pela internet, são todos bem-vindos. Antes de iniciar aí o nosso rito normal da reunião, primeiro queria dar um parabéns aí para todas as mães, né, pelo esse domingo aí, pelo dia das mães que se passaram, né, em especial quero mandar um abraço para minha mãe lá em Londrina, então espero que todos possam aí, quem pôde passar com as suas mães, ou se comunicar, né, e tenham esse dia aí de domingo. Então, também gostaria, sem precisar, eu acho que as pessoas se levantassem, eu vou fazer aqui, pedir a todos que a gente pudesse, antes de iniciar formalmente a reunião, respeitar aí um minuto de silêncio, mais uma vez tivemos aí, no período entre as nossas plenárias, né, plenária que gostaríamos muito, vi aí as falas animadas de todos, certamente também estou com muita saudade quando muitos falaram aí, gostaríamos muito de estar realizando essa reunião de forma presencial, e claro, assim que for possível pelas questões sanitárias, nós certamente estaremos fazendo, né, espero aí que grande parte possa se vacinar o mais breve possível, fico feliz de cada um que eu vejo sendo vacinado, e espero, como eu disse, logo, logo, mas para que a gente pudesse respeitar aí a memória de vários profissionais, de vários colegas, de vários amigos aí, que infelizmente foram vitimados aí pela Covid, e quero aqui, né, tivemos vários até, pessoas que são próximas ao CREA Paraná, mas, citando aí o nome do engenheiro Paulo Guimarães, falecido nesta madrugada aí de domingo para segunda, pessoa que teve uma trajetória no nosso sistema profissional, né, estava exercendo o cargo de diretor, presidente da multa nacional, né, autoridade nacional no nosso sistema profissional, então, citando aí o nome do nosso querido presidente da multa, esse enfalecido, gostaria aí de pedir a todos um minuto de silêncio, né, e eu acho que podemos ficar aí, mesmo sem estar em pé, cada um na sua crença, no seu espaço aí, respeitando aí, fazer esse minuto de silêncio aí, em memória do Paulo Guimarães, e estendendo a todos os profissionais, todos que, infelizmente, foram vitimados pela Covid ou outras enfermidades. Então, a partir desse minuto aqui, peço um minuto, e logo na sequência a gente começa com a nossa reunião, com a formalidade dela prevista. Então, peço a todos aí um minuto de silêncio. E aí 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 Bom, mas agora, formalmente, boa tarde, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, E aí E aí E aí E aí Muito obrigado pela presença, Joel. Só vou fazer aqui uma... Espero aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que também está participando. Então, Adriana, peço só que se verifique se há quorum e aí a gente já passa para o presidente Joel. Boa tarde a todos Boa tarde presidente Ricardo Boa tarde presidente Joel Informo que temos coro Estamos com 113 Conselheiros presentes Nessa sessão plenária Obrigado a nossa secretária Então Joel, não sei se você já está preparado Daí eu já passaria a palavra Agradecendo mais uma vez A honra de você poder Dar palavras iniciais Joel, está ok? Estou ok, estou aqui sim Ricardo Sempre à disposição Muito obrigado, passo a palavra para você Obrigado pela presença na nossa plenária Obrigado, obrigado Presidente Ricardo Uma boa tarde A todos os nossos conselheiros Saudar inicialmente O nosso presidente Ricardo É um prazer sempre Estar junto do CREA Paraná Mesmo que a distância Mas estamos juntos A gente está bastante feliz Saudar também o nosso Diretor estadual da Mútua O Júlio Russi Em nome do Júlio Saudar toda a diretoria Da Caixa de Assistência Do Paraná Saudar também Adriana Diretora Aí Adriana E em nome da Adriana Saudar todas as mulheres Que estão participando Também da nossa sessão plenária Conselheiras Ou funcionárias Do CREA Paraná Saudar também Os nossos representantes nacionais O Valmor Pietti Que foi coordenador Do CEDEM Do Colégio de Identidades Nacionais Até o ano passado Um grande abraço Para o Valmor Saudar O Ladaga Nosso presidente nacional Da ABENC Da Associação Brasileira De Engenheiros Civis Então em nome do Ladaga Em nome do Valmor Saudar aí todas as nossas Entidades de classe Aí do estado do Paraná Saudar também o Clodo Mir Nosso amigo Presidente da federação Hoje assinei aqui Um termo de parceria De stand Junto contigo aí Com a federação O contrato Assinamos hoje pela manhã Estava lá o seu nome Já assinado eletronicamente Também Esse contrato De um evento Que nós vamos ter Em breve No Paraná Não posso deixar de saudar Os meus queridos alunos Aqui Estou vendo dois aqui Deve ter mais alguns aí Estou vendo a Cris aqui Cris Tudo bem Cris O Charles aí também Tudo bem Charles Deve ter mais alguns Ex-alunos aí Na tela Que são tantas pessoas Aqui Eu professor Deitos aí também Eu não sou ex-aluna Mas estou morrendo de saudade Ah então tá bom A Suzelle Então vai como Vai como ex-aluna agora Vai morrendo de saudades Também Amiga Suzelle Saudar aí Todos aí Que estão Participando Desta Sessão plenária A gente Está Presidente Ricardo Atravessando Tempos difíceis Nesses dois últimos anos O número De Não só de brasileiros De maneira mais ampla Mas de profissionais Em particular Que foram Acomedidos aí Pela Pela Essa questão da Covid Ou pelas consequências Da Covid É um número Bastante significativo A gente Realmente Está sofrendo E perdendo Aí muitas Pessoas Muitos amigos Muitas amigas Aí quase que Diariamente Quem acompanha Lá o meu Instagram Deve notar Que quase Quase que Dia sim Dia não A gente tem Alguma homenagem Sendo feita De alguma pessoa Muito próxima Da gente Então Muito bem Colocado Esse minuto De silêncio Que foi feito Aqui inicialmente Não só Por todos Esses 400 mil Brasileiros Aí que Já perderam A vida Mas Pelos familiares Pelos amigos Que também Permanecem aqui Que também Estão Com certeza Sofrendo Bastante Tivemos aí No Paraná Inúmeras perdas Também A mais recente Engenheiro civil Deputado federal Esquiavenato Colega de turma Do Ladaga Se não estou enganado Não é Ladaga Acho que foi Teu colega de turma E Realmente Uma perda Muito grande Na engenharia Joel Sacanhou Ladaga E eu Hélio Camanducaia Também Joel Oi Hélio Camanducaia Ah O Camanducaia O Camanducaia Nós temos aí Números Profissionais Amigos nossos Aí do Do Paraná Que realmente Perderam a vida A gente fica Bastante Triste Com tudo isso Mas temos que Ir enfrentando Acreditamos que Agora com a vacina A gente vai começar A ter alguma mudança Aí um pouco mais forte Neste cenário Mas tirando Esse momento De reflexão Esse momento Mais triste E de lembrança Dessas pessoas queridas Vamos olhar para frente Vamos olhar o nosso Sistema Nosso sistema Participa diretamente Nessa questão Do enfrentamento Da pandemia A gente Sempre faz Uma menção E uma menção Merecida Os profissionais Da área de saúde Mas a engenharia Nesse Um ano Um ano e meio Aí ela tem atuado Fortemente Tanto nos hospitais Então A parte Da Controle da qualidade Do ar Para os nossos amigos Da mecânica Por exemplo Que é tão fundamental Nesse momento Da engenharia mecânica A questão da manutenção Dos equipamentos hospitalares A instalação A construção Dos hospitais De campanha E toda atividade Da engenharia Porque se nós Ficamos isolados Nós ficamos conectados Com internet Com energia E tudo isso Chegou com qualidade Na casa De todos nós A água Todo abastecimento E isso tudo Passa pela mão Da engenharia O pessoal Da agronomia A questão Da produção Que tem o seu ciclo Não parou Fundamental Para O desenvolvimento E as atividades Econômicas Do país A engenharia Como um todo Não para Recentemente Nós solicitamos A presidência Da república A inclusão De mais de uma área Da engenharia Como prioritária Nessa questão Do decreto Presidencial Que é a questão De inspeção Veicular Nós estamos Enfrentando problemas Em divisas Em alguns países Aqui da América do Sul Que os veículos Não poderiam circular Por conta De não ter Os atestados De inspeção Veicular Que são necessários Para esse transporte Internacional E muitas vezes Até de equipamentos Ou de produtos Hospitalares Então Com esse breve relato A gente também Quer agradecer A todos os profissionais Que de uma ou de outra Maneira Continuaram E a engenharia Continuou Muito forte A gente acompanha O número De ARTs Registradas No ano De 2020 O ano Da pandemia E esse número Não caiu Ele foi igual Aos anos anteriores Uma pequena variação Para menos Mas uma variação Que diria Dentro da normalidade Então Com o número De anotações Que foram feitas Fica De maneira Formal A participação Da engenharia Nessa atividade Então é importante Destacar A todos os nossos Profissionais Todas as nossas Empresas De engenharia Euclésio Você que acompanha Muito aí As empresas Os cuidados Que as empresas Estão tomando Muitas vezes Aumentando Os seus custos Operacionais Para garantir A segurança De todos os Profissionais Que atuam Nos seus canteiros De obras Nas suas atividades Então a engenharia Está participando Fortemente Desse enfrentamento Todo a nível Nacional A nível Internacional E olhando O nosso futuro Aqui Falando para os Conselheiros Para os presidentes De entidades Nós vamos ter Agora Nas duas próximas Semanas Duas atividades Importantes Aqui em Brasília Nós temos Na semana que vem O colégio de presidentes Começa na terça-feira O presidente Ricardo Vai estar aqui Nesta reunião Do colégio de presidentes Entre outras pautas Relevantes Nós vamos ter A eleição De dois diretores Nacionais Da Mútua Que são eleitos Pelo colégio de presidentes E na semana seguinte Nós vamos ter Também A nossa plenária Que excepcionalmente Também começa Na terça-feira E termina na quinta Nós antecipamos Um dia Para atender O calendário eleitoral E não convocarmos Plenária Extraordinária Para atender Essa demanda Da Mútua Da eleição De três diretores Nacionais Da Mútua Contemplando o time De cinco diretores Nacionais Que vão ser eleitos Para um mandato De três anos Iniciando em agosto E desses cinco diretores Nacionais O plenário Também elege O presidente Da Mútua Então Ato contínuo A eleição Dos cinco diretores Nós temos A eleição Do presidente Da Mútua Então nós vamos ter Duas semanas Com bastante atividade Aqui em Brasília Como falei A plenária Para quem acompanha Ela vai ser terça Quarta e quinta Para a gente Racionalizar E não chamarmos De uma plenária Extraordinária Para realizar Essa eleição Da Mútua Também temos Muitas atividades Aqui do plenário Que interessam Diretamente Principalmente As nossas entidades De classe Nós estamos Para ser aprovado Na realidade Já foi submetido Ao plenário Já foi aprovado Pelo conselho diretor Do Confeia O edital Para patrocínio Para liberação De recursos Para patrocínio De eventos Eventos Das entidades Regionais Eventos Das entidades Nacionais Esse processo Está impedido De segunda Vistas Com um conselheiro E ele tem Até a próxima Plenária Para apresentar Então a gente Vai com certeza Votar E de uma Ou de outra Forma Com alguns ajustes Vai ser aprovado Essa liberação De recurso Para as nossas Entidades De classe Sobre o formato De patrocínio E a novidade Que tem Neste edital Assim mais Forte É que está previsto A realização De eventos Tanto eventos Remotos 100% Virtuais Como eventos Como eventos Híbridos E com Ou eventos Presenciais Então está previsto Neste edital Essas duas Possibilidades De atendimento Também na última Plenária Nós tivemos Uma aprovação Importante Que é um marco Importante Aqui do Confeia Nós aprovamos Uma nova Novos parâmetros Para a questão Da quantidade De diárias Que pode ser recebido Por todas as pessoas Que recebem diárias Do Confeia Sejam Conselheiros Federais Sejam Presidentes De entidades Sejam Presidentes De creia Seja Presidente Do Confeia Nós estabelecemos Um limite Do número máximo De diárias Que podem ser pagas Por mês E isso também Vai sair Uma regulamentação Para todos os creias Isso é uma Exigência Da Controladoria Geral da União E nós estamos Também equacionando E atendendo Esta demanda Outra demanda Importante Presidente Ricardo As nossas Atividades No Congresso Nacional O Congresso Nacional Está retomando Suas atividades De maneira presencial Já tem bastante Atividade presencial No Congresso Nacional E nós estamos Fortalecendo A nossa Assessoria Parlamentar Para Atuarmos Mais fortemente Naqueles projetos Que nós queremos Que sejam Aprovados Como também Em projetos Que nós não queremos Que sejam Aprovados Uma coisa Importante Que nós temos É o projeto De alteração Da lei 5.194 Esse projeto Está com Uma relatoria De um deputado De Minas Gerais Do deputado Rodrigo Correia E nós já fizemos Uma reunião Com o deputado E ele Já encerrou O prazo Para emendas Agora só A relatoria Do deputado Que pode alterar O projeto E nós vamos Fechar com ele E ele se comprometeu A atender As demandas Que o Confeia Apresentar Ao deputado Para alterações Da lei 5.194 Duas questões Que foram encaminhadas Pela presidência Da república Uma Nessa questão Desse projeto De lei Uma nós estamos De acordo Que é A federalização Do plenário Do Confeia Então nós temos A proposta De 30 conselheiros Federais E vão ser Um representante De cada estado Então 27 Conselheiros federais Os dois representantes De instituições De ensino Um do grupo Agronomia E outro do grupo Engenharia E um representante Do grupo Tecnólogos Então nós vamos Ter 30 Conselheiros federais É a proposta Que está No Congresso Nacional E que nós Aprovamos aqui No plenário Do federal E tem um outro item Que foi colocado Pelo governo federal Que nós já estamos Acertando Já conversamos Com o deputado Para sair do projeto Ser alterado Que é a questão Da entrada De empresas E profissionais Estrangeiros Isso foi colocado Pelo ministro Da economia E como nós já dissemos Anteriormente Até na época Do processo eleitoral A gente Era contrário A essa Proposta Do governo federal Mas como foi Encaminhada Nós iríamos procurar Alterar Ao longo Do curso Do projeto Dentro do Congresso Nacional Então como a Relatoria É de um deputado Parceiro Nosso Deputado muito Parceiro Do CREA Minas Gerais E muito parceiro Do CONFEA Nós temos bem Encaminhado Essa negociação De alterações E outras Que nós podemos Colocar Porque como eu disse Agora o prazo Para a emenda Já encerrou Agora só O relator Que pode apresentar Emendas E ele só vai Apresentar Alterações Ou emendas Que forem Acordadas Com o CONFEA Com o sistema Aqui como um todo Então isso É um dos projetos Importantes Temos no campo Da agronomia Um projeto Que a gente não quer Que seja Aprovado Que é a questão Da zootecnia Que seria uma perda De atribuição Dos engenheiros Agrônomos Isso a gente está Alinhado Inclusive com o Conselho Federal De Medicina Veterinária Amanhã a gente vai Ter uma reunião Com o Conselho Federal De Medicina Veterinária Para que a gente Possa Fazer os ajustes E evitar Que esse projeto Seja aprovado Estamos trabalhando Também para a derrubada De alguns Vetos Do presidente Da república Dentro da nova Lei de Licitações Ela teve alguns Avanços Mas algumas questões Que nós entendemos Como importantes Foram vetadas Pelo presidente Da república E nós estamos Trabalhando em conjunto Com a SEBIC Em conjunto Com a ANETRANS Em conjunto Com a Brasinfra Para fazer A derrubada Do veto Do presidente Da república Em relação A alguns pontos Da nova lei De licitações Então também É um projeto Já esse já não é Projeto de lei Já é lei Só que tem os vetos E ainda está Dentro do prazo Para que a gente Possa fazer Essas alterações Então São três exemplos De temas No Congresso Nacional Que a gente Está extremamente Preocupado Que a gente Está acompanhando De maneira Muito próxima Saindo do Congresso Nacional Indo para a nossa SOEA Presidente Ricardo Acho que é do conhecimento De todos os senhores Já tomamos a decisão Que no ano de 2021 Não teremos A SOEA Presencial Ela será Virtual Vai ser a SOEA Connect E ela vai ser Inteiramente virtual Vão ser três dias De SOEA Inclusive a abertura Será virtual A abertura Será agora Em julho Desculpe A abertura Não O lançamento Desculpe O lançamento Será em julho E a SOEA Connect Será no mês de setembro E será integralmente Virtual Nós temos aí Expectativa muito boa De participações Por exemplo Na abertura A gente está negociando Para que tenha A participação Do secretário-geral Da ONU Para ele fazer A abertura Da nossa SOEA Ele que é engenheiro Engenheiro português Filhado A ordem Dos engenheiros De Portugal E é o secretário-geral Da Organização Das Nações Unidas E a gente está Negociando Para que ele Faça a abertura Da nossa SOEA Connect Então nós vamos trabalhar Com esse projeto Para esse ano E temos o compromisso De se em 2022 Tivermos condições De realizar Uma SOEA Presencial Ela será realizada Em Goiânia Esse é o compromisso De permanecer A sede Em Goiânia Essa SOEA Connect Nós estamos Como ela é virtual Quer dizer É irrelevante Aonde ela está sendo feita Nós estamos montando Um estúdio Para SOEA Connect Dentro do CREA Goiás Para esse ano Já termos o apoio Do CREA Goiás E se for presencial Em 2022 Ela continuaria Em Goiânia Em 2022 Nós vamos ter também O Congresso Nacional De Profissionais Que daí provavelmente Seria em Goiânia também Mas depende Da evolução Da vacinação E do quadro Da pandemia Que nós temos A nível Nacional Então é importante Também esse destaque Da nossa SOEA Connect Eu já assumi O compromisso Também Com o presidente Ricardo De participarmos Não só na semana De engenharia virtual Que é revisada Pelo CREA Paraná Como também No IPEC E se tiver a possibilidade De ser presencial A gente também Vai estar Presencialmente O ano passado Quando nós tivemos A participação Nessa semana De engenharia virtual Eu tinha também Esse compromisso Com o presidente Ricardo E eu não compareci De maneira estranha Eu desapareci Presidente Ricardo Mas na época Eu não quis divulgar Mas agora A maioria já deve saber Porque eu estava Com Covid Naquela época Então eu estava Passando realmente Muito mal Naquela semana Inclusive Cheguei a ficar Hospitalizado Mas felizmente A gente conseguiu Se recuperar E se recuperar Bem Então foi Um sumiço Estratégico Naquele momento Nem tinha condições De viajar Naquele mês Era começo de novembro Na primeira quinzena De novembro Mas temos Esse compromisso Então de participar Destes dois eventos Além de outros Eventos No Paraná E para finalizar Um pouco Da parte internacional Nós temos aqui O Ladaga Que como Conselheiro Federal Presidente da BEM Que participou Bastante tempo Da Cian Ladaga Agora foi retomado Com força Nós Estamos participando Ativamente No Ministério Das Relações Exteriores Nós temos Uma aproximação Muito grande Com o Ministério Das Relações Exteriores E o Ministério Praticamente Toda semana Nós fazemos Uma reunião No Ministério Sobre a Cian E está sendo Fechado Oficialmente O famoso Acordo Marco Que já Foi finalizado Pela parte Das entidades Em 2015 Mas está sendo Fechado Pelos governos Agora Porque há uma pressa Por conta Daquele acordo Com a União Europeia Para que possa ser Feita essa integração E o Ladaga Que acompanhou Há muito tempo Te dou uma chance Para dizer Qual o país Que está criando Dificuldade Para Para fechar o acordo Que está querendo Rediscutir tudo De novo Argentina Como sempre Argentina Quer rediscutir Tudo de novo Então Não faz mais sentido O assunto Já foi discutido Rediscutido Durante muito tempo Então Mas aí é um problema Agora que não é mais nosso Nós estamos como consultor Do Ministério das Relações Exteriores Eles só querem o nosso aval Os consultados Se nós estamos de acordo Com a manutenção Da proposta Nós confirmamos E queremos que saia o mais rápido possível Esse acordo De integração Aqui Do Mercosul A gente também Aprovou um plano De inserção internacional Do Confeia Nós estamos atuando Fortemente Com países Da comunidade De língua portuguesa Porque tem um número Grande de empresas Principalmente Euclésio Que tem interesse Nos países Da comunidade De língua portuguesa Especialmente Com Angola Com Moçambique Com a própria Cabo Verde Porque ali tem Uma questão estratégica De outros acordos Cabo Verde Apesar de ser uma ilha Um país muito pequeno Mas ele tem Um acordo comercial Com a África Com o mercado De quase 500 milhões De pessoas Então abriria Uma oportunidade Via Cabo Verde Muito interessante E também No mercado americano Eles também Têm acesso livre Ao mercado americano Então tem Um posicionamento Estratégico Por isso Que nós estamos Muito próximos Do governo De Cabo Verde Do embaixador Que já participou Inclusive De um colégio De presidentes O presidente Ricardo Acho que estava Nesse colégio De presidentes No início do ano O embaixador De Cabo Verde Participou conosco Para auxiliar Nessas negociações Que estão sendo Acompanhadas também Pelo Ministério Das Relações Exteriores Do Brasil Pelo Itamaraty Então a gente tem Essa participação Bastante intensa E para finalizar Essa rodada internacional Nós temos O Brasil passou A ser o membro Nacional oficial Da FEMOI Da Federação Mundial De Associações De Engenharia Que é um órgão Ligado A Unesco É o representante Oficial da engenharia Na Unesco E aí Consequentemente Na ONU Que fala Oficialmente Pela engenharia A nível mundial O Confeia Não era O parceiro nacional Do Brasil Era uma outra Entidade E na Assembleia De 2019 Da FEMOI A pedido Do Confeia Foi feita Essa troca E aí O Confeia Passou a ser Um membro Nacional Com direito A voz E voto Da Inassembleia Da FEMOI E o outro A outra entidade Passou a ser Apenas Com direito A voz Mas sem direito A voto Na entidade E considerando Que cada país Só tem um voto Pode ter duas Entidades filiadas Mas apenas Um voto Então o voto É do Confeia Agora em outubro Vai ter a mudança Da presidência Eles elegem O presidente Sempre dois anos Antes Eles têm essa figura As entidades Internacionais Fazem uma eleição Antecipada Sempre do presidente Então o presidente Que está assumindo Em 2021 Ele foi eleito Em 2019 Agora em 2021 Nessa assembleia Que vai ser Na Costa Rica Vai ser eleito O presidente Que vai assumir Em 2023 Eles sempre fazem A eleição Dois anos Antes E esse presidente Eleito Já acompanha E quem está assumindo É o É um engenheiro Português Foi presidente Da Federação Europeia Da FEANI Federação Europeia De associações De engenheiro O José Vieira Que foi vice-presidente Da Ordem Dos Engenheiros De Portugal Então ele está Tomando posse Agora na FEMOI Em outubro E aí existe A composição Da diretoria Executiva Da FEMOI Que tem 11 membros De todo mundo E essa diretoria Executiva 2021-2023 Vai ser eleita Nessa assembleia E aí Por que eu estou Falando tanto disso? Porque o CONFEIA Está pleiteando Uma dessas 11 diretorias O CONFEIA Quer participar Efetivamente Na diretoria Da FEMOI E nós estamos Com uma candidatura Inscrita Com aval Do plenário Do CONFEIA E aí É o presidente Do CONFEIA Que é candidato E estamos trabalhando Fortemente Com os parceiros Internacionais Nós conseguimos Já apoio Dos países Africanos Conseguimos De toda a Europa Ocidental Da Austrália Conseguimos Esse apoio E parte Do Oriente Médio Então a gente Acredita Que A gente vai ser E aqui América do Sul Também Aqui América do Sul Inclusive da Argentina Paraguai Do Uruguai Nós temos Este Apoio Então a gente Está bastante Otimista De que seremos Eleitos Para representar O Brasil E o CONFEIA Também nessa Diretoria Executiva Da FEMOL No mais Presidente Ricardo Acho que já me estendi Um pouco Sei que a pauta Da plenária É longa A gente conhece Bem como é que funciona A plenária E eu finalizaria E ficaria à disposição Para eventuais Perguntas Ou detalhamento Do que nós falamos Ou de assuntos Que não abordamos Se for o caso E se tiver esse tempo Presidente Ricardo Fica a seu critério Mas dizendo Que estou com saudades De todos os senhores E das senhoras De a gente estar Presentes Pessoalmente E poder dar Aquele abraço Bem carinhoso Em cada um De vocês Espero que em breve A gente possa Fazer aí Esse Encontro E a gente possa Estar juntos Na plenária Do CREA Paraná E em outros eventos Que possam Estar ocorrendo No mais Agradeço a oportunidade Presidente Ricardo Desejando saúde E dentro do possível Vacina Para todos Alguns já tomaram Eu tive o privilégio De semana passada Tomar Essa vacina Foi o dia do aniversário Não é, João? Ganhou de presente Foi o dia do aniversário Fiz 60 anos E a minha Minha principal Atividade do dia Foi entrar na fila Da vacina Fiquei três horas Na fila da vacina Mas não saí De lá Sem tomar vacina Já no primeiro dia Que tinha possibilidade Não sabe De importância E até por ter passado Por um período difícil Com a COVID A gente já sabe Das dificuldades E dos riscos E finalizando agora Aqui na telinha Meu amigo Oswaldo Danione O famoso Botinha Que foi meu vice-presidente Grande abraço, Danione Obrigado pela presença também Ricardo, é isso Fico à disposição Obrigado Para começar o ritmo da plenária Eu vou pedir licença Que eu vou Ter que Desconectar aqui Que tem outras atividades E reuniões Eu estou aqui no Confeia Temos outras atividades E reuniões Aqui na tarde de hoje Mas fico ainda A tua disposição Se é necessário Algum esclarecimento adicional Abraço a todos Obrigado Presidente Ricardo Muito obrigado Joel Nós é que agradecemos A tua presença Sempre esclarecendo Você representando E tendo agora Os resultados De todo um trabalho De fundamentação Da busca de credibilidade De tudo que você mencionou De como a gente percebe A diferença Do nosso Conselho Federal Sendo respeitado No Congresso A nível nacional A nível internacional Nas suas representações E isso é fruto Do teu trabalho Então Parabenizar E sempre também Agradecer Que você Mesmo aí Na tua agenda pesada Eu sempre Estive esses dias No Comitê Mulheres Aqui do CREA Paraná Aquela CPAR Que a gente estranhou Porque a primeira notícia O que houve com o Joel E tal E depois Claro A gente soube lá E muito compreensivo Mas a segunda CPAR Que contamos Com a tua presença Agora A expectativa Inclusive com a vacinação Você está imunizado Que a gente fica feliz Vendo cada um Sendo imunizado Parabéns aí Pelo teu aniversário Que cumprimentei Mas faço aqui ao vivo Mesmo passado aí Vou pedir a permissão Estou vendo que o Ricardo Vidiniche ali Vidiniche está querendo Fazer uma pergunta Nós temos uma pauta Bem extensa Joel Muita coisa Como você disse Temos vencido Os desafios De trabalhar Nesse estilo Com a distância A nossa plenária Hoje é 140 Deixou 113 Estou com 140 Então é muita gente Mas temos conseguido Vencer os desafios Assim como o nosso Conselho Federal De sermos produtivos Entregar qualidade Para os nossos profissionais Representar bem Então Vidiniche Eu vou Já que você levantou a mão E foi ligeiro Eu vou dizer o seguinte Você vai ser o único A perguntar Eu vou dar essa Honra aí para você De fazer uma pergunta Pedir para o presidente Talvez que se ele Possa ser aí Claro direto Para te responder Para a gente começar A plenária Porque temos uma pauta E temos muitos assuntos aí Que são importantes Para os profissionais Então Vidiniche Já que você foi Gatilho ligeiro aí Com a mão Te deixo aí A honra de fazer Uma pergunta Representando a nossa plenária Para que a gente possa Dar prosseguimento E agradecer ao Joel Que vai continuar Dentro possível E caso a gente precise Depois faz alguma Intervenção com ele Vai lá Vidiniche Por favor Só Vidiniche Vidiniche Se não era a pergunta Então perdeu a oportunidade Porque Conseguiu? Então vai lá Vidiniche Um minutinho Parabéns aí Pelas suas iniciativas No Confeia É mais um pedido Existe uma MP1031 Que é a privatização Da Eletrobras É um assunto Que eu colocarei hoje Na plenária Nossa aqui É um breve Resultado Sobre A questão Da privatização Da Eletrobras Que eleva Demasiadamente Os preços Da energia Dos regimes De gotas Que são as usinas Já depreciadas E pagas Então elas não Agregam valor De engenharia Novo E só agregam Preço Então nessas condições Nós gostaríamos De recomendar Que o Confeia Tivesse um posicionamento Contra essa privação Da maneira Como ela está sendo feita Basicamente é isso Muito obrigado Obrigado Conselheiro Ricardo Antes de lhe responder Eu queria só Corrigir uma falha minha Presidente Ricardo Que a gente nunca Pode esquecer De cumprimentar Os conselheiros federais Então nós temos aqui A conselheira Marcia Laino Que eu vi aqui no chat Que é Junto com o Daniel Galaface Fazem a representação Da agronomia Aqui no plenário Temos o conselheiro Luqueze Junto com o conselheiro Adriel Que representam As instituições de ensino De agronomia De todo o Brasil Aqui no plenário Do federal E também temos Um terceiro conselheiro federal O conselheiro William Que é o suplente Do conselheiro Bittencourt Representando as escolas De engenharia Ainda espero ver em breve Vou ter que combinar Com o conselheiro Bittencourt E daí faço a questão Da sua presença aqui Presidente Ricardo Uma sessão plenária Que a gente tenha O presidente do Confeia Junto com o presidente Do CREA Paraná E três conselheiros federais Na plenária De 18 conselheiros federais Que honra hein Joel Vamos ver se a gente empata Para você desempatar Porque daí o Paraná Dá quatro votos Vai ser é Vai ser muito Muito bacana E se der um voto de Minerva Daí o Paraná Vai ter quatro votos Mas normalmente Quando é voto de Minerva Eu não gosto muito não Porque normalmente O assunto é polêmico Aí você agrada a metade E desagrada a outra metade Isso sempre surge Mas então queria saudar Os nossos conselheiros federais Me parece que é só a Márcia Que eu vi aqui Que nesse momento está presente Mas também Daniel Galafassi E Luquez O Adriel e o William Que são grandes parceiros E estamos juntos Nessa caminhada E Ricardo Só para te deixar Bem tranquilo E você pode falar isso Publicamente Desde 2018 Quando nós assumimos O Confeia Nós tiramos uma decisão Plenária Contrária A privatização Do sistema elétrico brasileiro E ela é ampla Não é uma questão Apenas da Eletrobras É do sistema Eletrobras como um todo E nós tomamos Essa posição contrária Por entendermos Que é uma área estratégica A energia Para a soberania nacional Esse é o primeiro ponto Segundo ponto Boa parte Da pesquisa Da ciência Da tecnologia Que é feita Nessa área Nós temos centros De pesquisa Por exemplo Da CHESF Muito importantes Para o desenvolvimento Tecnológico do país E isso dificilmente Seria mantido Se forem Empresas estrangeiras Que forem As proprietárias Porque não há O interesse deles Desenvolver aqui no Brasil E o terceiro ponto Que isso poderia Viabilizar Boa parte Da indústria nacional Porque as especificações Dos produtos Que seriam utilizados Por esses eventuais Novos proprietários Poderiam beneficiar As empresas Nos países de origem E não as empresas Brasileiras Então isso poderia Provocar Também Um desequilíbrio Em outros setores Da indústria elétrica Da indústria mecânica Brasileira Que poderia Sofrer Por consequência Que aparentemente Não tem nada a ver Com essa Questão De uma eventual Privatização Do sistema elétrico Brasileiro Mas isso afetaria E a gente sabe Que afetaria E muito Então nós Tomamos Essa posição Contrária E aí a gente sabe Que entra Medida provisória Sai medida provisória Entra projeto de lei Sai projeto de lei E no Congresso Nacional É isso mesmo É uma casa De negociação A gente tem que estar Muito atento Porque os projetos São arquivados E de repente Entra um projeto novo Ou projetos Que estão paralisados De repente Começam a tramitar Rapidamente Isso depende do interesse Da casa Do Congresso Nacional E também Da própria Presidência Da República Então a gente Está muito atento Mas tem uma posição Oficial Do plenário Do Confeia Contrário A privatização Do sistema elétrico Não é uma posição Contra qualquer Privatização Específico Do sistema elétrico Por entender Que ele é estratégico Para o desenvolvimento Nacional Claro que a gente Sabe que tem setores Que eventualmente Mesmo do sistema elétrico Poderiam inclusive Ser privatizados Mas não no formato Que aí está Então teria que ser Rediscutido Esse formato Para a gente ter Algumas garantias Como por exemplo A parte de ciências Tecnologia Como garantias À indústria nacional Que não seria Prejudicada Então algumas questões Que precisariam Ficar previamente Estabelecidas E além de tudo isso Os valores envolvidos Porque você já ter Usina que está depreciada E você colocar ela Novamente na questão Tarifária Ela vai ficar Bastante complicado Então a gente sabe Que o reflexo Vai ser grande Em todo o Brasil Para toda a população Então a gente tem Uma posição Fechada nessa questão Do sistema elétrico Não estou falando Genericamente De todos os setores Estou falando Especificamente Do setor elétrico E no formato Que está Mas estaríamos abertos Sim a negociar Com o governo Na posições alternativas Mas a gente sabe Que no Congresso Nacional Não é fácil Barrar às vezes Algumas propostas Porque tem Muitas negociações Em paralelo E às vezes O jogo de interesses É grande Legítimo Mas é grande Que acaba ocorrendo Ok Conselheiro Ricardo Seria isso Então nesse momento Vi agora aqui A conselheira Márcia Laino De visual novo Márcia Como disse Tem que me desculpar Porque conselheiro federal É conselheiro federal A gente não esquece nunca Não esquece nunca Obrigado Márcia Presidente Ricardo É isso Estou à disposição E assim que se iniciar A plenária Vou pedir licença Que eu vou Me desconectar aqui Obrigado E abraço a todos Obrigado Joel Mais uma vez Quero agradecer Tua presença aqui Fazendo toda essa exposição Dando esse tempo Que a gente sabe Que é precioso Para o presidente Do Conselho Federal Sempre nos representando Muito bem E além disso Joel Sempre a gente Trocando opinião Do Paraná Você nunca Esquecendo Porque aqui A gente tem uma diferença Em todos os outros estados Você diz Presidente Joel Se sinta em casa Não Aqui é a sua casa Então se já está em casa Fique à vontade Joel Eu vou dar continuidade Aqui à plenária Então obrigado Se você quiser Só me permita Ricardo Isso causou ciúmes No colégio de presidentes Mas eu declarei Que o único presidente De creia Que ia ter o meu voto Era você Pois é Eu sei disso Tem essa honra Olha Enorme honra Muito obrigado Obrigado por essa honra Então Muito obrigado Mais uma vez Pela tua presença Aqui na nossa plenária Fique à vontade Nós vamos dar prosseguimento Aqui que temos uma pauta extensa Obrigadão Joel Estaremos semana que vem Discutindo as boas pautas Como você falou Colégio de presidentes A partir de terça-feira Estaremos aí Na pauta extensa Trabalhando junto Certamente podemos conversar Não é Joel Um abraço Com certeza Obrigado e abraço a todos Tchau tchau Vou passar aqui Para a nossa secretária Então Para que a gente continue A pauta Com os itens previstos Justificativas de conselheiros Por favor A nossa secretária Justificaram as ausências Nessa sessão plenária Os seguintes conselheiros e conselheiras Conselheiro Almir Antônio Guinoato Convocada suplente Flávia Gisele König Brum Conselheiro Paulo Rogério Porzowski E o suplente André Luiz Trentin Escremin Conselheiro Stefano Chigueiro Mitamura Convocado suplente Henrique Alves Pereira Neto Conselheiro Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha Convocado suplente Marcos Vinícius Bernardo Marcos Vinícius Bernardo Miguel Conselheiro Carlos Henrique Gonçalves Treviso Convocado suplente Francisco Granzieira Jr. Conselheiro Leandro Diogo Apelt Convocado o suplente Alexandre Hoffmeister Conselheiro Alex Godoy da Silva Convocado o suplente Celso Massaúca Conselheira Neide Fabiola Balareso Giarola Convocado o suplente Ricardo Antônio Ayub Conselheiro Benedito Alves dos Santos Jr. Convocado o suplente José Luiz de Souza Conselheiro Ricardo Bertoncel Convocado o suplente Rafael Zamudeschi Conselheiro André Luiz Tomazzoni Convocado o suplente Tiago Aurélio Lorenzetti Essas foram as justificativas para essa sessão plenária Obrigado a nossa secretária Algum outro conselheiro quer fazer registro Além dos que foram já especificados Alguma diferença de informação Se não houver nenhuma Informação adicional Gostaria de colocar em votação aí Esse registro destas Justificativas Então se não houver nenhuma manifestação Contrária Por chat ou por voz Nós damos por aprovados Todas as justificativas que foram lidas Pela nossa secretária Então senhores conselheiros Senhoras conselheiras Continuando nos nossos itens Discussão e aprovação De atas Foram encaminhadas duas atas Até confirmo aqui com a secretaria A nossa secretária Ana Barney aqui Assessorando Ela me informou Que foi encaminhado Então com a devida antecedência As atas das sessões plenárias 984 e 985 984 se não me engano é aquela Até que foi ocorrida em dois dias Então em duas etapas Iniciada no dia 25 E depois concluída no dia 28 de janeiro Deste ano E a 985 do dia 23 de fevereiro Então senhores conselheiros Se houver alguma manifestação Em relação à ata Por favor Com essas duas atas Nós estamos devendo só uma Não é isso Só com a 986 Visto que estamos na reunião 987 Senhores conselheiros Senhoras conselheiras Não estou vendo nenhuma manifestação Aqui de retificação De informação Em relação às atas Então novamente Gostaria de colocar em votação Caso não haja nenhuma oposição Através do chat Ou por voz Então consideramos aprovadas Essas duas atas 984 e 985 Então fique anotado Registrado aí A aprovação dessas duas atas Conselheiros Como sempre aí Com relação As nossas correspondências De praxe A gente faz Uma passada aqui Sobre as correspondências Que foram encaminhadas Se alguém Quiser fazer um destaque Gostaria de fazer um destaque No item 1 Do 3, 4 Correspondências expedidas Uma correspondência expedida Pela presidência Essa é uma correspondência Que foi encaminhada Para os 399 municípios Do estado do Paraná Foi dado Todo um trabalho Também por imprensa Um trabalho No nosso site De comunicação E de divulgação E essa carta Ela teve aí O propósito De dar continuidade A um processo Da agenda parlamentar E nesse caso Lembrando os prefeitos Que recém ingressaram Que os nossos profissionais São muito importantes E os quadros técnicos Das prefeituras São fundamentais Para que os projetos Possam ser realizados Adequadamente Então Faz parte de um conjunto De atividades relacionadas À agenda parlamentar Nós havíamos nos proposto A fazer E agora Foi concluída Essa ação Será dado continuidade Da agenda parlamentar Nos próximos meses Junto com as entidades De classe Visitando alguns prefeitos Algumas associações De municípios Então Da parte da presidência Era esta A correspondência Que eu gostaria De dar destaque Está em tela Eu acho que Passando para os conselheiros E ficamos abertos A alguma outra Correspondência Ou outra informação Se não houver Nenhum pedido Fica sempre o registro Aí das correspondências E caso os conselheiros Queiram depois Também da reunião Solicitar alguma informação Ficamos à disposição Não estou vendo Nenhum pedido Então gostaria De avançar na pauta Passando aí Para a questão De comunicação No extra pauta Deixa eu confirmar Aqui com a nossa secretária Com a Ana Barna Que não há nenhuma No extra pauta Então Agora sim No item 4 Comunicados Aí eu peço aí Para os que Se inscreveram São dois comunicados Aqui que a mesa Tem de informe Que Do nosso Chanceler do mérito Me parece O Edson Dallavec Edson se você puder Já se preparar E na sequência O Ricardo Como de praxe Peço Dentro do que está No regimento É previsto Dois minutos Mas A presidência aqui Vai tolerar um pouquinho É claro Mas solicitaria Que os dois Que vão apresentar Pudessem ser Bastante objetivos E tentar respeitar Um tempo necessário Edson Você está pronto? Já tem a condição De apresentar? Por favor Tudo pronto Senhor presidente A palavra está com você Edson Ok Obrigado Senhor presidente Boa tarde A todos Aos membros da mesa A nossos conselheiros Conselheiras O que eu tenho a dizer É rapidinho Juro Jurei A secretaria-geral Que não passaria Dos dois minutos É comunicado Da comissão de mérito Lembrando a todos As câmaras Especialmente De que até o dia 30 de junho Nós estamos lá Na comissão do mérito Esperando Ávidos Para receber As indicações Dos nomes Aí escolhidos E indicados Pelas câmaras Especializadas Quanto a A serem laureados Pela medalha Do mérito Livro do mérito E menção honrosa Para pessoas Jurídicas Queria destacar Então E até talvez Fazer um alerta Para nossos gerentes Todos Tantos regionais Quanto dos nossos Departamentos Que essas indicações Via de regra E sempre serão Deverão ser Oriundas E passar pelas Câmaras Especializadas Eventualmente Uma entidade De classe Ou até algum Conselheiro Assim que Tenha chegado Recentemente Não saiba Do procedimento E talvez Até tente Indicar De forma direta A secretaria Geral Ou a própria Comissão E o que a gente Reitera Então É que Esse procedimento Deve acontecer Sempre através Das câmaras Especializadas E qualquer dúvida Que tenham Por favor Se comuniquem Diretamente Com os assessores Das câmaras Que estão Capacitados Para esclarecer E tem contato Direto com a nossa Assessoria Aí na comissão Do mérito Então Só lembrando A todos Que dia 30 De junho A gente Está aí Na expectativa De receber Essas indicações Era isso Muito obrigado E que tenhamos Então a participação Das câmaras Através Dos seus conselheiros Obrigado Senhor presidente Muito obrigado Edson Agradeço Também A objetividade Você ficou Exatamente Dentro do tempo E lembrando Realmente É um Devido momento De homenagem E como você Ressaltou Pelo devido processo O Vidinich Está Já Aposto Vidinich Para fazer a apresentação Também pediria Compreensão Para tentar Ser objetivo E como sempre Se tiver algum material Adicional Edson Também Sempre será encaminhado Pela secretaria Para Os nossos conselheiros Então Vidinich A palavra está com você Senhor presidente Agradeço O espaço Boa tarde A todos Conforme Eu já Antecipei Um pouquinho Na conversa Com o engenheiro Kruger Nós estamos Preocupados Com o aumento Do custo De energia Então em junho De 2021 Será Proferido O valor Do reajuste Tarifário De 2021 Da Coppel Que chegou Em 9,67% Isso porque Foram diferidos Uma série De valores Para o próximo ano E um dos itens Que eu citei Lá Que preocupa É o aumento Do custo De energia Que esse ano Não teremos Mas Nas projeções De privatização Da Eletrobras O custo Do valor Das usinas De cotas Se ela puder Passar mais Duas transparências Aumenta De Duplica O valor E essa energia Representa Representa algo Devei várias dúvidas Para dar apoio Para dar apoio E o que tiver De material A mais Caso necessário A secretaria Distribui Obrigado Pela sua apresentação Agora Do conselheiros Me parece Me parece que ele Não está presente Já se tivesse Se quisesse Fazer a manifestação Me parece Que ele não está Na sala Então aqui O presidente Fez a comunicação E fica o registro Ok Senhores conselheiros Então Com este Me parece que Era a última Comunicação Que foi feita Previamente Dentro do que está Previsto no regimento E agora Passaríamos Então a ordem Do dia Com Os relatos De processo Primeiro Claro Os assuntos Para homologação Como de praxe E depois Os protocolos De processo Que vão para a votação Mas antes de iniciar Em reunião Anterior Eu fui pedido Uma informação Sobre aquela Condução De abstenção Então Peço aí Que o Doutor Robson Se estiver presente O nosso Procurador Doutor Robson Se puder Se tiver Por favor Daqui a pouco Abrir o microfone Informar então Os nossos Conselheiros Que foi feita Uma solicitação Pela secretaria Aqui Da plenária Para que houvesse Então Um parecer jurídico Em função disso Para que a gente Pudesse confirmar Aquela situação Que foi perguntada Em relação Às abstenções Para que a gente Confirmasse Os procedimentos E a mesa Deixasse claro O procedimento Que ela Adotará Em relação Às abstenções Doutor Robson Está presente Poderia fazer E de preferência Se puder Um breve relato Sem precisar Fazer o parecer Tentar resumir A ideia Os procedimentos Está presente Doutor Robson Sim Sim Presidente Conteúdo Basicamente Essa Sistemática Das abstenções No processo Administrativo Que é onde Se aplica A atuação Dos conselheiros Quando a gente Está julgando Processos No plenário Câmara E tudo mais A gente está tratando De processo Administrativo Então O diploma legal Que vai reger Essa Sistemática Das abstenções É a lei Do processo Administrativo A lei 9784 De 99 Ela vai se referir No artigo 18 Inciso 1 Que estão impedidos De atuar No processo Administrativo Aqueles que Tenham interesse Direto Ou indireto No resultado Do processo A lei Não conceitua O que é Esse interesse Tanto De forma Mediata Como imediata Direta Indireta Ela só fala Que os interessados Devem se abster De atuar Nos processos De causar Nulidade Então A gente tem Um conceito Jurídico Mais ou menos Indeterminado Que é Esse interesse A gente tem Que interpretar Então Propus O presidente Uma fórmula Que eu entendo Adequada Para segurar Tanto os interesses Do conselho Quanto do próprio Conselheiro Que está votando No processo Seja um processo De prestação De contas Seja um processo De convênio Seja um processo Qualquer processo E que envolva Entidade de classe E que tenha A figura do conselheiro Como votante Nesse processo Então eu propus Para o presidente Uma fórmula Para a gente ter Essa certa segurança Quando o conselheiro Ele for representante Da entidade Ou seja Ele for diretor Ou membro da diretoria Ele deve se abster Ele deve se abster Porque a lei Fala em interesse E esse interesse Ele tem que ser Valiado de forma Objetiva Então a posição Do conselheiro Na entidade Já é determinante Para avaliar Se ele tem interesse Ou não No resultado Desse processo Então ele sendo Fazendo parte Da diretoria Da entidade Como representante Da entidade Ele deve ser Se abster Subpena de causar Um prejuízo Ao conselho Na anulação Desse processo Caso algum outro Interessado Tenha Alguma Alguma interferência Jurídica No resultado Desse processo E possa vir a ser Afetado Agora Quando o conselheiro Ele é mero membro Da entidade Ele não tem relação Nenhuma com a diretoria E tal Ele pode se abster Se ele quiser Por motivos De foro íntimo Isso não vai ocasionar Uma anulidade Na condução Do processo Porque ele Ele não teria Esse interesse De forma objetiva Ao contrário Do que acontece Com o representante E com o membro Da diretoria Nós, presidente Acho que era isso Basicamente Essa noção De interesse Vale mais Para os membros Da diretoria E representantes Da entidade No meu ver É um critério Bem seguro Que garante Uma segurança jurídica Na nossa atuação Acho que não vejo Nenhum órgão De controle Questionando isso Obrigado Doutor Robson Então gostaria De deixar Claro Um procedimento Que a mesa Que sempre Vai adotar Na condução Dos trabalhos Como nós já Vimos Sempre adotando Nos assuntos Que envolvessem Recursos financeiros Especialmente Da CTC Nós consideraríamos Que todos Os conselheiros De certa forma Poderiam ser beneficiados E aí continuaremos Com algo Que a gente Já vinha praticando Registrar Quando houver Uma prestação De contas Um convênio Que envolva Recursos financeiros Nós Registraremos Abstenção Daquele conselheiro Que é correspondente Que é daquela entidade Que o ponto Está em pauta E aí a secretaria Já faz isso Administrativamente Estou aqui Até a Ana Barney Está aqui Me confirmando Uma posição Para deixar mais claro Então O doutor Robson Nos indicou E a gente está adotando Enquanto mesa Conversei aqui Com o nosso vice-presidente Ele participou Da reunião de preparação Nossa secretária Estaremos adotando A seguinte Forma Caso então Alguém seja Dirigente Da entidade Seja dirigente Nos assuntos De renovação De terço Ou outros Que envolvam As entidades Que isso fosse Então identificado Como abstenção Caso Então Não seja Dirigente Da entidade A mesa Não conduzirá Como abstenção A menos E aí é uma questão De foro íntimo Cada conselheiro Pode solicitar Que aquela Naquele ponto Onde ele considera Que envolva Sua entidade Ou de qualquer outra Forma que ele tenha Interesse Ele solicita Abstenção Então Fechando aqui A ideia Vou repetindo Pela última vez E aí não sei Hoffman Se é isso Eu vi que você levantou A mão aqui Não sei se é sobre Esse assunto Mas fechando Aqui então Nos assuntos Da CTC Continuaremos Assim O que envolver Recurso financeiro Prestação de contas Novos convênios Novos convênios Os assuntos Na maior segurança Ok Estão esclarecidos Hoffman Era sobre isso Era sobre isso É um esclarecimento Disso Você levantou A mão Por favor Hoffman É sobre a ordem Do dia Eu coloquei No chat É sobre a ordem Do dia Tá Alguma questão De ordem Inversão Na hora do dia A gente vai encaminhar É a ordem Que se encaminhar A ordem Do dia Tem o item 4 Que ele É uma decisão De diretoria E que está Também Num processo Para votação Na pauta E lá Eu pedi Destaque Então Eu não sei Se você vai se manifestar Agora Ou vai se manifestar Vou entrar agora Na ordem do dia Então E aí Já tenho alguns Como sempre Assim Existem os primeiros Assuntos para homologação São 56 Alguns a gente vai fazer Em bloco Outros individualmente E sempre que houver Necessidade Alguns já tinham Essa do item 4 Eu já tenho aqui A informação Do teu destaque Eu tinha alguns Outros aqui Já posso mencionar De pronto O de Niche Tinha aqui Do item 5 Item 8 E 9 O de Niche Havia um pedido De destaque Mas ele A princípio Foi já retirado Foi esclarecido O item 11 Nós gostaríamos De fazer um destaque E aí Depois eu vou Conduzir alguns Blocos de votação Então Como sempre A gente permite Seja no individual Ou em bloco Que se faça Destaque Então Do item 4 Já está consignado O Rolfmann Pode ficar tranquilo Ele não entrará Em votação Antes de você Fazer aí A fala Vou passar Vou passar aqui Para os itens Conforme Item 1 Então Antes de iniciar Gostaria de Solicitar aqui O apoio A Tatiana A Ana Me pediu também Se todos os nossos Conselheiros Estão devidamente Logados Porque A partir de agora São votações Que serão feitas Com apoio Do nosso sistema Então Peço E novamente Gostaria de sempre Pedir aos conselheiros Que no caso Aqui do chat Ele pudesse Ser usado Com bastante Objetividade Nos itens de pauta Nos pedidos Se alguém tiver Uma questão de ordem Por aqui E caso precise De apoio A Tatiana Se quiser também Colocar novamente Sempre temos O WhatsApp Um canal alternativo Para que o conselheiro Se tiver dificuldade Com aí Acesso Ele possa ser Atendido Pelo canal Tá Que seja extraordinário Tá Você quer colocar novamente Então Tá na tela Né Então tá lá Se algum conselheiro Tiver dificuldade Tem um número Tá um chat Que Osa atenderá Aí Para que a gente Não precise aqui Ficar Atendendo aí O presidente agradece Porque a condução Da reunião Assim A distância É com bastante Dificuldade E o chat Aqui é bom Que esteja Objetivo Senhores conselheiros Então entrando Na ordem do dia Item 1 É uma decisão De referendo Do presidente É a questão Das transferências Das reuniões Já tá sendo De conhecimento De todos Primeiro Sempre tentamos Olhar as condições O calendário Que nós temos É presencial E com uma determinada Antecedência Às vezes Converso com a diretoria Com os coordenadores E aí Então foi a decisão Que nos permitiu Estar realizando Esta reunião Assim como De câmaras E comissões De forma A distância Algum pedido De informação Se não Eu já encaminharia De pronto Aí Tá passando Na tela Ele foi encaminhado Com antecedência Então é de conhecimento Dos conselheiros Eu gostaria De já encaminhar Para votação Aí Desse primeiro item Senhores conselheiros Por favor Ia pedir Para a nossa secretaria Liberar Não tô vendo Nenhum pedido De informação Gostaria de atenção De todos aí Já Estarei liberando Aqui Então Senhores conselheiros Em processo de votação Primeiro item Por favor É o Adreferendum Peço aí Nem todos votaram Em pré-votação Os que Não fizeram Por favor Façam agora Vou tentar aqui Dentro de uns 30 segundos No máximo Tentar dar brevidade Para a gente continuar Os demais pontos E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Senhores conselheiros, vou pedir aí para que a nossa secretária bloqueie, para que a gente possa anunciar o resultado. Então, bloqueando e anunciando, então, por maioria dos presentes, por maioria de votos, foi aprovada a decisão de referendo. Item 2 é uma decisão administrativa da necessidade, após uma verificação dos itens que foram aprovados em plenários anteriores. Este item foi, faço aqui uma explicação breve, espero que todos os conselheiros compreendam. Houve um equívoco de encaminhar para a plenária um curso, um cadastramento de curso, sem ter ocorrido a formatura da primeira turma ou o reconhecimento. São duas das condições necessárias para que isso possa vir à plenária. Então, corrigido esse erro, né, este cadastro ficará no aguardo de uma das duas condições, né, da formatura da primeira turma ou do reconhecimento pelo MEC. E gostaria já de avisar que aqui tem um item que precisamos retirar, secretária, secretária me ajuda aqui. Você consegue destacar, Ana, aí? Esse que, espero que os conselheiros possam estar aí vendo o destaque, que é a resolução número 1070 ali. Então, só haverá aí uma correção, essa consideração aí da resolução 1070 não cabe e ela será suprimida, tá? Então, do que foi encaminhado aí previamente para os conselheiros, a única modificação é essa. E, claro, agora fica em discussão aí, a partir desta informação do presidente. Então, é uma correção aí dessa situação que ocorreu em plenárias anteriores, relacionadas aí ao cadastramento de um curso. Se não houver nenhum pedido de destaque, de observação aí, de informação dos nossos conselheiros, eu já de pronto, né, gostaria de encaminhar para a votação. Não estou verificando aqui no chat, né? Opa, só um instantinho, claro. Ladaga, por favor, você pediu a palavra? Eu queria entender que você está suspendendo a decisão, né, logicamente, porque foi equivocado, eu entendi isso. Mas o termo suspender, depois você suspende para um período, né, você não torna, cancela. Eu não entendi o termo suspender, tá? Só queria uma certeza mais sobre se deveria ser suspensa e aí ficar aguardando para depois ser reativada ou se teria que se tornar nula e começar um novo processo nesse caso. Não ficou bem claro para mim isso, presidente? Ladaga, o encaminhamento foi pela suspensão, né, porque foi uma decisão de referendo, tá? Como é uma decisão da plenária, então, o presidente previamente, vendo o equívoco, né, tendo sido reconhecido, levado a conhecimento, ele suspendeu. A suspensão estava vigindo até hoje, e hoje a plenária como soberana que é, ela, então, homologa o ad referendo do presidente, né, e passa a ser uma decisão da plenária de reverter essa decisão. Ficou entendido? E ali está no item 2. Eu entendi, presidente. Eu entendi, presidente. Nós vamos votar pela... Para... Para o equipamento ou não? É, isso que tem que ficar claro. Isso não está... O ad referendo, presidente, é... O senhor suspendeu, nós te apoiamos. Tá, mas e depois? Qual é a sequência disso? Está no item 2, que está na tela, Ladaga. Retornar o processo ao DRI, tá? Para guardar o reconhecimento do curso pelo MEC ou informação da colação de primeiro grau. Então, ele vai ficar nessa instância. Entendi, entendi, presidente. Ok, Ladaga? Entendi, não tinha visto na segunda folha aí. Está certo, perfeito, está certo. Tá ok, então. Obrigado, Ladaga, pela compreensão. Hoffman também, acho que entendeu? Também, está ok. Obrigado, então. Feito esses esclarecimentos, algum outro conselheiro? Novamente, sempre procuro aqui olhar no chat ou aí... O Ladaga fez uma coisa boa ali, levantou a mão que dá precedência para ele, tá? Ajuda o presidente aqui, além do chat. Gostaria, então, de encaminhar já para a votação. Peço aí para... Ladaga levantou novamente ou está contemplado, né? Eu acho que você precisa baixar agora. Tem um mecanismo aí de baixar a mão. Isso, obrigado, Ladaga. Peço, então, aí, para a nossa secretaria liberar. Senhores conselheiros, liberado em processo de votação, por favor. Os que não fizeram aí em pré-votação, peço aí que façam agora o voto. Vou retornar aqui dentro de 20 segundos aqui para tentar encerrar. Enquanto voto, presidente, só para informar, minha internet aqui está caindo muito. Então, às vezes, eu desligo o vídeo aí. Ensinamento do presidente do CREA Paraná. Quando a internet é fraca, a gente desliga o vídeo. Se pudermos sempre ter o contato com a voz, fica bom, sem problema, Ladaga, né? Gostaríamos de ter sempre os dois, se possível aí, mas com a voz eu acho que já supri aí a... E, além do mais, você faz uma propaganda da ABENC, que é salutar aqui no nosso plenário, que sempre destaca as nossas entidades de classe. Vou pedir para a nossa secretária aqui encerrar, bloquear para poder fazer o anúncio do resultado. Então, por maioria ali de votos, foi aprovada aí a suspensão, a decisão administrativa, né? Aqueles encaminhamentos propostos. Com relação ao item 3, é uma decisão da diretoria aí, que é uma revisão do regulamento de governança. Ele passou na diretoria, né? São alguns ajustes que ocorreram aí, me parece que até vindo pelo CDER, se o Claudemir estiver aí, ou o Colégio de Inspetores, né? Se a Mariana estiver aí, caso queira falar. Se não, ele foi encaminhado com antecedência para os nossos conselheiros. Houve apenas um ajuste aí da diretoria para o plenário, que havia dois pequenos erros aí no texto, né? O Comitê Empresarial da Construção, ele estava denominado Constituição Civil, a gente passou a adotar somente o Comitê Empresarial da Construção, sem precisar ter o civil, e o nome dele secou, então foram os únicos ajustes que ocorreram da diretoria para a plenária. No mais, foi encaminhada aí a decisão da diretoria, todos os informes estiveram aí na mão dos conselheiros, eu acho que as condições para que houvesse o voto, algum pedido de informação. Caso não, eu já iria passar de pronto para a nossa votação aí pelo sistema. Não estou aqui observando nenhum pedido de conselheiro, né? Então, gostaria de ter de pronto aqui, já passar para o nosso sistema de votação. O conselheiro Ricardo Kozak, ok, já fez a pré-votação, fica o registro. E peço aqui, então, no item 3 agora, os que não o fizeram na pré-votação, por favor, que o façam agora, peço para a Secretaria liberar aí, para que a gente possa fazer a votação. Obrigado. Obrigado. Senhores conselheiros, vou pedir para a nossa secretária aqui encerrar, vou pedir para que a gente possa verificar o resultado da votação. Então, está lá em tela, mais uma vez aprovado, essa decisão de diretoria com as alterações lá da nossa governança. Agora sim, Rocha, se você já quiser ficar a postos, então, é uma decisão de diretoria, né? Com a proposta da criação da função do gestor de assuntos de RT e acervo técnico, né? É uma busca aí de melhoria da atuação nessa área. Foi encaminhado o material, né? Me parece que, inclusive, com a decisão de diretoria, aí, um tempo adequado para os conselheiros. Então, gostaria agora de estar em tela aí, né? A decisão já é uma discussão que a gente vem tendo aí com o nosso setor administrativo para prestar esse serviço mais adequadamente. E aí, Rocha, eu acho que você quer fazer uma observação, né? Então, já fica aí no seu destaque. A palavra fica aberta com você, Rocha. Por favor. Rocha, o áudio. Não abriu, Rocha, ainda. Por favor. Não está com o microfone. Agora sim, Rocha, pode falar. Senhor presidente, senhores conselheiros, ainda fica uma dúvida por que esse processo está sob aprovação na ordem do dia e também sobre votação lá no conjunto de votação em rol, que foi encaminhado para a pré-votação dos conselheiros. foi uma falha, tem uma votação, vai prevalecer sobre a outra. O destaque que eu colocaria lá, vou colocar aqui, porque aqui que está como ele, para ser apresentado pelo senhor presidente ao plenário, fiquei na dúvida com relação a esse processo. Se a gente votar agora, como é que fica a outra votação lá? Rocha, com relação, não sei, houve uma discussão em relação a isso, da possibilidade de retorno da comissão de acervo técnico. Acho que era isso que você estava se referindo. Não, mas eu estou questionando o problema de lógica do plenário, que nós temos o assunto para votação em dois lugares da pauta. Essa decisão está em outro momento? Se houve uma falha, qual item daí está? Os conjuntos para serem votados em rol, lá onde a gente vota favorável, contra ou pede destaque. Olha, ele só está aqui, Rocha. Não, é o protocolo 132-893 de 2021. Para mim, ele só conta com o item 4 da pauta, esse mesmo protocolo que você falou. Ele não consta duas vezes. Eu não sei se tem... Como eu não tenho acesso à lista lá, eu só tenho a lista das votações que foram feitas em pré-votação. Lá, o terceiro item, o terceiro processo, é o protocolo 132-893 de 2021. Pelo meu destaque, o texto do meu destaque, é relativo a esse assunto. Sim, sim, está agora à tua disposição para você abordar o destaque. Mas volto a insistir, esse assunto é sobre votação em dois locais da pauta de hoje. Se você conseguir identificar, nós não conseguimos identificar em dois locais. Vou pedir para a secretaria abrir até o sistema, se você quiser, para olhar. É o terceiro. Vamos abrir aqui o sistema de votação, Rocha, e mostrar. É o assunto 4, é o mesmo protocolo. A não ser que foi modificado depois que eu votei. Não tem nenhuma informação disso. Posso pedir para abrir o sistema de votação só para olhar, para você conferir. Ainda não estaríamos em processo de votação. Ele é o item 4, ele está em discussão. Está lá. Item 4, ele está lá com uma menção ao seu destaque. Item 3, item 3, item 3. O item 3, ele era um outro assunto, o homem, já foi, acabou de passar. Ó, 1, 3, 2, protocolo 1, 3, 2, 8, 9, 3. É o terceiro protocolo em votação. Votação de protocolo. Deixa eu ver aqui se o pessoal me ajuda aqui, Rocha. Deixa eu... Não, se a gente for antecipar a discussão que eventualmente... Ele está no item 4, Rocha, independente de... Nós não achamos ele repetido na pauta, ele só está como um único item. E para nós aparece como item 4, exatamente o protocolo que você falou. Se você quiser discutir no mérito... Não, tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Tá. No mérito há alguma questão que você queira discutir do assunto? Não, não, eu vou fazer uma exposição, se for possível. Seria o tempo que eu teria para o destaque, que é quanto tempo, senhor presidente? Em princípio, dois minutos, duas vezes, Rocha. Tá ok, vamos lá. Fica lá. Bom, senhor presidente, senhores conselheiros, Esse processo, quando o senhor disse que ele foi discutido e tal, fora dessa colocação na pauta, esse processo não foi discutido de uma maneira generalizada entre os conselheiros. Isso eu constatei. Eu só tive acesso a essa informação porque eu tinha levantado uma proposta do Clube de Engenharia de Arquitetura de Londrina para que fizesse voltar ao Conselho a Comissão de Servo Técnico, que foi extinta de uma maneira não muito lógica. Algumas das pessoas falam porque não tinha assunto para reunião ou porque não dava coro às reuniões. Eu não consegui constatar qual o motivo correto. Porém, nós sabemos dos problemas que nós estamos enfrentando no CREA, principalmente a Câmara de Civil, que está recebendo inúmeros processos com relação à anulação de cátis, nulidade de RT. É complicadíssima esta situação. Por quê? As decisões são administrativas e, eventualmente, as pessoas que decidem administrativamente não têm o conhecimento técnico ou a vivência para saber da real importância e como pode ser usada uma certidão da servo técnico num processo licitatório. Principalmente é esse o objetivo maior de que os profissionais buscam a sua certidão da servo técnico com ou sem atestado. Bom, essa proposta que a gente está para votar está decidindo. é a criação... Aliás, a diretoria já decidiu a criação de uma comissão de... Deixe-me pegar certinho. Aprovar a proposta de criação da função de gestor de assuntos de RT e a servo técnico, representando as câmaras especializadas junto ao setor de RTs. Bom, isso nada mais é do que a comissão de a servo técnico, porém, com uma precedência de uma pessoa que vai ser o gestor de assuntos de RT e a servo técnico, que pode ou não vir a buscar auxílio mediante consulta a conselheiros para decidir sobre as questões de acervo técnico e RT dentro do conselho. Tecnicamente, é perfeitamente possível, não tem problema, mas nós vamos continuar numa decisão monocrática, nunca numa decisão em discussão. É lógico que tem assuntos que são comuns, que tem o roteiro comum, ela emite a RT, passa-se o tempo de execução da obra, conclui-se a obra, dá baixa na RT com o tempo devido, obra ou serviço, né? Dá baixa na RT com o tempo devido, solicita um atestado, se for possível, ao contratante, apresenta seu atestado e a RT baixada, solicita seu CATE, vem o CATE normalmente sem problema. O que está acontecendo hoje, invariavelmente? solicitação de cancelamento de CATE, certidões de acervo técnico do CREA sendo questionadas por inexistência de obra em licitações, e N coisas que deixam o CREA numa situação delicada, ao emitir esses documentos de uma forma única e exclusivamente administrativa. Eu acho que a volta da comissão de acervo técnico é imperativa, principalmente nesse momento. Porém, com essa decisão da diretoria, vai se causar uma duplicidade de liderança nesse processo, de decisão. Tem um gestor de assuntos da RT que ocupa uma posição de função, função de gestor de assuntos da RT, e a proposta do Clube de Engenharia, que ainda não foi feita até por esse detalhe, que a gente não sabia como isso ia ser encaminhado, da proposta de criação do acervo técnico. Eu tenho tempo, você consegue concluir, Rolfo, por favor? É isso que eu pediria para que os conselheiros analisassem essa situação. Se, ao votar favoravelmente, essa decisão vai, vamos dizer assim, superpor com uma proposta de recriação da comissão de acervo técnico, e é isso que eu gostaria que todo mundo pensasse. Isso não está discutido ainda dentro do conselho, porque essa decisão estava a nível de diretoria e chegou agora na pauta e agora para a votação. É isso só. Obrigado. Obrigado, Rolfo. Acho que o Ladaga está escrito. Por favor, Ladaga, a palavra está com você. Presidente, Rolfo e demais conselheiros, eu não vejo que uma coisa substitui a outra. Pelo que eu entendi, essa proposta de gestor, e eu conversei porque eu tenho pego diversos processos de acervo com problema, e tenho discutido com o pessoal, e tenho com o pessoal técnico, com os funcionários, e soube também que, baseado em diversas reclamações, estão colocando uma pessoa para controlar isso. E pela proposta de diretoria, cada Câmara tenha um gestor nesse assunto que possa discutir com essa assessoria problemas para que ela faça administrativamente o processo. Então, eu acho perfeito, porque existem processos de falsificação de acervo, presidente, até pedi uma audiência que o senhor não teve, e vai fazer três anos que estão aí, e eu não vi esse processo chegar no final. Eu só estou acompanhando, porque às vezes a gente vê coisas pequenas andar e coisas grandes não andam. Lógico, eu não estou fazendo uma denúncia aqui. A minha colocação é simplesmente de preocupação dentro de uma gestão, a qual nós, como conselheiro, eu como conselheiro, também faço parte, sou solidário à sua gestão. Nós fazemos parte da sua gestão, como conselheiro. Então, você não me preocupe. Então, eu acho que a meta é boa. Vou continuar lá analisando, verificando e cobrando. Lógico que isso facilita muito. Eu acho que vem resolver esse problema que eu vim apontando há anos. Mas acho que o Hoffman também tem razão, presidente. A comissão de acervo técnico tem que voltar. Casos em dúvidas, aquilo que a regional fazia e resolvia, e depois ia homologar em Câmara, e aquilo que nós lá do GT empresarial não queremos, que é demora, mas que alguns membros lá falaram que tem que fazer auditoria, porque tem algumas coisas erradas, a comissão de acervo técnico serve para isso, presidente. Porque é de conselheiro, sabe? E ainda mais agora que a implantação do livro de ordem. O cara só vai ter acervo se tiver livro de ordem. Só imagina a necessidade dessa comissão. Então, eu quero somar aqui com o Hoffman, nunca falei isso, mas pela experiência que eu já tive aí, e tenho aí no passado, que já participei dessa comissão, há muitos anos atrás, lá no passado e hoje, que realmente, presidente, é um erro ela ter se extinguido. E ela foi extinguida, apesar do Hoffman não concordar, porque não tinha processo. Mas por que não tinha processo? Tinha tantos problemas. Se tem tantos problemas dentro do CREI aí, tudo aquilo que o gerente regional está despachando, mas que pode gerar dúvida, ele tem que homologar, ele despacha, mas tem que caminhar para a comissão de acervo técnico para ver com rapidez analisar isso. Porque daí se corrige erros, presidente. Se corrige erros. E tanto é que eu fui proponente, o senhor sabe disso, daquela decisão que o senhor levou de suspender a CATE, porque as pessoas estavam usando, estavam usando, estavam usando. Então, isso era um papel da comissão de acervo técnico, presidente. Nós temos que dar agilidade na regional, mas aquilo que pode ser duvidoso tem que subir para a comissão de acervo técnico e homologar, sabe? Tem lá, vale por 60 dias, até a comissão homologar ou não, alguma coisa sim. Então, uma coisa não inviabiliza o outro, presidente. Eu voto favorável nessa projeto que o senhor está propondo, que a diretoria propõe, porque a gente vem batalhando a tempo disso, mas isso não pode impedir da volta da comissão de acervo técnico, porque ela é fundamental, principalmente com a dotação do livro de ordem. Obrigado. Obrigado, Ladaga. Tentando já objetivar aqui, que não vejo nenhum outro conselheiro pedindo, quero deixar esse registro aqui, Ladaga. Primeiro, agradecer, e até na tua palavra, que eu concordo integralmente, uma gestão coletiva, construída junto, quantos avanços a gente tem conseguido de forma coletiva, com, inclusive, sugestões que a gente tem tido. Bom, Afan, queria fazer esse registro que o Ladaga acabou de mencionar. Eu considero que não são excludentes, fica esse compromisso. Eu dou todo o apoio aí para que haja o retorno da comissão de acervo técnico, entendendo que são instâncias diferentes, com propostas diferentes. Eu vou atualizar por cidade. Eu vi os conselheiros, alguém está aí, abriu o microfone, que interferiu aqui um pouquinho. Obrigado. Então, objetivando, eu gostaria de pedir o apoio, porque isso foi discutido, apresentado para os conselheiros, foi discutido com os coordenadores, e acho que será um avanço, né? Temos ainda muitas coisas a avançar, o Ladaga mencionou, em algo que veio de uma proposta dele, da suspensão cautelar, temos exercido isso, ido para a Câmara, considero que aqui está exposto, né? Ana, até levanta um pouquinho, para deixar claro, né? O gestor de acervo, assim como o gestor de fiscalização, é uma figura que vai defender as políticas da Câmara. Então, é um conselheiro que representa a Câmara, com as políticas que a Câmara quer ver sendo implementadas aí. E concordo integralmente na possibilidade aí, e já digo do meu apoio, de que vindo, né, precisamos aí, então, provocar, que seja, então, Rolfmann, se é possível, você, através da Câmara do Civil, aí o coordenador Dante, fazer uma proposta oficial do retorno da Comissão de Acervo Técnico, trazer para a plenária. O que nós estamos trazendo aqui será implementado, caso aprovado pela plenária, uma proposta que a diretoria aprovou, discutiu, achou pertinente, e que considera aqui, novamente, discutir com a diretoria aí, na sexta-feira, e consideramos-se inválida, e gostaríamos de ver a aprovação, e o compromisso, pelo menos aqui da presidência, de também defender a Comissão de Acervo Técnico, entendendo que são instâncias com propostas diferentes, ok? Fica esta fala aqui da presidência, e gostaria de encaminhar aí, visto que eu não estou vendo aqui nenhum outro pedido de informação, Hoffman e Ladaga já fizeram a defesa, e aí gostaria de submeter aí a apreciação aí na votação aí da nossa plenária, defendendo ela, e me comprometendo, Hoffman está aqui, vai constar na ata, de também apoiar aí a Comissão de Acervo Técnico, desde que ela venha, com devida provocação aí, passada nas câmaras, discutida com os coordenadores da nossa diretoria, que tenho certeza que dará todo o apoio também. Entendido? Então, gostaria de encaminhar para a votação, é o item 4, está lá, não sei se houve alguma confusão, mas, tínhamos votado os itens 3, para nós é o item 4 da pauta, está lá, para quem fez na pré-votação, já votou? Caso não, por favor, vou pedir para que se libere agora, então, para que a gente entre em processo de votação. Por favor, secretaria. Em processo de votação, senhores conselheiros, por favor, quem não exerceu lá na pré-votação, por favor, solicitaria que fizesse o voto agora. Obrigado. Presidente, enquanto estão votando, uma dúvida aí para o departamento de informática. quando eu voto anteriormente, e eu abro agora, aparece que já votado, não é? É isso? Sim, a Tati vai explicar agora. Mas, viu, Tati, viu, Tati, é porque eu estou abrindo aqui esses processos, e parece que eu não votei, então, eu realmente não votei, porque eu votei todos que estavam lá, mas pode ser que entraram com extra pauta, alguma coisa assim. que é assim, ó, Ladaga, a partir do momento que alguém pede destaque num protocolo, ou num processo que está na pré-votação, ele, a partir daquele momento, ele sai da pré-votação. Ele não fica mais disponível. Então, provavelmente, alguém pediu destaque antes de você para votar ele. É o destaque do Hoffman, né? Sim, eu acho que foi o que aconteceu, foi isso. Ah, entendi. O Hoffman tirou ele da pré-votação. É só para confirmar, porque eu realmente estou abrindo, parece que não está aparecendo. eu sempre abri, aparecia votado, agora não está aparecendo, é que realmente eu não votei. É só essa dúvida, obrigado. Obrigado, Ladaga. Vou pedir para a nossa secretaria aqui encerrar, espero aí ter qualquer dúvida, Hoffman, depois aí, veja aí, mas ele constava uma única vez aqui, tentamos verificar tudo, não achamos duplicidade, talvez alguma confusão entre pré-votação e votação. Vou pedir aqui para que se encerre, para que se bloqueie. Então, por maioria aí, foi aprovado, agradeço aí os conselheiros, né, e, como eu disse, fica um compromisso também aí do outro processo da comissão do acervo técnico que venha. E tem cinco, aí, Vidinich, você tem um destaque, se você estiver preparado, por favor, aí, aí, aguardamos aí o seu pronunciamento. Vidinich. Presidente, o meu destaque é da forma como estava redigido lá nos documentos de aprovação, os documentos de aprovação, esses três processos, o primeiro aí trata do Credicreia, o segundo era da PUC, e o terceiro era do Cimento Portland. E o parecer jurídico que estava descrito, ele dizia que existiam algumas pendências. Então, a minha dúvida era que pendências eram essas. E daí foi esclarecido realmente que as pendências eram só de cunho documental, alguns documentos que deveriam ser atualizados. Agora, o que me chamou a atenção nesse parecer, e aí eu gostaria da ajuda do doutor Robson, no caso do Credicreia, na verdade, trata-se de uma entidade privada, que nós estaremos cedendo um espaço físico lá em Maringá. E a grande dúvida é se isso não deveria ter sido objeto de uma licitação, uma consulta pública ao mercado oferecendo esses espaços a todos os privados. Essa que é a dúvida que eu fiquei aí, desse parecer. Obrigado, Ricardo. Não sei se o doutor Robson acompanhou aí, quer fazer uma fala, se não, também esclareço, doutor Robson está na sala? Sim, sim, estou, presidente, acompanhando a discussão aí. Acho que desde o início, esse processo já teve uma, já teve um processo parecido no passado aí para a concessão do espaço do Credicreia na regional coletiva, se não me engano. E a discussão que foi travada no plenário foi exatamente essa. A gente acabou por discutir lá e chegou à conclusão de que, a mesma conclusão que eu tive quando analisei o mérito do processo. O CREA aqui, ele não é, o objetivo do CREA não é ceder esse espaço aí para qualquer entidade, sabe? Não é uma prestação do serviço bancário. Tem uma relação mais estreita entre o CREA e o Credicreia que fundamenta o interesse público aí na prestação dos serviços profissionais. Então, aí, o interesse público nesse processo, ele está mais evidente para se celebrar um convênio do que você abrir uma concorrência pública, possibilitar que outros interessados aí que não tenham a relação com o sistema ConfiaCREA venham adentrar no espaço físico do conselho, né? Então, no meu entendimento, esse tipo de convênio, ele prescinde de licitação, tá? O sistema de interesse público, ele já está demonstrado em face do CREA de CREA. E qualquer outro item que substitua o CREA de CREA não vai realizar o interesse público da forma como foi formatado pela administração nesse processo. Então, aí, seria até um contrassenso, né? está cedendo um espaço para o CREA de CREA, tendo em conta a relação que ele tem com o sistema ConfiaCREA. Então, isso que fundamenta a celebração de um convênio ao invés de um contrato administrativo, daí deveria ter uma licitação, né? Na verdade, é uma natureza jurídica um pouco diferente do contrato. Então, está na... Deu um desinteresse público ainda. Eu não sei ali se alguém do Departamento de Relações Institucionais, mas daí possa, pode... Acho que aquilo está melhor o objeto desse convênio aí, porque não é basicamente a pressão do serviço bancário, né? É, Ricardo, também, claro, né? Ele é feito com base num conjunto de contrapartidas, né? De interesse, né? Discutido com a regional, inclusive com os diretores aí, entidades que participam da regional. Claudemir, você quer fazer alguma observação? Mas eu acho que está claro, né? É possível, né, Ricardo? A única observação, presidente, boa tarde, senhores conselheiros, é que a cooperativa Credicré, ela é exclusivamente para profissionais e empresas do sistema, né? Ela guarda essa correlação direta e por ser uma cooperativa, ela é uma organização privada, no entanto, sem fins lucrativos, né? Isso aí que fundamenta ela e diferencia ela da rede bancária e que é um fundamento muito bem trazido pelo doutor Robson. Ela não visa lucro, né? O que tem até, se eu não me engano, a nomenclatura é sobras, né? Que são divididas entre os cooperados e que é de base do nosso sistema, né? Até pelo nome, né, Ricardo? Então, não sei se estaria contemplado, o parecer é favorável dentro das condições objetivas ali que foram propostas, né? E quero mencionar que tem sido uma parceria muito, diria, produtiva para os dois lados, né? Com muitos ganhos para o CREA e, claro, também o Credicré tendo uma expansão aí e sendo uma cooperativa, né? que está muito a ver com os valores que nós praticamos. Ricardo, eu, da minha parte, estaria contemplado, o processo está todo claro aí com todas as informações. A minha grande dúvida era exatamente essa questão de nós termos claro de que essa cooperativa, porque é mais uma cooperativa, nós temos várias cooperativas do Paraná que podem ser cooperativas de crédito, mas podem ser outros tipos de cooperativas que também geram crédito, né? E a minha grande dúvida era exatamente essa, se nós não deveríamos ter uma definição mais ampla desse espaço aí, digamos, deixar muito claro para a sociedade de que demos oportunidade igual a todos. Essa que era a minha restrição, mas eu não faço, eu acho que a diretoria, se a diretoria analisou com calma essa questão de ser mais amplo, eu só quero me eximir da minha responsabilidade aqui de ter que aprovar algo que realmente eu tenho dúvidas de que ele foi de um caráter bem genérico e que contemplou todos os setores envolvidos. Amanhã alguém não questionar esse tipo de atuação. Porque, quando nós comparamos os outros processos que eu citei aí, que é o do cimento pórtano, por exemplo, ele está oferecendo um curso de interesse dos engenheiros. O outro PUC, ele está oferecendo o curso que é dos interesses dos engenheiros, com desconto. Nesse caso, nós estamos cedendo espaço em troca de um bem material, ou seja, tem um serviço adicional que, como o presidente Ricardo lembrou, está sendo oferecido no CREA, espaços de conveniência para os empregados, espaços de, não sei se alimentação, digitalização de documentos. Então, é uma relação econômica, de fato. Estão entregando algo em troca do espaço para a colocação da cooperativa dentro do CREA. Contrapartidas, não é, Ricardo? Contrapartidas. Isso. O Valmor está pedindo também, Valmor? Estou pedindo sim, presidente. Por favor, Valmor. Olha, tanto no parecer jurídico, no item 14, quanto no contrato aqui, na cláusula 7, cita a lei 8666. E ela foi, não sei se ela foi revogada pela 1433, que é a nova lei de citação e contrato administrativo. Então, nós teríamos que ver se mantém essa citação da lei 8666, você tem que alterar a lei nesse contrato e no parecer. Não, a lei, ela está vigindo, Valmor. Ela está, o doutor Robson pode confirmar, mas a 1433, ela não revogou. Nós vamos ter dois anos de vigência conjunta das duas leis ali no que é pertinente. Pode-se usar a nova lei, mas pode-se referir. O doutor Robson está balançando com a cabeça aqui confirmando. então, Valmor, está baseado em uma análise que é possível, sim, de novo, o parecer jurídico deu possibilidade, a diretoria analisou, foi um item que eu diria foi bastante debatido com a diretoria, que entendeu o interesse público e também, claro, a relevância de fazer, inclusive com a regionalidade lá, as entidades também considerando bastante importante. Eu acho que estaria esclarecido, Ricardo, o parecer foi, acho que você fez as observações, mas queria encaminhar para a votação aí, porque no meu entendimento está esclarecido. A lei 866 não foi revogada, ela vai vigir até, doutor Robson, até 1º de abril de 2023 ou final de março de 2023, que é o período aí de... As duas leis podem conviver, aliás, irão conviver. Ok, senhores conselheiros, se não houver nenhuma dúvida, gostaria de encaminhar para a votação. Acho que está bem esclarecido, debatido, foi dada a oportunidade até de se esclarecer. Gostaria de encaminhar aí. Então, é o item 5, é o que está na pauta, o convênio com o CREA de CREA e o CREA Paraná. Gostaria de, então, pedir para a secretária liberar a votação. Então, em processo de votação, eu acho que também, devido ao destaque aí, vamos ver, não estava, não está constando a votação, a pré-votação, então peço aí que os conselheiros possam mudar uns 20, 30 segundos para a gente continuar na pauta aí e avançar nos demais pontos. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Senhores conselheiros, vou pedir aí para que a gente encerre aí essa votação, para que a gente possa verificar o resultado. Então, está na tela, com alguns votos contrários, algumas abstenções, foi aprovado aí o convênio. Eu gostaria de pedir aqui dos conselheiros aí que a gente pudesse votar em bloco, mesmo que fossem itens, a gente já fez isso. E se não houver nenhum pedido de destaque, o item 6 é uma análise justificativa da renúncia de mandato, sempre é um registro que se faz aqui, então, no Engenheiro Civil Marcelo da Costa Teixeira, o item 6. O item 7, na nossa pauta, é uma questão de alteração de endereço, que sempre precisa ser aprovado e registrado em plenária. E aí, Vidinich, se for diferente, por favor, mas tinha os destaques 8 e 9 que você já os levantou, né? Me parece que não precisa. 8 e 9 está resolvido, presidente. Ok, obrigado pela confirmação aí, Vidinich. O 10, que é uma decisão da comissão de monitoramento, né, assim, do DRI, aí, Condemir, Samir, se vocês quiserem, se não, eu ia pedir para fazer o bloco, para a gente poder votar aí em bloco na sequência. O 11, Condemir, se você quiser fazer algum destaque, se não, né... O 11 não entrou em pré-votação, vou deixar separado, né, senhor? Então, eu ia pedir aí, se você quiser fazer, se todos quiseram fazer, mas daí eu chamaria a votação em bloco, tá? Samir, se você quiser fazer uma fala, itens agora 6, 7, 8, 9 e 10, se algum dos interessados quiser fazer uma fala, mas daí eu puxo a votação em bloco para a gente buscar adiantar. E o 11, aí, você se prepara, né, Condemir, que ele não entrou em pré-votação, faz uma fala de um minuto para a gente votar. O coordenador da comissão está presente, o presidente, o Marvão de Brook, acho que ele faz a apresentação. Melhor ainda. E eu só queria fazer uma intervenção apenas na questão ali dos meus processos, tá? Só um... não vou entrar no mérito deles, mas eu só queria dar um alerta aí, tá bom? Pode ser? A hora que o senhor achar que deve. Desde já, Samir. Então, tá bom. Boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras, nossos colegas funcionários, senhor presidente, diretores. Esses processos são processos de aditivo de prazo, da mesma razão dos outros aditivos de prazo que a gente já fez aqui, homologação. Por conta aí da pandemia, né, eram eventos virtuais e tiveram que ser alterados na sua forma, então a gente entendeu que era possível fazer, assim como fizemos nos outros. Então, é... Demos prosseguimento a esses processos. Todos eles foram... Todas as solicitações foram acatadas pela comissão e estão aí para homologação em plenário. O que eu quero chamar atenção, e peço atenção a todos os conselheiros aqui que têm... Que, direto ou indiretamente, estão nas entidades de classe, é que já começam a vencer, né, para daqui a 90 dias, alguns processos, né, desses de edital de chamamento que foram concedidos aditivos. Nós faremos as notificações a todas as entidades que pediram o aditivo, mas aqui a gente já queria deixar claro a todos vocês, conselheiros, que têm... Que sabem que tem edital de chamamento da sua entidade para vencer, né, de hoje para 90 dias, né, no caso 90 dias, que voltem as suas entidades de classe, peçam para que quem é responsável por esse setor, que observem isso, né, para que possam aí tomar as providências devidas, sejam elas de prestação de contas, sejam elas para um novo aditivo, né, ou algo similar. Porque isso é muito importante para nós, para não deixar isso para a última hora. Nós faremos oficialmente, né, a notificação com 90 dias, mas acho pertinente, né, o comunicado aqui na plenária, é porque todos os conselheiros aqui estão relacionados com as entidades de classe e pode ser que algumas delas aí fiquem desatentas por algum motivo, então faço aqui, né, que se registre essa preocupação. Apenas isso, senhor presidente, retorna a palavra. Obrigado, Samir. Então fica aí o registro aí, né, de uma... Cuidado aí, mais uma advertência aí para que todas que tiveram aí, né, aditivos de prazo que possam verificar. Não havendo nenhuma outra intervenção, então eu ia pedir para a secretaria caminhar para o processo de votação, cada um pode votar, né, em cada item aí, então separadamente, o item 6, 7, 8, 9 e 10, tá, da nossa pauta, lembrando, tá, que faremos aquele procedimento. Quem pertence à entidade de classe e seja um item relacionado à prestação de contas, nós faremos, claro, aí o cuidado aí de retirar, colocar com abstenção. Então, estou pedindo aqui para a secretaria tentar ver. Tá. Ok, a secretaria está pedindo, vejam aí, né, o sistema aí como ele acaba ficando por causa do destaque. O item 6, 7 e 10, então 6 é uma justificativa de renúncia, né, o 7, a mudança da regional, e o 10, essas decisões aí da Comissão de Monitoramento dos Aditivos, elas ficarão no primeiro bloco e aí eu peço que os conselheiros votem. Como havia lá, previamente lá, que foi levantado, mas estava 8 e 9 com um destaque, ele acabou ficando por um outro momento aí, a gente não consegue conduzir juntos. Então, peço aos conselheiros, itens 6, 7 e 10, que a gente libere e possa fazer a votação nesse bloco, por favor, senhores conselheiros, em processo de votação, itens 6, 7 e 10. Eu vou dar uns 30 segundos e tento retornar aqui, né, assim, vejam que esses sim aparecem, porque eles estavam na pré-votação, então quem não fez na pré-votação, por favor, solicito que conclua agora. Obrigado, retorno logo. Solicito aí que a nossa secretaria agora, então, bloqueie, para que a gente possui um possa anunciar os resultados. Então, os processos todos ali, com alguns votos diferenciados, foram aprovados. Então, consulta secretarista, é possível agora fazer os destaques, o 8 e 9. Então, fica esse sistema, né, mesmo aí com o destaque tendo sido levantado. Então, vejam o sistema, né, tem que recorrer ali, né, e aí eles passaram para uma outra forma de votação. Então, peço aos conselheiros, o 8 e 9 eram dois, um aditivo e o outro um acordo de cooperação, né, foram explicados, estão aí em processo de votação. Peço aí para a secretaria liberar. Então, senhores conselheiros, em processo de votação, novamente não aparecem, porque, devido ao destaque, não aparecem ali como itens de pré-votação. Retorno em 20 segundos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Peço aí aos senhores conselheiros, senhoras conselheiras, para que possam aí, esses dois itens, né, que a gente encerre, que a gente possa passar para os demais. item 11 aí, item 11 aí, Silmar, está presente, Silmar? Presente, 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 presente. Muito obrigado sempre pela colaboração aí, que bom que você está presente. Então, vou deixar você apresentar aí, em honrosos um minuto e 30 segundos. Vou pedir para a Ana fechar esta aqui primeiro, por favor, Ana, encerra aqui esta votação. Então, por votos como estão expostos ali, foram aprovados os itens 8, 9 e 11. Por favor, Silmar, aí são relacionados as nossas entidades. Está preparado? Oi, estou, sim, senhor. Presidente, meu cordial, boa tarde, senhoras e senhores conselheiros, senhoras e senhores diretores. Mesmo estando investido na função de conselheiro, sempre é um prazer estar aqui com esse plenário e também trazendo boas notícias para as entidades, né? Dinheiro para a entidade, que isso é a base do nosso sistema, sempre é bom, né? Um breve resumo sobre o que foi feito este ano, pelo menos. O valor digital total era 2 milhões. Na primeira etapa, de março a dezembro, foram distribuídos 399, 400 mil reais, para sete entidades, total de 13 propostas. E agora, nessa segunda etapa, são três entidades participantes e aprovadas 16 propostas, no sentido de 459 mil reais. No total das duas etapas, número redondo, né, Presidente? 458 mil reais e mais 25 aditivos em andamento, totalizando 702 mil, o que daria, esse ano, repasse a entidade de 1 milhão e 560 mil, 214 reais, 54 propostas e 28 entidades. Esse é um breve resumo do que foi feito esse ano. Na primeira etapa, digamos assim, que está sendo apresentado aqui nessa primeira tabela, quer dizer, é a primeira etapa da segunda etapa, né? Já foram feitas, foram, segunda etapa, foram três entidades e 23 propostas, sendo 16 classificadas. Registre-se que essas não classificadas tiveram chance já de fazer o seu recurso à própria comissão, que está na tabela 2, na sequência. Essa tabela, poderia baixar, por favor, essa tabela aqui? Essa aí, recurso analisado. Foram analisados ontem, Presidente, esses recursos, né? Estão sendo publicados hoje e as entidades tomarão ciência. E poderão, caso não concordem com a decisão da comissão, recorrer ainda ao plenário. Que é a última etapa, digamos assim, a última etapa decisória de todo esse processo. Então, nós temos, desses recursos, foram três propostas, foram três projetos aprovados, classificados, dois com glosa e um aprovado, e três que foram desclassificados. Esses classificados ainda podem recorrer ao plenário. Presidente, era isso aí que, em princípio, poderia colocar. Para a votação, como isso ainda está indo, esse resultado está indo para as entidades, as entidades vão tomar conhecimento e podem recorrer. Então, se algum conselheiro tiver alguma dúvida, podemos explicá-las. Mas o principal é que as entidades vão tomar ciência ainda desses recursos e podem recorrer ao plenário. Obrigado, Silmar. Em discussão, agradeço aí a brevidade. Passou um pouquinho de dois minutos, mas é necessário aí, novamente, né, Silmar? É que meio no limite, né, presidente? Falar assim, dinheiro, etc., um minuto e meio, né? Tem que valorizar um pouco mais o repasse. Parabéns aí pelo bom trabalho que sempre vocês têm feito aí na seleção, né, no apoio aí a todos esses processos. A comissão como um todo e todo apoio que temos do pessoal do Caré também. Muito obrigado, Silmar. Obrigado a você que representa, então, a comissão. Está em discussão, não havendo nenhum pedido de informação, gostaria de já caminhar aí para o nosso sistema de votação, para que a gente pudesse aprová-la. E, novamente, né, registrando aí o procedimento que ficou, acho que sedimentado aí com parecer jurídico, nesse caso, né, como envolve recursos, faremos aí a devida análise das abstenções nos itens que significam e que se referem a cada uma das entidades. Não na decisão como um todo, mas naquele item onde o conselheiro lá tem relação pela sua entidade. Vai estar em processo de votação, visto que nenhum conselheiro mais solicitou informação ou destaque. Então, peço para a secretaria liberar. Por favor, não estava em pré-votação, peço, então, que todos possam fazer a votação neste momento, senhores conselheiros, aí uns 20, 30 segundos no máximo, para que a gente possa continuar aí a pauta, por favor. Obrigado. 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 Senhores conselheiros, vou pedir para encerrar aqui, para que a gente possa verificar o resultado, anunciá-lo. Está na tela, então, foi aprovado aí por maioria dos nossos conselheiros. Vou pedir aqui para me ausentar um instantinho, passar a condução aqui para o nosso vice-presidente, Clodomir Ascari, que ele vai assumir a partir do item 12, e aí um pouco mais à frente eu retorno aqui à plenária. Então, Clodomir, por favor, fica contigo aí a condução. Obrigado, presidente Ricardo. Boa tarde, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, colegas diretores, diretores da Mútua, e conselheira federal, acho que a Márcia, que nos assiste, também nos acompanha, e também aqui nos acompanha aí pelas mídias sociais. Então, dando sequência aqui à nossa ordem do dia, em assuntos para homologação, aqui com a organização aqui da assessoria, nós temos um bloco aqui do 12 ao 48, que é da Comissão de Renovação do Terço. E eu peço, senhor conselheiro Hélio Sabino Deitos. Presente. Então, meu presidente, por favor, fazer os comentários para nós colocarmos aqui para a homologação. Então, boa tarde, presidente, conselheiros, conselheiras, assessores, demais presentes. Então, isso é só para informação de estar em processo de votação, são 37 processos, com principalmente um processo indeferido, no caso da entidade, a Associação dos Engenheiros de Pesca do Paraná, só que isso não compromete a entidade, porque está com mandato em curso. E só para informar os demais conselheiros, que na semana passada a comissão finalizou a análise das demais entidades, e que na próxima reunião de junho a gente dará início a análise da planilha e da composição do plenário 2022. E na reunião de julho, provavelmente a gente esperamos concluir todos os trabalhos, na reunião extraordinária da comissão, em julho a gente finaliza. Então, na próxima plenária ainda tem mais algumas entidades para aprovação, tem uma que foi indeferida, a exceção lá no Pard, morando, que esteve indeferida, e essa compromete o mandato do conselheiro, do novo conselheiro. Então, é isso, senhor presidente, é só para informação, e todos os processos já estão relatados para votação. Muito obrigado, conselheiro Hélio. Eu percebo aqui que o Valmor está pedindo aqui, pedido de vistas no item 48, é isso ou eu conselho, Valmor? Sim, vista no 48. Pois não. Sessão de pesca. Isso aí. Bem, então fica concedido o pedido de vistas no item 48, peço aí que a Ana anote esse pedido de vistas, e se não houver mais nenhum esclarecimento, eu coloco em votação, então. Esses itens, então faremos um bloco, que trata-se da mesma, como eu falei, um bloco da Comissão da Renovação. Eu coloco, então, se não houver nenhuma dúvida, nenhum questionamento, eu coloco em votação um bloco. Pode ser? Não percebo nenhum pedido aqui no chat. A Ana pode fazer ou colocar em votação? Então, liberado, pessoal. Seguindo aí a rotina do nosso presidente Ricardo, se puderem fazer o mais rápido possível, em 30 segundos aí, para nos agilizar aí a nossa reunião. Por favor. Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado. 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 Pessoal, podemos retornar aqui? Deixa eu ver aqui com a Ana. Já temos aqui... Só um minutinho, por favor. Pois não. Ainda está dado. Espera aí que está dando um problema aqui no... Não está dando bolinha. Não está obedecendo todos os... Tem um monte aqui que não... Queria votar e não está votando. Por quê? Ari, eu vou pedir para a Tati auxiliar aí, se é possível. É, ficou amarelo. Então, tem que ser manual. Tati, pode ajudar o conselheiro Herich? Medorou aí, Adriana. Está metade da... Da tablet aqui. Está nove... Pois não, Ari, o que que você está... Falta dificuldade, desculpa. Porque essa votação tem que ser em bloco, não é? Só nove votos que foram gravados com sucesso. Os outros eu não estou conseguindo. Mas você marcou os demais? Não, eu estou querendo marcar, mas... Atualiza aí, vota novamente. É. Atualiza. Clica novamente naquele botãozinho vermelho lá em cima, no atualizar. Sim. E daí veja se carregou mais o processo. Carregou. Ok. Deixa eu ver aqui. Podemos finalizar? Pera aí. Ô, Clodomiro, o seu microfone está captando muito baixo o som. Pois é, eu estou... O pessoal tentou me afiliar aqui, mas, infelizmente, eu vou falar mais alto aqui, Telmo. Porque a gente já tentou aqui. Estou tentando falar mais próximo microfone possível. Me ouve melhor agora? É, melhorou um pouco, sim. Tá, eu vou falar mais alto, então. Pega o microfone do presidente. Obrigado. Os recursos técnicos já foram resolvidos agora na voz aqui. Mas vamos lá. Eu acho que dá para me ouvir, né? Eu vou finalizar. Posso finalizar, então, conselheiro Harry? Deu certo? Pode. Então, tá. Por favor, assessoria, finalizando. Então, confirmando assim aqui a aprovação dos itens aí da comissão de renovação do terço. Na sequência, também, em assuntos para homologação, na ordem do dia, nós temos do item 49 ao 56, assuntos da comissão de orçamento e tomado de contas. O conselheiro Carlos Roberto Hilde está presente, pode se manifestar, né? Sim, estou aqui. Estou aqui, Cláudio. É contigo, então, conselheiro Hilde. Conselheiros, boa tarde, boa tarde a todos. Aproveitando a ocasião para agradecer o trabalho que tem sido feito na comissão de tomada de contas, tivemos um grande número de processos, todos eles foram pela aprovação. Tivemos algumas ressalvas com relação a datas, mas no final do ano, com esses problemas que tivemos de pandemia e de muitos cartórios fechados, são pequenas ressalvas de registro de ata, troca de presidente, que foram sanadas em tempo. E um dos processos que pode ser visto, o último, que é um pedido de parcelamento, que entrou normalmente no que era concedido pela comissão, então, pode ser visto aí na pauta, os processos foram aprovados, com pequenas ressalvas, e um pedido de parcelamento também aprovado pela comissão. Não tivemos nenhuma conta rejeitada e também, assim, dando prosseguimento para as associações poderem se enquadrar no novo, nos novos trabalhos. Isso aí. Obrigado. Aqui está na tela esse aí, ó, que foi concedido esse parcelamento aí, de acordo com o que está sendo concedido para as entidades. Me ouvem melhor aqui? A Tati está caucilhando aqui? Só um minutinho, por favor. Aqui. Me ouvem bem agora? Ah, agora sim. Ah, tecnologia, né, gente? Isso aí. Agora sim. Vou tirar o outro daqui. Então, tá. Se todos, eu não vejo nenhuma solicitação aqui, manifestação, coloco, então, em votação. Pergunto aqui a nossa assessoria se dá para colocar aqui já em votação. Então, vamos lá, então, Ana. Seria do item 49 ao 56. Agradecendo aí o conselheiro Carlos Vide aí pela sua participação e coloco, então, em votação, assim que a Ana já está liberado, pessoal. Por favor, também peço aí, na medida possível, agilidade aí para nós poder andar um pouco mais rápido aqui nas nossas deliberações, uma vez que já está bem analisado. Enfim, já tinha pré-votação também, se é possível. Em 30 segundos também eu retorno. Entendi. Estou achando estranho, porque eu estou abrindo aqui, ó, e se isso estava na pré-votação, nenhum desses processos eu votei, e eu votei em tudo na pré-votação. Estou entendendo isso, não. Estamos verificando aqui, conselheiro Ladaga. Porque, senão, não adianta nada ter votado na pré-votação, se eles não aparecem mais. Alguém mais está percebendo essa situação? Eu também. No meu aparece como votado, tranquilo. Eu votei em tudo. Outro não está aparecendo como votado. A Danione está aí comigo também, confirmando o que está acontecendo. Ladaga. Eu também, o conselheiro. Oi, o conselheiro Marcos também. Está aparecendo como não votado e eu votei em tudo. Tá, conselheiros, a assessoria me informa aqui que esses processos entraram a partir de quarta-feira. Então, quem fez a votação antes, ele não teve acesso a esses protocolos aí para fazer a votação. Pode ser que tenha acontecido isso. Não sei se é o caso de vocês. Eu votei no sábado à noite. Sábado à noite. Noitinho, tardinho. Para mim, tudo bem. O que eu votei estava aqui, confirmado. Ok. Se poderiam fazer um favor, tentar atualizar novamente para ver se carrega. Pode ser algum... Fazer uma nova tentativa? É possível, conselheiro? Conselheiros, tem um relatório da pré-votação dos senhores dentro da área restrita de cada um. Eu peço que vocês verifiquem lá, porque eu acredito que vocês não tenham pré-votado. O sistema não ia carregar o de algum e não carregar o dos outros. Eu votei todos os processos que estavam em pauta. Se foram incluídos outros, eu não votei. Então, mas é isso que... Então, você não... Eu estou te afirmando isso. Você não pode duvidar da minha fala. Não, não estou duvidando, Ladaga. Agora, o presidente exercício informou que foram incluídos novos processos. Se foi incluído quarta-feira, realmente eu não li. Porque quando abre para votação, eu vou lá e voto, para não ficar em cima da hora. Então, pode ter ocorrido isso. Eu agradeço, Claudemir, pela explicação. Sim, Ladaga, conselheiro Ladaga. Foi isso que foi orientado aqui. Isso vai acontecer comigo também, viu, Ladaga? Não só foi você, não. Comigo eu votei em todos os processos e também aconteceu comigo. E agora eu estou votando novamente. Tá, eu peço... Se tiver algum esclarecimento também, o conselheiro Wilde pode fazer. Do contrário, eu precisaria finalizar aqui a votação. Posso... Eu gostaria de se falar um pouquinho. Pois não, conselheiro. Eu fiz atualização para votação. Alguns desses processos eu tinha votado na pré-pauta. E quando eu faço atualização aqui, não entra para mim os 53 e 54. Ele aparece do 49 ao 53 e depois os 56. Agora, eu não sei se é o 54 e 55. Na realidade, é abstenção minha. Eu declararia impedimento porque é de Cascavel. Ou pedir o destaque, conselheiro. Ou pedir o destaque. A hora que pede o destaque, sai. E muda totalmente a ordem dos processos. Tudo bem, mas só que não está aparecendo para mim votar, nem me abster do voto em dois processos. Agora? É, o 54 e 55. Pode ter sido destacado. Não, mas não houve destaque. Não houve destaque, conselheiro Ófão. Com licença. É que o senhor se declarou impedido de votar nesses, não foi, Vamor? Então, beleza. Se você se declarar impedido, ele não abre para você votar. Ok, beleza. Obrigado. Está bem esclarecido, conselheiro Vamor. Podemos finalizar, então? Como não houve manifestações aqui, eu peço, então, para a assessoria para finalizar. Oi? Oi, Suzeli. Conselheira Suzeli. Tem como me declarar impedida igual Vamor? Ah, sim, Suzeli. Administrativamente, como o presidente falou, será feito isso. Todas as pessoas, os conselheiros envolvidos com suas entidades, elas se declaram já automaticamente aqui. Tá. Pode ser, né? Obrigado. Tá bem, fez. Mas pode ser abstenção também, né? Não pode? Pode, pode. Pode, pode. Eu vou ter abstenção. Pode ser, sim. Então, tá. Finalizamos, então. Ana, por favor. Vamos declarar aqui a... Muito bem. Aprovados, então, aí, os itens aí da Comissão de Renovação do Terço. Seguindo, então, assuntos para homologação agora, nós entramos na extra pauta. Por favor, se consegue colocar em tela aqui, extra pauta. Nós temos aqui esse acordo coletivo de trabalho. O Ricardo Bittencourt se encontra para fazer aqui a explanação? Oi, presidente. Encontro, sim. Estou aqui. Pois não. Então, você poderia fazer o esclarecimento, por favor? Sim, sim. Nós temos duas opções, presidente. Eu queria consultar os diretores, o Zé Carlos, né? E é para ver se eles querem fazer alguma fala antes ou querem apresentar algo, ou se querem que eu fale da pauta. Pode falar. Não, Ricardo, pode falar. Pode encaminhar. Pode tocar aí. Você está mais preparado? Ah, beleza. Então, tá bom. Obrigado. Ana, se você puder colocar ali para nós, então, a questão da decisão, né? Então, conselheiros, boa tarde a todos. Aqui a gente passa um item para homologação no plenário que trata, então, do acordo coletivo de trabalho do CREA. Para que fosse, então, tratado o acordo coletivo, né? A diretoria nomeou, então, uma comissão de trabalho com os diretores, né? Então, eu, com a relação do DECOP, ali na parte financeira e de RH, faço a assessoria. Esse acordo, ele se deu em reuniões com os sindicatos, né? O Sindifisc e o SEND, que representam, então, os empregados do conselho, né? E após, então, algumas reuniões, nós chegamos a algumas questões aí de propositura, né? Mais abaixo ali vai estar daí as propostas que foram colocadas. Na verdade, o CREA fechou, basicamente, o acordo com a reposição do INPC, né? Da inflação. Ana, se eu puder colocar nos dispositivos, daí, por favor, nos itens, né? Da proposta. Então, basicamente, dentro da reposição inflacionária. Nós temos uma questão que afeta as verbas salariais dos funcionários do CREA, né? Mais benefícios, como vale-refeição, cesta, isso está abrindo ali, a cesta de benefícios ali. Temos, então, vou passar aí para vocês darem uma olhada. Então, 6,94 foi o índice da inflação, né? Então, esse ajuste, ele está aí no vale-refeição e no vale-alimentação também. Uma gratificação de resultados, que o CREA já vem há algum tempo fazendo esse tipo de pagamento. Então, ele foi proposto aí para fazer um pagamento agora, nesse mês, né? Com 30 dias do acordo coletivo. E no mês de janeiro do ano que vem, mais um valor de 500 reais. Então, ficaria 1.800 agora e 500 reais no mês de janeiro. Então, fizemos uma adaptação aí do auxílio CREA, que o CREA também faz o pagamento aí para os funcionários que têm filhos até 6 anos. E a questão aí de reajuste do tecnoprévio do pessoal de 3% para 6%. Como o presidente Ricardo, na verdade, comentou e orientou bastante nesse acordo coletivo, todos os cálculos e todas as propostas, elas foram baseadas dentro de estimativas e cálculos de uma realização de receita nesse ano dentro do esperado, né? Então, o que a gente espera aí para esse ano é muito próximo aí ao que foi orçado. Diferente do ano passado, né? No ano passado, nós tivemos uma redução de receita bem significativa. Então, nesse ano, a gente pôde tratar o acordo coletivo dessa forma. Informações da repercussão junto aos funcionários, né? Nós tivemos praticamente 70% de aprovação na Assembleia, junto com os sindicatos lá, organizado por eles. Então, aparentemente, e pela retrospectiva aí que a gente traz desses trâmites do acordo coletivo, é uma proposta que foi bem aceita pelos funcionários, né? E bem estudada pela diretoria. Penso que seja isso. Se alguém quiser complementar ali, Zé Carlos, por favor, complemente, ou se alguém tiver alguma dúvida, eu também fico à disposição. Não, acho que foi bem isso que você colocou aí, das nossas reuniões. Foi apresentada a proposta nossa, que a gente poderia executar esse ano, dentro das possibilidades dos sindicatos, a Baracatano, dentro da incerteza da pandemia, e todos os nossos movimentos que a gente fez para atender a saúde dos funcionários. Então, eles acabaram cedendo na maioria dos assuntos e concordando com a gente que, apesar das incertezas, nós estamos cumprindo uma boa pauta para os funcionários e também não estamos sacrificando tanto financeiramente o CREA até o final do ano. Seria isso. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado também ao Bittencourt. Mais alguém? Mais alguns esclarecimentos? Alguém posso colocar em votação? Hoffman, Hoffman. Ah, pois não, Hoffman. É só o seguinte. Essa forma de relato que está aí, por exemplo, item 3, concessão de gratificação para o resultado 2300, quanto era antes? Eu não tenho ideia se 2300 o aumento foi muito pouco ou era zero e passou a ser 2300. 1800, Hoffman. Está apresentado a muito permitido. Só eu complementando. A mesma coisa com relação ao auxílio CRECH, quanto era e quanto é, até que no PREV, que era 3, foi para 6, está claro, agora fixação de 150 para os casos de presencial não atingir. Eu acho que esse relato podia ser um relato comparativo, quanto era e quanto é. Porque o que você está discutindo hoje no Brasil, em termos de correção de salário, é qual é o percentual de aumento que está sendo dado em relação ao que está acontecendo. Agora, com valor absoluto, sem poder ser relativo, eu não consigo votar. Não tenho nada contra, mas vou me abster de votar, porque eu não consigo analisar. Viu, Hoffman? Hoje é praticado R$ 1.800. Então, a gente manteve R$ 1.800. Em janeiro de 2022, vai ser passado o aumento para R$ 2.300. Foi o acervo para o sindicato, para não onerar todo esse ano. Então, é R$ 1.800. E vai continuar R$ 1.800 até dezembro. Só vai ser acrescido R$ 500 em janeiro por causa de a gente manter a estrutura financeira do... R$ 500 dá 25%. R$ 500 dividido por R$ 1.800. Vou fazer aqui. R$ 27%. Não dá 25%, porque vai ser quatro meses no ano inteiro. É uma vez só. É uma vez só. Ah, está. Dividido por R$ 12. Isso. É uma vez só. Tá, daí dá R$ 2.300. A creche... Mas, relativamente... Não, espera aí. Relativamente é o mesmo. Esse... E valores... Que era R$ 1.800 foi para R$ 2.300, aumentou 27%. Não tenho a menor dúvida. Tá? Agora, com relação ao auxílio creche, quanto era? Ricardo, dá uma explicadinha nos valores lá que a gente unificou. Porque eram várias formas. Acho que para deixar um pouco mais claro, talvez a gente tenha feito uma proposta e uma apresentação mais voltada à própria diretoria, Zé Carlos, que participou mais do processo. Mas o Hoffman tem razão. Hoffman, peço desculpas até pela forma de apresentar. Então, mas para colocar os valores que você comentou, acho bastante pertinente colocar uma contrapartida, né? Até na preocupação que você falou que pode se abster da votação e não é o nosso intuito, logicamente. É esclarecer o plenário para que vote com consciência, né? O primeiro item, quando a gente fala de reposição de inflação, então, considerando aí a questão até de comparação com outras empresas, da prorrogação que existiu aí do pagamento das anuidades, o que diferencia um pouco a execução orçamentária do CREA nesse ano, né? Então, nós retardamos um pouco a nossa execução orçamentária, porque foram adiados os pagamentos das anuidades, né? Que significa, tem um significado bastante importante na nossa receita. Então, o INPC, por exemplo, dado nos verbos salariais dos funcionários, ele foi dividido em duas etapas. Metade vai ser paga agora, referente ao mês de abril, que é a nossa data base, e no mês de setembro vai ser paga a outra metade. Então, aí, a gente já tentou equilibrar um pouco a repercussão até da própria inflação no acordo coletivo, né? Na cesta básica e nos vales, o reajuste é de 6,94, que é da própria inflação. Nesse sentido, daí, a diretoria entendeu que o benefício aí que a gente tem dessa gratificação de resultado, referente ao ano de 2020, né? Pelo resultado que se teve, pelas questões até de outras questões que não podem ser contempladas no acordo coletivo, até porque todo reajuste que se dá na folha de pagamento, ele, esse reajuste, ele incorpora na folha, né? E a gente não tira mais, né? Então, a gratificação de resultado é um pagamento teoricamente único, por mais que aí sejam em duas etapas, mas é um valor único, e ano que vem pode ser que não tenha, pode ser que seja reajustado, enfim, repactuado, né? E aí sim, o valor é de 1.800 para 2.300, o aumento realmente é na casa aí que você comentou, mas a diretoria se debruçou aí e entendeu que era interessante esse tipo e era cabível esse tipo de proposta, sendo pago 1.800, que foi o mesmo valor do ano passado, agora, né? E os outros 500 reais no mês de janeiro do ano que vem, para a gente tentar equilibrar as contas nesse sentido. O auxílio creche, a gente tinha um valor de 400 e, desculpa, 547 reais, e o auxílio creche a gente fez uma melhoria no processo, tá? 547 reais para quem tinha um filho, e é uma regra que foi unificada, e para quem tinha mais de um filho, o CREA pagava 350 por filho, tá? Então eram duas regras que quem tinha direito adquirido há mais tempo tinha um tipo de tratamento, quem era mais novo tinha um tratamento novo, e aí a proposta da diretoria foi unificar o valor, tá? Esse reajuste, então, foi de 547 para 550, e quem recebia o 350 passou a ter o 550 também. Esse reajuste está na casa ali de 10% do valor que o CREA gasta, né? Que o CREA dispende com o auxílio creche. Mas esse valor, frente à folha de pagamento, ele é muito reduzido. Ele tem um custo bem pequeno, tá? Como você comentou, o item 5 de 3 para 6 é um percentual do salário, né? Então é algo mais objetivo. Esse limite de 150 que a gente colocou, na prática ele é quanto o CREA. O CREA paga 1 para 1, o técnico prévio do funcionário, né? E para quem, por exemplo, tem um salário mais baixo, que o 6% não atinge os 150 reais, o CREA paga os 150. Então, se 6% do teu salário der 130, o CREA vai chegar a 150, tá? Ele era de 120 reais e aumentou para 150. Nos cálculos que a gente fez, é um percentual que é na casa do zero, zero alguma coisa da folha, também muito de pequena monta esse valor, né? E a garantia da data base é a própria, é o próprio mês, né? Que o CREA, que é a própria incidência aí das alterações no acordo coletivo. Não sei se assim a gente consegue dar uma melhorada na explicação, né? Mas a ideia é que, em linhas gerais, né? Aí é importante que o Finoc e também o Zé Carlos aí comentem da estratégia deles de negociação, né? A sua explicação foi boa. Só que, volto a insistir, o 27% lá não tem a menor dúvida que é isso mesmo. Agora, só mais uma coisa. A gratificação por resultado, qual é o parâmetro que se tem para estabelecer o resultado do CREA? Aqui nós fazemos uma análise, inclusive, junto com o comitê que foi criado, né? Com o comitê de crise da COVID, que foi o que mais atuou nesse sentido, nesse ano de 2020, mas ele vem ligado diretamente à superintendência e ao nosso departamento de planejamento estratégico, né? Então, lá nós identificamos se o CREA aumentou sua agilidade, se está entregando os produtos com mais agilidade, com menos erros, enfim, é uma série de identificações que a gente faz, que são os próprios números aí da própria prestação de contas do CREA. Acho que a Juliane já passou para vocês uma explicação disso, como é que acontece, né? O próprio Ritter já deve ter comentado, né? Então, nós temos, assim, mesmo com a pandemia, né? O CREA, no ano passado, trouxe várias melhorias aí de processo, com reduções de prazo, enfim. Isso, Hoffman, aí com detalhamento da própria prestação aí do CREA, né? De resultados ficaria mais nítido aí para ser explicado. Mas acho que você já deve ter tido essa explicação em outros momentos também, né? Por isso, a gente atribui, inclusive, o resultado de 2020. Não tem nada a ver com 2021, que vai se encerrar, né? Logicamente, lá em dezembro, né? Eu me considero satisfeito com a explicação. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. É uma exigência do sindicato, já vem sendo praticado há vários tempos, né? Então, é uma questão para fechar o acordo, senão nem fecha o acordo, né? A gente tem que ter um... O nosso momento de fechamento de acordo é com a gratificação, que é sempre a pedida deles, né? Para eles aceitarem essa redução e esse parcelamento, porque eles entendem que é muito importante para os funcionários. Tá bem, José Carlos. Muito obrigado. Acho que não há mais manifestações aqui. Eu colocaria em votação. Lembrando que, como estava em extra pauta, não houve pré-votação, né? Então, todos precisam entrar agora para fazer a votação desse item aí. Podemos colocar, Ana, em votação? Sim, faz favor, libera para nós. Ladaga aqui pediu para fazer aqui o voto nominal dele contrário, tá? Se puder registrar aí. Liberado, senhores. Já está registrado meu voto, né, presidente? Desculpa, Ladaga, não ouvi? Cortou? Não, já está registrado meu voto. Você pediu para registrar. Ah, sim, pois não. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Vou dar uma saídinha aqui, então, presidente. Tenho que resolver um problema aqui rapidinho na minha casa. Pois não, Ladaga. Obrigado. Podemos encerrar aqui a votação, senhores? É um item só? Vamos atualizar para ver como é que está aqui, Ana. Faz favor. Está dentro. Quero manifestar que aqui no meu não apareceu. Atualizei e não apareceu. É positivo, eu não apareceu favorável. Pode ajudar ele. Nós vamos anotar o seu voto aqui favorável, Osaki. Está bem? Favorável, então. Então, vamos encaminhar aqui para o encerramento, então. Pode ser? Pode ser. Então, por favor, Ana, encerra a votação. Bloqueado. Então, aqui, declaramos aqui, então, aprovado. Agora sim, então, aprovado. O presidente Ricardo já está de volta aqui. Passo a condução dos trabalhos novamente ao presidente Ricardo. Obrigado ao nosso vice-presidente, Clodomir, né? Estava, nossa, ele é uma avançada grande aqui em vários itens aqui. Cheguei e já demorou um pouquinho mais o item. Queria primeiro, antes de passar para o próximo item, agradecer aí o José Carlos Alfinó, que trataram diretamente, né? O Ricardo Bittencourt. E quero fazer também, né? Além da diretoria, do agradecimento aí, do bom balanço do ACT. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos funcionários. Nessa oportunidade, nós fizemos, então, um reajuste. Foi apresentado agora, não quis me manifestar no meio, né? Porque eu cheguei no meio da discussão. Mas vocês que acabaram de observar ali, ela foi apresentada, né? Então, um reajuste que não foi integral da inflação, ele será integral daqui a alguns meses, né? Neste primeiro momento, ele é metade da inflação. Suavizando, vamos dizer assim, os efeitos financeiros. Mas essa foi uma das questões que a gente discutiu na diretoria. O Rolfmann colocou bem, né? O abono, mas ele é um momento só, né? Então, ele... O valor dele, né? É claro, é um... Doze avos aí, se a gente for dividir como um valor. E já se perdia no tempo, diria, a questão de ganhos reais que a gente vinha praticando no CREA ao longo dos anos. Então, neste ACT, não houve um ganho real na partida. Aliás, né? Nem a... No primeiro momento, não houve nem a recuperação integral da inflação. Ela ocorrerá daqui a alguns meses, na hora que a segunda parcela será integralizada. Então, acredito que foi uma maturidade dos dois lados, né? E dos nossos funcionários em especial. Então, faço esse agradecimento aí a esse bom balanço. E a plenária aqui, que também entendeu, né? A proposta. E, claro, Rolfmann, aí há um entendimento, né? De um conjunto de itens, né? Que são dados, né? Por isso, talvez, assim, o ano passado se praticou 1.800, esse ano, 2.300. Mas numa única prestação. Mas, no entanto, não houve ganho real, que já era praticado há muitos, muitos anos aí, sabe, no CREA. Então, acredito que foi uma proposta equilibrada e coerente com a situação vivenciada pelo nosso sistema e pelo país, tá? Então, só gostaria de fazer esse registro e continuar aqui a nossa pauta. Nós estamos ainda no extra-pauta. Temos um item aqui, lendo o acordo coletivo. O item 128, que é a criação do Comitê de Estudos Temáticos Multidisciplinar, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Uma proposta que, inicialmente, veio da Engenharia Civil. Na última reunião dos coordenadores, a Câmara de Elétrica também havia solicitado uma pauta aí relacionada ao Corpo de Bombeiros. E aí, discutindo com os coordenadores, nós fizemos uma proposta, que essa comissão, então, fosse criar, descomitê, melhor dizendo, aí, corrigindo. Aqui, associada à plenária, com os custos relacionados à plenária, fui levado à diretoria com esse formato, aprovado, de tal forma que ele estaria instituído, então, relacionado à nossa plenária, com o centro de custos aqui, relacionados à plenária, e que possibilitássemos, né, e havíamos conversado aí com o coordenador Dante, com o coordenador Fabianchetti, com os demais, na reunião dos coordenadores, para o comitê estar aberto. Apesar de ter vindo, né, com aí até uma proposta, me parece, de composição da CIVIL, da SEC, da nossa Câmara Especializada de Engenharia Civil, mas que pudesse estar aberta aos demais. E é assim que ela está em pauta aqui para a decisão. Então, acho que, feitas as explicações, coloco aí em debate, se não houver nenhum pedido de informação, de algum esclarecimento. Eu queria falar, presidente. Por favor, Rosman, claro. Como o senhor retornou à presidência e fez a citação ao meu nome, eu só queria ter o direito de falar. Com certeza. Eu não sou contra. Eu não sou contra dar aumento, não. A única coisa... Eu fui contra, nesse caso aí, a forma com que estava apresentada. Ela estava de uma forma que não possibilitava qualquer tipo de análise. Sim. Então, com a explicação do Ricardo verbal, que não é o que está escrito, é verbal dele, aliás, ele está dominando o assunto, por isso ele conseguiu explicar satisfatoriamente, eu não sou contra, não. A impressão é que... Porque eu questionei, eu sou contra. Eu questionei a forma com que foi apresentada. Eu até, Rafa, claro, vamos nos permitir aqui, né, te citei, claro. Eu, Ricardo, acho que ficou um bom aprendizado o seguinte, sempre é interessante que os conselheiros tenham a comparação com o ano anterior. Eu acho que é isso, né, Rafa? Eu acho que ficou boa a tua proposta e que no ano que vem a gente tenha esse aprendizado para trazer o que foi praticado no anterior. Mas eu tenho... Para quem participa do acordo coletivo, né, e, é claro, a presidência aí com os diretores se envolve a uma coisa global, né, tem itens que são dados, outros são retirados, outros são novos, então, a gente só entende na globalidade, né, e às vezes uma tabela pode ajudar, sim. Então, acho que ficou aprendizado para a apresentação ano que vem. Algum outro? Johnny, você quer fazer nesse item aqui, por favor? Depois, o Ladaga, é o que está na minha ordem. Rapidamente, presidente, boa tarde a todos. Boa tarde, Anil. Eu faço parte já de um comitê especializado, eles colocam, que faz parte do Corpo de Bombeiros, até a pedido do CREA, como representante da Câmara Especializada da Agronomia. E também como representante do CREA, até por esse grupo pertencer à Casa Civil, aqui, já direcionado. Então, até me coloco à disposição para participar desse comitê também, até pela questão de ter trabalhado muito já nessa relação com o Corpo de Bombeiros, principalmente quando afeto a questão da armazenagem de produtos químicos junto a cooperativas e revendas, principalmente da nossa área de produção. E dentro desse contexto, quanto às necessidades de adequação dessas estruturas, não só pela parte de civil, obviamente, mas também pela parte de engenharia de segurança do trabalho, que está envolvida com resgate e etc., relacionados tanto para a questão da parte química, como do Corpo de Bombeiros, para a parte de armazenagem de grãos também, que tem muita necessidade de atualização e normas disciplinadoras do Corpo de Bombeiros, normas técnicas, as NPTs, que a gente tem muito a contribuir. Então, gostaria de me colocar à disposição. Obrigado, presidente. Obrigado, Johnny. Hoje está se colocando aí a criação, e a gente ficará aberto depois. Como o comitê não precisa daquela eleição aqui, então a gente pode recompor. Mas obrigado, Johnny Ladag, eu acho que você é o próximo que está escrito, a palavra está contigo. Aproveitando o gancho do Hoffman, eu também não sou contra aumentos dos funcionários. Até acho que a situação, conforme foi colocado logo no início dessa reunião, não se caiu o número de RTs, ou então não se caiu a arrecadação, eu acho até que eles merecem até mais. Então, eu votei contra por outros motivos, presidente. Não pela apresentação também, que eu acho o Ricardo muito competente, mas por outros motivos, tá? Mas isso não quer dizer que eu sou contra aumento, tá? Eu acho que a gente merece mais. Registe-se. Obrigado. Obrigado. Então, não era nada desse ponto, né, Ladag? Ok. Eleandro, você pediu a palavra, e o Vidnish, eu estou tentando agora, agora o pessoal aprendeu a mãozinha, estão me deixando doido aqui. Eleandro, Brasil e Vidnish, que eu estou vendo aqui na ordem aqui. Eleandro, por favor, está com a palavra. Obrigado, presidente. Gente, eu queria só entender um pouquinho melhor esse caso da questão da defesa civil e corpo de bombeiros, que não é somente, talvez, na área de engenharia elétrica ou engenharia civil. Nós temos problemas também muito importantes que têm se visto no Paraná com a questão de risco de queda de árvores, principalmente no meio urbano, né, levando aí problemas materiais e até questão de vida. Então, o órgão ambiental, o IAT, tem cobrado para fazer um manejo preventivo dessas árvores, tem cobrado laudos e, erroneamente, a nossa percepção tem pedido laudo de corpo de bombeiros e defesa civil. Eu creio que quem conhece biodinâmica de árvores não necessariamente são... Se o Carassu, bombeiro ou profissional da defesa civil tiver formação, perfeitamente. Caso contrário, não, né? Então, eu acho que há algo importante a se considerar também nesse sentido para os estudos desse comitê que está sendo proposto. E, Leandro, para objetivar aí, ele veio com uma proposta da Câmara Especializada de Engenharia Civil. Houve uma proposta de uma pauta, né, relacionada ao assunto pela Câmara de Elétrica, mas a proposta, esclarecendo bem, foi justamente trazer para ficar plenária e aberta a participação de todos os conselheiros e, até como comitê, ele pode ter convidados externos, tá? Então, hoje está se aprovando o comitê aberto a qualquer conselheiro, né, e até convidados externos aí que se acharem necessários. Primeiro se compõe, né, se aprova o comitê e depois a gente faz o convite para os membros participarem. Esclarecido, Leandro? Então, estará aberto a tudo. Ok, obrigado. Vou ficar na fila, então. Ok, Brasil e depois Vidnich. Vai lá, Brasil. Presidente, rapidinho, só uma sugestão complementar aí ao que foi pedido pelo Hoffman, que ao invés de colocar só o ano anterior, que seja colocado aí três, quatro anos anteriores para ver a evolução desses aumentos, desses reajustes, tá bom? Ok, era do item anterior ainda, né, mas ficou aí o registro, Brasil. Vidnich, por favor. É, presidente, só queria enaltecer a necessidade desse comitê realmente ser amplo, porque os engenheiros mecânicos também estão bem envolvidos nessa temática do corpo de bombeiros, e, inclusive, no CONFEA existe uma atribuição para engenheiros civis, engenheiros mecânicos e de segurança elaborarem os laudos para os bombeiros das informações que devem ter como equipamentos de segurança. Então, acho que é multidisciplinar e é muito bem-vinda essa colocação da diretoria. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Não entendi, Ladag, se você não baixou a mão, você quer falar de novo aí nesse item? Se quiser, acho que o microfone está desligado. Eu quero falar sobre esse assunto. É que o próprio título já disse que é multidisciplinar. Se é multidisciplinar, cabe a qualquer outras câmaras que quiserem apresentar, está aberto, presidente. Entendo assim. Obrigado aí pelo reforço, Ladaga. Mais algum pedido aí? Não é só interessado, no caso... O caso interessado é que Câmara de Elétrica se viu, mas como a diretoria aprovou o título multidisciplinar, está aberto para qualquer outra câmara aí para se participar. Isso mesmo, Ladaga. Então, ok. Isso mesmo. Porque eu estou votando nisso. Exatamente, obrigado. Nenhum outro conselheiro aqui se inscreveu para a fala, esclarecimentos, então eu ia pedir aí para a gente caminhar para a votação. Não estava na pré-votação, ele foi um item incluído na homologação extra-pauta, então eu peço aí que todos façam a votação agora. Agora, por favor, senhores conselheiros, em processo de votação, está liberado. Ok, agora sim, está liberado, em processo de votação, vamos tentar aí uns 20 segundos aí, no máximo 30, tentar encerrar. Obrigado. 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 Senhores conselheiros, vou pedir para encerrar aqui a votação. para que a gente possa anunciar o resultado aqui, então, assim, com maioria de votantes, está aprovado. Então, muito obrigado, senhores conselheiros. Vamos voltar, ainda temos dois assuntos aqui para homologação, 57 e 58. É aquela comissão que nós vimos conversado com os coordenadores, né, então, a eleição dos conselheiros como membros, está na pauta, está na tela, Ana, por favor, gostaria de abrir quem são os componentes que estão, foram indicados pelas câmaras, né, estão aqui, ó, Hugo Reis da Agronomia, você me matou aqui, Ana, deixa lá, volta lá, C.A. Estes é Simone Gunter, da Civil Newton Prado, da Elétrica Andréa Silva Gomes, da mecânica metalúrgica João Grock Jr. e da Secgem Francisco Alvim. Então, esses são os que estão no item 57, né, é uma eleição, então temos que fazer lá a votação, e já peço se houve algum acordo aí, alguma solicitação já de coordenador e adjunto, se houve já, dentre esses aí, uma definição de quem seria o coordenador e quem seria o adjunto, se puderem se manifestar entre os que estão aí, que serão logo que a gente fizer a eleição, porque daí a gente faz em bloco. Nós fizemos uma sugestão, presidente Ricardo, se bem permitido, é, para que o André fosse o presidente e o Newton Prado o adjunto, né, e, mas, ok, então, a gente, se não houver nenhuma, é, proposição diferente, então, no item 58, que nós elegemos o coordenador e coordenadora adjunto, agradeço ao Dante que deu a informação, então, da Câmara Especializada em Engenharia Elétrica, o engenheiro André da Silva Gomes e da Câmara Especializada em Engenharia Civil, o engenheiro Newton Prado ficaria de adjunto, é isso, aí eu já colocaria 57, 58 em aprovação, quem estiver votando de 57 está votando nesses indicados e quem está votando de 58 está votando nesta chapa composta por coordenador e adjunto. Os conselheiros esclarecidos, obrigado, Dante, é, passamos lá para o nosso sistema de votação, se não houver nenhum pedido de esclarecimento, e aí, senhores conselheiros, daqui a pouco entramos nos nossos julgamentos de processos e protocolos, já fiquem atentos. aqui, senhores conselheiros, então, vou pedir para a Secretaria liberar 57 aqui os nomes indicados e 58 o coordenador, o André, e o coordenador, quem vota no 58 vota no André como coordenador e no Newton como adjunto. Vamos tentar aqui buscar o mais sério e aí já peço, então, aos nossos conselheiros, né, que vamos formar o bloco de votação e depois tratar dos itens lá com destaques, vistas, tá, para que a gente possa tentar concluir a plenária aí com o maior número de processos aprovados. Senhor presidente, enquanto a votação está em andamento, posso solicitar uma gentileza? Por favor. André, só eu estou avisando, só que eu vou sair, que eu tenho compromisso agora, então, só para registrar a minha saída. Obrigada. Conselheira Suzere, fica registrado. Muito obrigado aí pela participação. Hoffman? Durante a votação, eu fui destacar um processo e, na hora de eu fazer a justificativa, eu não sei se foi aquela pecinha que estava em cima do mouse, saiu lá um JavaScript de post-back, BTN, gravar alguma coisa assim. E eu queria saber se esse processo, ele está com destaque. Tem como você dar uma olhada, a sua assessoria e dar uma olhada, se ele está na sequência? Com certeza. Então, nós agora, assim que a gente concluiu 57, 58, a gente vai fazer com bem tranquilidade aqui, né? Sempre aquele cuidado para... Nós vamos entrar na pauta depois desses dois, né? Esses estavam na extra pauta, não foram prévios. Então, assim que a gente concluiu, eu faço com um bom tempo, né? Esse primeiro bloco, que é o bloco grande, é bem cuidadoso, né? E essa coisa aí do Java é um perigo, viu, senhor? Ele é morde, né? Aí, olha... Tranquilo, Hoffman, sempre aí, por favor, senhores conselheiros, temos que ter muita compreensão, né? Estamos num momento aí, uma plenária... Vocês não sabem como eu estou querendo uma plenária presencial, viu? Essa aqui é um esforço grande, temos avançado, sendo produtivos, né? Nós sinto muito a falta aqui do calor humano dos nossos conselheiros, né? Vamos lá, vamos tentar encerrar esse item, 57 e 58. Aí nós vamos fazer com bem cuidado, pode deixar, Hoffman. Vamos verificar certinho aqui. Até que horas vai reunião, presidente, oficialmente? Até as 18? Olha, eu... 18 horas, Ladaga, eu considerei oficialmente, está aqui anotado na minha pauta, 14 e 10, que a gente iniciou a reunião oficialmente. Como são 4 horas, às 18 e 10, podendo ter mais uma hora, que eu vou solicitar muito provavelmente aí a compreensão da plenária. Então, limite, limite 19 e 10, tá? Este é o limite regimental de hoje. Viu, presidente? Só para registrar, das 14 horas, das 15 horas, mais precisamente, até as 17 horas, nós só estamos discutindo processos que não entraram naquela pré-votação. É. Que entraram depois da data. Então, a gente, eu, por exemplo, já dei até discussão, se eu não estava aí, porque eu comecei a abrir todos os processos, eu não tinha votado. E aí eu fiquei em dúvida, porque eu tinha votado todos que estavam lá. Então, foram incluídos depois, tá? E aí é difícil, então, porque a gente, além de ter bastante reuniões, então, ter três, quatro reuniões, cinco reuniões por mês, a gente tem que entrar duas, três vezes para votar. E aí, eu não estou conseguindo, presidente. E aí, eu tenho que votar, então, no último dia. Não, a pré-votação é um grande instrumento, nos ajuda muito, Madagascar. Novamente, agradeço muito, não só você, a todos aí, para a gente fazer o esforço da pré-votação, né? E também, o destaque tira a pré-votação. Mas está incluindo mais processos, duas, três vezes, está incluindo. Aí, o senhor mata a gente, porque a gente vai lá, vota. Inclui mais processos, eu não voltei lá para verificar. Então, eu tenho que, todo dia, ficar abrindo para ver se incluíram mais processos. Porque foi incluído o processo dia cinco, um monte de processos. Então, aí, não adianta. Nada dessa, o que forma a pauta antes, né, Madagascar? E depois, claro, o extra-pauta, nós não temos jeito, né? Tem alguns justificativos, tá? Mas, deixa eu fechar aqui, vamos abrir aqui a ordem do dia para a gente avançar. Vou pedir para a secretaria aqui, né, fechar os itens. Cinquenta e sete, cinquenta e oito. Peço aí, então, que ela encerre. E a gente apresente o resultado. Deixa eu verificar aqui. Pode baixar um pouquinho, que ainda não são os processos. Para ficar na tela, pronto. Está na tela aqui, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, está aprovado por maioria. Agora, sim, nós vamos iniciar, agradeço aí os assuntos que foram de homologação. Agora, nós vamos entrar nos processos e protocolos relatados, que estão em número inicial de sessenta e sete. Como sempre, agora é o momento de fazer o pedido de vistas, né? Caso necessário aqui, retirar ou fazer algum destaque, caso ainda haja necessidade. E, inicialmente, aí, aos que querem fazer a anotação, a devida anotação, Então, o nosso bloco inicial, ele vai do item cinquenta e nove ao cento e dezesseis da pauta. Senhores conselheiros, peço aí que, então, vamos anotando, vamos com tranquilidade até montar o primeiro. E eu já tenho aqui registro de retiradas. O sessenta e cinco, que a mesa está solicitando, cento e dez e cento e vinte, tá? Essa é uma retirada que o presidente está solicitando, inclusive com o cento e vinte e dois, que não faz esse bloco, que tem a ver com a dosimetria e com redução. Eu gostaria aí, para evitar algum incidente processual, para conversar depois, então, uma compreensão dos relatores, nos itens sessenta e cinco, cento e dez, e só adiantando, cento e vinte e dois. Aí é por uma questão da mesa. Vou agora para os... Oi, Vandaga, você quer uma referência? Deixa eu tentar acabar o... O cento e vinte e dois é um que tem vistas dois, um e inicial, tá? Residência? Deixa eu tentar formar todo o bloco, daí eu abro para os conselheiros aí, para fazer aí a devida observação, tá? Horton, tá lá, o nosso item sessenta e oito da pauta, você quer ver o número do processo? Não, é, é porque eu estou com aquela impressão dos meus votos e não está numerado, então só está o número do processo. É o dois mil e dezoito, sete, zero e vinte e seis. Zero e vinte e seis, cinco e quatro e sete. Isso. Esse já está destacado, tá? Tá, então, o destaque é meu, esse aí? O seu destaque. Tá bom, é isso mesmo. Item setenta da pauta, é o dois mil e dezenove, barra sete, zero quarenta e oito, quatrocentos e vinte e dois, tá? É o item setenta da pauta. O item setenta e cinco, é o processo dois mil e dezenove, barra sete, zero quarenta e dois, quinhentos e cinco, dígito dois. E o processo que está na pauta com o item noventa, é o dois mil e dezenove, barra sete, zero quarenta e sete setecentos e quarenta e nove, dígito cinco, Roffman. Então, tem quatro aqui dos blocos que foram destacados por você, que estão sendo retirados do bloco de votação. Tá ok. Então, conferido pelo Roffman, algum outro conselheiro? Conselheiro Hélio Silveira, por favor. Presidente, o processo número cento e vinte e dois, que é o processo meu, eu não sei por que está sendo retirado, mas antes de saber, eu gostaria de lembrar aos dois conselheiros que fizeram vista que nesse processo trata-se de uma obra que não tinha responsável técnico por estrutura metálica e por outros projetos, só tinha ART de concreto, vinte metros por clube de concreto. E, depois de três meses, foi contratado o arquiteto, que assumiu a responsabilidade por tudo isso. E, além disso, foi feita uma diligência no local para saber o número do prédio, constatou-se que o proprietário tem várias obras da mesma rua. Ou seja, isso me cheira que o arquiteto está caneteando isso. Até porque a ART, a RRT que ele fez, de responsabilidade técnica, foi recolhida. A RRT dos projetos, estrutural, hidráulico e mais não sei o que lá, ela não foi paga. Foi consultado o site do CAL e ela não foi paga. E aí, os dois pedidos de vista pediram para reduzir a multa por causa da dosimetria. Só gostaria de deixar bem claro. Eu acho que essa dosimetria é uma coisa muito boa que nós colocamos, que nós criamos, só que tem que haver também bom senso na hora de analisar. Nós estamos avalizando um arquiteto caneteiro. Só isso. E, Helios, como ele está tirando de pauta, isso virá na próxima. Uma das coisas é para discutir essa dosimetria que você abordou. Queria fechar o bloco inicial de votação novamente. Para não a gente entrar em discussão, para a gente fechar esse bloco. Do 59 ao 116, e agora eu vou fechar, então, quais foram retirados de pauta. 65, 68, 70, 75, 90 e 110. Vou repetir pela última vez e depois, se não houver destaque, fazer o bloco de votação para que a gente possa concluir essa votação em bloco do bloco maior inicial. Do item 59 ao 116, retirados os itens 65, 68, 70, 75, 90 e 110. A secretaria conseguiu anotar aqui? Ok. Algum outro pedido de vista, de destaque? Se não, eu monto esse bloco de votação inicial. O processo que eu pedi de destaque, ele continua... Desculpa, Rolfão, desculpa, Ladaga. Ele cortou um pouquinho a tua... Eu não consegui entender. Você consegue repetir? É que é assim, eu já estou cansado, então, eu já estou começando a ficar sem entender. Os votos que na minha pré-votação eu pedi de destaque, eles já estão destacados automaticamente, né? Já, já estão destacados, já estão fora. Pode ficar tranquilo. Só para mim não saber, porque senão eu não estou conseguindo levantar os processos aqui. Não, tranquilo. Pode ficar tranquilo, a Camila aqui está até olhando para mim aqui e confirmando, Ladaga, tá? Senhores conselheiros, por fim aqui, se não estou vendo nenhum pedido, vou liberar esse bloco maior de votação. Então, não estou vendo nenhum outro pedido de destaque, de informação, então peço para a Secretaria para liberar dos 59 ao 116 com estes que foram excetuados. Por favor, Secretaria. Só me informo, está liberado. Liberado, senhores conselheiros, então, em processo de votação, peço aí, né? Alguns não votaram aí de forma na pré-votação, peço que daí conclua a votação aqui para que a gente possa ser o mais breve possível. Aqui vou deixar mais um pouquinho aqui, uns 40 segundos, visto que temos bastante itens. Já retorno. Legenda Adriana Zanotto E aí 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 fiquem atentos, né, para que a gente possa conduzir a pauta. Então, peço para a secretaria aí bloquear e apresentar o resultado, por favor, Ana. Então, peço ali que passe, como sempre aí, para deixar bem transparente aí os nossos conselheiros, passar tudo que foi votado nesse bloco, né, os que não foram retirados aí, por destaque, né, pedido de vistas, ok, até agora todos aprovados, né, e aí a votação, todos podem consultar, aí fica no sistema, né, uns com mais, outros com menos votos, mas todos aprovados, então. Então, agradeço aí os conselheiros, vamos continuando no item 117, relator de vistas, o Valmor Pietti, Valmor, se você estiver aí, por favor, já fique atento, e o relator inicial, ger de pesca, Tassiano, Tassiano, também, espero que os dois possam estar aí, me parece aí que houve concordância, Valmor, é só um item a mais aqui, né, em relação ao encaminhamento, por favor, Valmor. Sim, presidente, o processo do meu relato do Tassiano, eu acrescentei um item no parecer, que o processo iniciou no Ministério Público, com cópia do Ministério Público do processo, então enviar a adição do plenário, no item 2 do voto, ao Ministério Público, foi só essa diferença com o voto, com o parecer do Tassiano e voto. Isso vai ficar a carga do defício, como está ali, né, conselheiro Valmor? Teria que ver com o Tassiano. Tassiano, você está de acordo, que daí nós vamos, ou, se não, eu coloco em votação, né, se não, aí é vistas primeiro e depois, né. Tassiano está presente? Acho que o Tassiano se ausentou, se eu não me engano. É, eu acho que está aqui, às 5h23 ele saiu. Ah, sim, obrigado, Valmor. Bom, sempre que está no nosso regimento, a ausência do relator não impede aqui a votação, eu acho que aqui está claro, na ausência dele, Valmor, vamos votar você com vistas, né, assim, só queria que a Milena está presente, ou a Mariana, não sei aí, do defício, para estar ciente aí do encaminhamento. É, claro, gente, sempre é interessante que, caso necessário, se verifique aí o empenho ao Ministério Público, mas nem sempre, né. Quem que está presente do defício? Mariana, Milena? Oi, presidente, boa tarde. Mariana presente, ciente aqui do encaminhamento, sim, iremos encaminhar a decisão. Ok, então, caso aprovado, né, vamos para a votação. Oi, Ladag, em discussão, fica aberto aí. É que, como esse processo foi pedido destaque, visto e faz tempo, a gente não sabe nem quem vai votar aqui, por exemplo, podia falar um pouquinho o que que se tratava, pelo menos, né? Por favor, por favor. Esse processo começou em 2015, na elaboração de um plano diretor, e o CREA conseguiu a cópia desse processo em 2008, e quem assinou na época, foi uma arquiteta, então foi mantido uma autuação contra a arquiteta, porque ela extrapolou as funções dela, que seria da nossa área de competência, da engenharia, da agronomia, então foi mantido a autuação contra ela e envia a cópia da nossa decisão ao Ministério Público, bem resumidamente. mais algum pedido aí de esclarecimento, né? Sim, está em discussão, se não houver nenhuma discussão, e como o relator inicial não está, ele já estava em pauta, né? Eu acho que é de conhecimento, o item, né, Vamor, todo o relato aí, ele é coincidente, apenas o item 2, que está em tela ali, ó, que o defiso encaminha ao Ministério Público a decisão deste plenário. Então, eu acredito que estejam cientes os conselheiros, não haver nenhum outro pedido, eu encaminharia aqui o voto do item 117, começando pelo relator de vistas. Caso vencido pelo relator de vistas, já se encerra, se não vamos para o voto do relator inicial. Então, peço para a Secretaria abrir o voto 117, relator de vistas, está em processo de votação, favor, Ana, isso, agora sim, em processo de votação, senhores conselheiros, vamos tentar aí o mais rápido, como havia destaque, não estava na pré-votação, né, e vão precisar que todos aí se manifestem agora aí com a sua, o seu voto. Retorno aqui, dentro de uns 30 segundos, senhores conselheiros. Presidente. Olá, Daga, o próximo item aí é teu, parece que você já concordou, né? Eu acho que caiu na internet, eu tinha pedido vista desse processo aí, o senhor colocou em votação? O 118? Não, que o Valmor acabou de o quê? Esse já foi em votação, agora não está prejudicado. O 117? É que eu estava, a hora que eu falei com o Valmor, eu pedi vista, mas o senhor não deve ter escutado, porque ficou tudo mudo. Mas não tem importância, eu não votei também, porque seria contra. Então, registra meu voto contra lá. Ok, fica registrado aí, e realmente, assim, tento aqui conduzir com cuidado aí, Daga, para tentar dar nesse modelo de reunião, realmente. Isso porque, presidente, eu já fiz bastante plano diretor e sempre teve arquiteto responsável, então eu fico preocupado com isso, mas tudo bem, eu não vou, eu passei batido aí, batido não, caiu minha internet aqui, só voltei agora, então, mas fica me registrado meu voto lá, contrário, ok? Ok. Obrigado. Obrigado, obrigado aí pela compreensão também. Vou pedir aqui para a secretaria acompanhar. Obrigado. 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 Senhores conselheiros, peço aí que possam ir encerrando aí, para que a gente possa finalizar. Mais uma vez aí, ele não estava na pré-votação, né, é um item que havia vistas, tá, e agora está em votação vista zoom. Vamos verificar logo na sequência o resultado, caso seja aprovado o vista zoom, se encerra, se não vamos para o relator inicial. Vou pedir para a secretaria agora dar uma atualizada e já bloquear aí a votação para que a gente possa anunciar. por maioria, então, está vencido aí o vista zoom, não precisamos ir para o relator inicial, então, agradeço aí, vamos ao item 118. Me parece que houve coincidência, então, Ladaga e o engenheiro mecânico João Grock Jr. João está presente? Ladaga, estou vendo aqui, se tiver, mas me parece que houve concordância, Ladaga aí, não sei se você até retira e fica, me parece que prevalece o relator inicial. Isso aqui é uma questão, pode ser que a Camila nos ajude, se precisar relembrar o que que é aqui, tá, se você quiser que ela relembre. Discuti todos os processos com a Camila, ela me falou que eu retirei, então eu retirei, presidente, eu não lembro não. Eu estou presente, sim, presidente. Foi um caso de fiscalização que houve lá no município de Mangueirinha, inicialmente foi uma autuação envolvendo aparelhos de ar-condicionado, mas a multa devia ser, aliás, o processo devia ter sido direcionado na parte da engenharia civil, da obra e tal, acabou tendo muita confusão no meio, então eles pediram para cancelar a multa e fazer o cancelamento e arquivar o processo, né? Ok, tá aí, ó, está na tela aí. Tá certo, sim, presidente. Eu concordo com o voto do João Grox, eu lembrei, João, obrigado. É pelo arquivamento, né, teu voto? Isso. Tá em tela ali, Ladaga, então fica retirado aí, pelo entendimento, né, Ladaga? Prevalece já que o conselheiro fez inicialmente o relato e é o mesmo, então fica retirado o Vistas 1 e a gente... É que o processo, presidente, eu só tinha pedido destaque, só, e aí é bom só tomar conhecimento, ele foi para a Câmara Errada, tá? Era uma, fiz que era um engenheiro civil e foi para a Câmara de Mecânica e depois agora o João está corrigindo o ato aí e está arquivando o processo, então tá certo, era só para dizer esse procedimento aí, mas tá bem, tá bom, tá bom, João. Obrigado, João. Ok, fica então aí o registro também, Ladaga, então por favor eu peço a Secretaria, aliás, está em discussão, não havendo aí nenhum outro destaque, nenhum pedido, tô aqui aguardando sempre no chat, não havendo, vou pedir para a Secretaria abrir, então, item 118, ficamos apenas com o único relato que é o do relator inicial. Por favor, então, para a Secretaria em processo de votação, peço que ela libere, agora sim processo de votação, peço aí que todos, por favor, senhores conselheiros, não estavam em pré-votação, então eu sei que às vezes o pessoal vinha acompanhando, nesse caso era vistas, né, então estava separado lá, peço que todos aí possam ir fazendo a votação, retorno aqui o mais breve possível. Legenda Adriana Zanotto por favor, senhores conselheiros, vou pedir aí que possam ir encerrando a nossa votação, para que a gente pudesse anunciar, então mais alguns segundos aí para quem ainda não votou, por favor, né, vou pedir para a Secretaria agora bloquear para que a gente possa ir para o próximo item, conselheiro Danilo aí, por favor, já fique atento. Senhor presidente, deu problema na minha conexão aqui e não está conseguindo atualizar, eu gostaria de manifestar meu voto, aprovação. Ô, que prazer, estamos registrando aqui, Danilo, um abraço aí para você, e já fica o registro aqui. Ok. Então, conselheiro Danilo, fica o registro, a Ana já bloqueou e fechou, anunciamos ali, mas o voto aí, certamente, então, não houve nenhum voto ali registrado, o contrário está aprovado. Os dois próximos processos, eles são da mesma natureza, então, basicamente, entendo que quem se decidir pelo voto em um deve fazer o mesmo voto no segundo. Danilo, você está presente aí? É uma questão de extensão de atribuição. O conselheiro relator inicial, Angelo de Segurança, trabalho Benedito Alves dos Santos Júnior, Benedito registrou, vocês observaram no início da plenária, né, desde ontem, aí, um pedido de afastamento. O Zé Luiz está presente, eu acho que é ele que é, né, Zé Luiz? Não sei se você já está exercendo aí, aí, na ausência do Benedito. Eu, encaminhando aqui para a plenária, baseado no regimento, nós não temos problema pela ausência do conselheiro, ele fez o relato, está aí, até com o pedido de vistas, ele já apareceu na plenária anterior, então, considero que ele é de conhecimento aí, e vou pedir para a Camila só, se o Benedito ou o Zé Luiz aí, se não estiver presente, que a Camila faça a exposição, e aí a gente possa ir para a votação. Danilo, ainda não consegui fazer contato aí, Danilo. Bom, é solicitação de extensão de atribuições de geógrafos, tá? Então, esse primeiro protocolo é do geógrafo Pedro Guglielmi Jr., já constava para o profissional atribuição e códigos de preenchimento de RTs para censuramento remoto e aerofotogrametria, tá? O conselheiro Benedito, ele manteve o posicionamento da Câmara de deferimento, mas apenas de topografia, e indeferiu para os demais itens, tá? Essa extensão de atribuições. O outro protocolo é também de extensão de atribuições do geógrafo Júlio Caetano Tomazzoni, para realizar atividades de georreferenciamento de imóveis rurais. Ele já possui certidão de interteor emitida pelo CREA, concedendo essa atribuição, mas a Câmara também indeferiu. O conselheiro Benedito manteve o posicionamento da Câmara de indeferimento, alegando que o solicitante não cursou conteúdos formativos, ajustamentos, métodos e medidas de posicionamento geodésico, tá? Então, ele foi pelo indeferimento. Aí, se o conselheiro Danilo estiver para defender, não está? Camila, só você disse que a Câmara deferiu, e o Benedito acompanhou a Câmara. Indeferiu. A Câmara indeferiu. Indeferiu. A Câmara de agronomia, nesse caso, no último. Não, a CAESTE, a de segurança, a de, me desculpe, geógrafo, né? O cara é um milhão de geógrafo, é isso? Sim. Isso, ele é geógrafo. Desculpe, a Câmara é especializada de agrimentura e segurança do trabalho. Isso. Então, a própria Câmara dele indeferiu. Indeferiu. Está encerrado. Pediram vista, presidente. Desculpa, eu não consegui. Quem pediu vista? O Valmor Piette pediu vista. Valmor Piette. Piette, eu colocaria o seguinte, então, dos dois, né? Ah, sim, está aqui na tela. Obrigado. Não tinha visto aqui o chat, Valmor. Então, retiramos de pauta, vai ficar vistas dois. Vistas um e relator inicial. Então, para o conselheiro Valmor Piette, registrem aí os dois itens, né? De extensão e de atribuição, tá? Itens 120 e 119. Então, fica registrado, retirado de pauta. Obrigado aí, Valmor. Retiramos aí, deixamos a discussão para a próxima. Peço aí, preferência que a gente venha na próxima, né? Para a gente tentar finalizar. 121, relator de vistas, Ladaga. Ladaga está aí. A engenharia química Gislane, Gislane. Estou. Então, o item 121 é um cancelamento de registro de pessoa jurídica, né? Esse item, Ladaga, você quer, como sempre, aí, de relator de vistas, tem a precedência de fazer? Sim, presidente. É uma empresa que está pedindo o cancelamento do registro e a Câmara entendeu que não pode dar, porque dentro do objeto social dela tem atividades de engenharia vinculadas à química, qualquer coisa assim. A questão, presidente, que eu solicitei o parecer, eu coloquei destaque na última plenária e pedi o parecer do advogado, do nosso procurador. E nosso procurador falou, já explicou a plenária que não tem como negar o pedido de cancelamento do registro. Já tem jurisprudência sobre isso e demanda judicial, inclusive. Então, eu falei naquele plenário que eu ia assumir essa posição do coordenador, para evitar o problema do futuro, e meu voto é esse, pelo definimento da solicitação de cancelamento do registro da empresa Total Mix, conforme solicitação dela. Aí cabe, presidente, ao CREF, fiscalizar a empresa se ela está ocupando, fazendo serviços de atividade ou não, mas é uma segunda etapa daí, tá? E, Ladaga, eu acho que está bem claro, bem argumentado. Gislaine, quer fazer aí os seus comentários como relator inicial? Não tenho o que falar, assim, para a gente, o que a gente entende? Que se a gente, né, juridicamente não pode, mas se a gente cancelar, não tem como fiscalizar de novo, porque eles já têm o CRQ, né, então não vai resolver isso. Aí eles já estão pedindo, porque, assim, a gente estava vendo a questão da data, né, se foi antes, porque primeiro, depois que solicitaram o CRQ. Então, sei lá, não tem nem por que fiscalizar mais. É que, presidente, eu só lembro o seguinte, é um direito da pessoa, ela tem direitos, né, toda empresa, toda pessoa tem direitos e deveres. No caso aqui, ele está falando, não quero meu registro, cancele. É um direito dele cancelar. E aí o advogado confirmou essa posição, que, na verdade, ele explicou para nós na última plenária. Então, baseado nisso, que eu não vejo como. Não querendo induzir, mas, Gislaine, eu acho que é possível, sim, fiscalizar, entendendo se o registro em outro conselho cobre integralmente as atividades da empresa ou não. Então, mesmo havendo um desligamento, é possível, sim, no meu entendimento, fazer fiscalização e pode ser até uma demanda a partir daqui da decisão de acatar aí o cancelamento de registro, tá? Não vejo problema com relação a isso. Posso complementar meu voto, então, presidente? O voto 3 é para registrar a fiscalização na empresa em questão, para ver se está exercendo profissão sem responsável técnico. Estamos concluindo aqui, ó, Ladaga, com a sua fala. Eu acho que fica mais completo, né? Então, a Ana vai estar, pela fiscalização, fiscalizar a empresa. Se para ver se... Espero ficar atuando na área de... Da engenharia. Na engenharia química, na área que não é coberta pelo outro conselho, talvez, né? É, em áreas da engenharia, sei lá. Exclusiva das engenharias, né? Acho que ficou mais completo o voto, Roda. Com certeza. É, só para não ter dúvida, tá, presidente? Ok. Acho que ficou bom. Com duas inserções aí, tu, Ladaga, mais ou menos, é o que estaria no regimento. O Gislaine também, né? Acho que está esclarecido. Podemos ir para o voto. Então, como de prática, primeiro o relator de vistas, né? E aí ver se é vencedor, se não, a gente vai para o relato inicial. Não havendo, então, com essa inclusão aí que foi feita, item 121. Coloco aí, em votação, peço aí que os nossos conselheiros não estavam em pré-votação, eram pedidos de vistas. Peço para a secretaria liberar. Então, deixa eu só conferir. Ok, está liberado em processo de votação, senhores conselheiros. Obrigado. Boa tarde, presidente. Tudo bom? Acho que eu tive um problema aqui no registro da minha presença, que caiu, voltou para a presença não registrada e eu não consigo votar. Conselho, desculpa, eu não estou conseguindo identificar aí, só pela voz, quem é. Se você consegue colocar no chat, o nosso TI vai estar apoiando aqui. Ok, obrigado, presidente. Conselheiro, nessa não vamos conseguir recuperar. Se você quiser fazer o registro verbal aqui, a gente faz, tá? A partir do próximo item, a gente recupera. Obrigado, presidente. Esse item que é registrado, senão vai ficar sem votação, tá? Eu voto no próximo, então. Eu agradeço. Ok, esse aqui vai ficar não votante, tá? Ok, obrigado. Daiane, muda de cidade, você nunca dá, sempre dá problema nessa internet sua. Olha, quero... É a primeira vez que eu faço esse registro, o Nirtão. Quero fazer um registro aí de parabéns a Maringá, pelo aniversário ontem, né? E aos conselheiros que ontem tiveram na Câmara, mesmo sendo feriado em Maringá. Parabéns aí. Exatamente. Dedicação, né, Daiane? Parabéns. Nós vamos cobrar... O senhor vai ver a nota de... O senhor vai ver a nota de serviço de hora extra que nós vamos mandar. Nós vamos mandar, mano. Vamos passar para o próximo item. Vamos passar para o próximo item. A Câmara de Maringá, viu, Leandro? Rapaz, tem um problema aqui. De vez em quando... Com o feriado, todo mundo pode ficar em casa, né? Assim, vamos em frente aqui, gente. Vamos lá. Vamos fechar aqui. Eu vou pedir para a Ana encerrar aqui, bloquear. Peço aí, ó, o próximo item que estejam aí prontos para discutir, né? O Hoffman, o Eleandro. Não sei se o Bittencourt está presente também. Tá? É o próximo item que está em pauta aí. Então, peço que a Ana bloqueie. Por maioria aí dos votantes, está aprovado o item. Item 123. Senhores conselheiros aí, Hoffman, está a postos. Leandro, está a postos. Bittencourt, por favor. Esse já foi debatido. Se a gente puder objetivar aí, tentar ir para a votação. Por favor, Hoffman, está presente? Tá. Ok. Ok, estou presente. Lembra? Aquele 123 que já foi, veio de algumas reuniões, já foi retirada. Vamos tentar fechá-lo. Eu só queria uma informação. Não foi mexido com os relatos. Eleandro, você fez uma mudança. Por favor, Leandro. Boa tarde, presidente, colegas. Tendo em vista que durante a realização da última plenária, o DFIS me informou um fato novo em relação à existência de um engenheiro agrônomo no quadro técnico da empresa. Sendo assim, então, eu solicitei uma diligência para confirmar essa informação e a informação foi confirmada, então, havendo um engenheiro agrônomo. E aí, então, foi me solicitado e eu fiz, então, uma alteração do meu relato de vistas 1, no sentido de que, então, o processo foi, reconhecendo aqui, o processo foi ordenado corretamente desde o começo pelo DFIS, e não é um exercício de atividades estranhas, então. Não, se trata de uma falta de ART do engenheiro agrônomo da empresa, que a empresa confirmou que o responsável técnico pelo projeto de arborização foi o engenheiro agrônomo do quadro técnico da empresa. Então, o meu relato de vistas 1 foi alterado nesse sentido. Ok, Rofan, ficou contemplado. Então, eu concordo com o voto do conselheiro. Nesses termos, eu concordo. Você retira o teu vistas 2, fica só o vistas 1, do jeito que está ali na tela, Rofan, né, pela manutenção do alto, e nesse caso é para um giragrônomo, né, Leandro, se eu não me engano, né, pode arrepender. Isso. O Bittencourt está presente, eu acho que o Bittencourt... Estou presente, estou concordando com o relato do visto 1 do Leandro. Ok, então, pelo que eu entendi, vistas 2 retirou, vistas, relator inicial retirou, e fica só o relato do Leandro. Não havendo discussão, a gente encaminharia aí já para votação, visto que esse processo me parece que já foi bem debatido. Viu, Leandro, dessa vez passou, hein? Foi um prazer duelar com o companheiro. Acho que sempre é um aprendizado e agradeço aí a todos pela compreensão. Então, com certeza, total respeito em nossa argumentação foi perfeita, muito importante, aprendi muito, Rofan. Olha, já vi grandes debates aqui nessa plenária, fico muito satisfeito de ouvir isso. Então, queria encaminhar aí para votação, é o item 123. Então, ficamos só apenas com o relato, vistas 1, os outros 2 foram retirados. Vou pedir para a nossa secretaria liberar. Então, por favor, em processo de votação. Peço aí que todos possam votar mais rapidamente, para que a gente possa concluir. Vou dar aí uns 20, 30 segundos e vou tentar voltar aqui para a gente encerrar isso. Então, eu vou pedir para a gente encerrar isso. Então, eu vou pedir para a gente encerrar isso. Senhoras e senhores conselheiros, vou pedir aqui para a nossa secretaria bloquear, para que a gente possa anunciar. Ok, então ficou aprovado o relato de vistas 1, conforme ali os votos na tela. Agora, nós concluímos aí os itens de vistas e agora são destaques, alguns dos quais eu já gostaria de verificar se não é possível encaminhar para vistas ou até alguma retirada de pauta aí, para que a gente pudesse depois dar conclusão em outros itens da pauta. Sim, me parece que alguns não são urgência. Então, no item 68, Hoffman, que você já havia pedido lá o destaque, é um do relator, gênero civil Hélio Silveira Ribas, não sei se o Hélio está aí, mas pelo destaque, Hoffman, não sei aí, gostaria da tua compreensão. Então, quase que há um encaminhamento para vistas, eu gostaria de ver essa possibilidade, se você achasse prudente aí, eu acharia. Eu solicito vistas, só confirma para mim o número, por favor. É o 2018 barra 7, 026 547, isto, 0. Solicito vistas. Ok, tá. O 70, se me permitisse aí retirar de pauta, que envolve aqui uma questão que eu queria discutir. Então, não, foi retirado lá da votação, não é, Hoffman? E eu gostaria que... Volta, como eu lhe falei, eu só tenho o número do processo. O processo, 2019 barra 7, 048 420. Dígito 2, traço 2. Tá, deixa eu só dar uma lida, só um minutinho, por favor. Ah, tá, essa é a questão da participação do biólogo, né? É, eu retirei de pauta alguns outros ali, eu discuti com os coordenadores, é uma questão aí que eu gostaria de discutir com todos os coordenadores sobre a questão de participação de outros profissionais, de outro sistema. E, então, eu pediria aí a... Entendo aí que eu vou pedir para se constar aí que foi uma retirada da mesa aí, para não haver problema, mas que o Pape aí entendesse, Pape, eu gostaria de não, né, assim, para evitar algum incidente aí que eu quero conversar com os coordenadores e retirar esse ponto de pauta. O Pape tá aí, ciente, Pape? Acho que ele não tá presente. Não, tá presente aqui, sim. Pode ser as providências. Hein, retirando de pauta, presidente, não tem o que eu destacar. Tá, eu... Ele retornando na próxima, aí a gente faz... Eu quero primeiro fazer uma discussão e trazer aí umas propostas aí, então... Só lembrando, essa questão da arborização, o calo acata que os seus profissionais têm atribuição e o manual do biólogo elaborado pelo Conselho de Biologia também estabelece que prades e arborização é competência do biólogo, tá? Esse processo é a mesma coisa que o Piet pediu vista. A MES trata-se disso, o plano diretor referente ao projeto de plantio aí, de arborização. Por favor, um minuto a palavra? Possível? Sobre o item 70, desculpa, não tô conseguindo identificar... Oi, Flávia, desculpa. Sobre essa questão de atribuições para trabalho com vegetação, em relação à arquitetura, para fazer implantação de árvores, não tem, porque só tem disciplina de paisagismo, e paisagismo 45 horas, onde é dado algumas noções de botânica, razoavelmente alguma... Bem razoável questão de solos, e nada na questão de seleção de espécies, ou seja, em vista que um agrônomo, um engenheiro florestal, tem de tempo, de disciplinas e arcabouços técnicos, é muito diferente a questão. E em relação ao biólogo? Eles ganharam atribuição no ano de 2010, mas ainda tem algumas incongruências no quesito de como fazer a parte de manejo de arborização urbana. Então, é plausível de ser melhor visto essas questões, antes de dizer que eles têm atribuição ou não. Nós não estamos... Presidente, só lembrando a conselheira, nós não estamos contra isso aí, nós estamos dizendo o que os outros conselhos entendem. É, nós podemos concordar com o outro conselho, né, Rolf? Exatamente. Os seus destaques eram para mencionar isso, mas eu... Então, o discurso não serve para nós. É, eu vou pedir para retirar para a gente poder analisar todos, me parece que o 75 era mais ou menos nessa linha. Você fez um destaque, né, Rolf? Mencionando isso, que o outro... Do 75 na sequência, aí é sobre uma outra questão, é um manual aí, também do Conselho de Biologia, é uma certa linha de que... O Conselho de Biologia está dizendo, por um manual, não é uma resolução, não é lei, é uma interpretação deles. Mais ou menos a linha que a conselheira Flávia aí mencionou. Mas eu gostaria aí também do Petro, se ele puder aí, tiver a compreensão, a gente retiraria esse de pauta também, porque é um conjunto que eu gostaria de discutir com os nossos coordenadores aí, para tentar uma diretriz de decisões, tá? E aí a gente tentaria resolver na próxima plenária. Ok? Ok, Peter? Pode ser. Ok, obrigado aí. Então, retirado aqui pela presidência, com a quiescência aí do relator. Passo para o item 124. Aí é um pedido, Petro, agora que eu já vi que você está aí, como você fez o registro, é vistas, né, Petro? Ok, 124, dado vistas. Lá você já havia feito esse pedido lá, né? Item 125, do relator Carlos Wilde. Wilde, espero que esteja presente aí. Um grande avô aí de Marechal Cândido Rondon. E aí o destaque é do Ladaga, que está... Presente, presidente. Era vistas. Vista, presidente. Vistas. Vistas. 125 vistas, então, para o conselheiro Ladaga. Acho que fica bem aí para a próxima. Item 90, era um daqueles destaques teus, Hoffman. Item 90, você quer que eu cante aí o número do processo? Hoffman, é 2019, barra 7, 037-749, dígito 5. Está um destaque teu ali, observação da fiscalização. Estava fazendo a perfuração da obra. Você lembra do processo, Hoffman? O Wilde está aí também, é seu também, né, Wilde? Estou aqui, presidente. Hoffman, você que relembra o que é fazer? Esse é aquele processo de arquiteto, não é? Hoffman, você está sem som. Consegue agora? Vamos lá, vamos lá. Eu não me lembro, Wilde, mas a observação que eu fiz é a seguinte. É a terminologia utilizada pelo fiscal. Na observação da fiscalização, no quadrinho lá da observação da fiscalização, o fiscal escreveu, estava fazendo a perfuração da obra. Tecnicamente, totalmente equivocada essa declaração. Pega mal para o conselho ter uma declaração dessa dentro de um processo. Eu só alertei disso aqui. Eu não tenho mais nada a ponderar sobre esse processo. Entendi, não tem nenhuma questão de voto. É um registro que não foi preciso, né, Hoffman? Não estava... A procuração da obra é outra... É um negócio chulo até, né? Ok, mas não muda nada o relato do Wilde, nem... Não, não. Proposta de voto. Ok, então, Wilde, eu acho que já posso passar direto aí para a votação? Sim. Ok, obrigado, Wilde. Então, aos conselheiros, só temos aí uma proposta de voto. É o item 90. Então, por favor, item 90. Vou pedir para a nossa secretária abrir aí e tentar que a gente faça o mais rápido possível. Item 90. Senhores conselheiros liberados, peço aí que possam fazer a votação para que a gente conclua o mais rápido possível. Retorna, assim, o mais rápido aqui. Ok. Tchau. 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 Obrigado. 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 Eu acho muito arriscado esse procedimento. Por isso que, como aquilo que vota aqui, eu coloco meu CPF em risco, eu peço para a jurídica, porque eu entendo a boa intenção da Câmara, do pessoal da outra Câmara, mas existe assim, infelizmente, essa briga da engenharia química, dos químicos, ela é muito antiga e o nosso sistema não conseguiu dividir corretamente isso daí. Então, aquilo que nós podemos, como eles têm engenheiro lá também, eles podem também. E eu fico na dúvida de a gente bancar uma obrigatoriedade de registro dessa forma. Qual a palavra, doutor? Doutor Robson, você entendeu aí o caso, né? Peter, você fica atento, não sei se tem alguma questão que você possa mudar o voto. E aí, doutor Robson, por favor. É, eu vou tentar fornecer alguma contribuição aqui, na verdade, esse assunto é mais técnico até do que jurídico, né? Ele remonta aquela velha discussão que é química e que é engenharia química, né? Acho que isso foge um pouco do jurídico, né? Mas o que é jurídico nesse assunto aí, a gente tem que definir, que é a atividade básica da pessoa jurídica que vai determinar a necessidade de inscrição perante um conselho ou outro, né? Então, a gente vai ter que analisar sempre o objeto social. Se o objeto social da pessoa jurídica, que é a atividade básica dela, que estabelece uma atividade ali que é de engenharia química pura, aí não há dúvida que o registro não é no CRQ, né? Agora, se é uma atividade que envolve aí a engenharia química, aí seria o registro no CREA, mas a diferença entre química e engenharia química vai além do jurídico, entende? Então, é difícil a gente definir. Isso vai ter que ser aferido dentro do processo administrativo, vai ter que ter prova ali para dizer que essa atividade, ela não é química, ela se refere a engenharia química, ela está mais atrelada, mais ligada a engenharia química, e isso eu confesso que é difícil verificação dentro do processo, e é aquilo, se a atividade for de engenharia química, o registro é no CREA, pode acontecer também que o registro no CRQ esteja equivocado. Tem um caso bem emblemático, passou pelo jurídico recentemente até, que é daquela empresa Vale Fértil, acho que um dos conselheiros conhece, ela tinha registro no CRQ e o CREA fez uma fiscalização lá, exigir registro delas pela atividade de engenharia química, engenharia de produção. E foi feita a perícia no processo judicial, já que eles entraram com a ação, né? E o perito acabou dizendo lá que a atividade é de engenharia química, não é de química pura, né? Então, é engenharia química, um processo todo destinado à produção de um produto lá que tem um destinatório final ao consumidor, não à indústria química, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar com essa possibilidade, né? O registro no CRQ está errado, mas isso, volto a dizer, não é um conhecimento jurídico. E pode acontecer também, em alguns casos aí, de ser, de fato, uma atividade que é de sombramento, né? Se é de sombramento, cabe registro nos dois conselhos, aí ela pode optar, pode fazer registro. O registro em um aí veda o registro no outro, daí, porque a jurisprudência tratou de criar um critério aí que veda o duplo registro nos conselhos. Então, presidente, é um caso mais... De interpretação, né, doutor Ramos? Exatamente, não é tão jurídico assim, ele é mais técnico, eu entendo. Antes de dar continuidade aí, para não ter problema, estou exatamente na minha anotação aqui de quatro horas, tá, de plenária. Então, para que a gente possa dar continuidade, aí eu vou pedir a extensão, dar uma hora regimental, mas acredito que é preciso a gente terminar antes aí, concluir. Então, gostaria de submeter aí à plenária a possibilidade de extensão de uma hora. Se não houver nenhuma manifestação contrária pelo chat ou verbalmente, vou considerar aprovada. Vou dar aqui algum tempo. Não houve nenhuma manifestação contrária... Oi, Gislaine. Oi, Gislaine. Só para fechar aí. Sim, sim, eu já vou te dar a palavra aqui, pela ordem que está colocada aqui para mim, é o Valmour Pietti, você, Gislaine, depois o Hoffman. É só para fechar essa questão aí. Como não houve nenhuma manifestação contrária, só queria registrar, então, que houve a extensão de uma hora, estaríamos autorizados até as 19 e 10 minutos para que a gente conclua aí a plenária. Agora sim, então, feita aí a manifestação do nosso advogado, vou passar pelo que está aqui, ó. O Valmour pediu primeiro, Gislaine e Hoffman. Então, Valmour, uma palavra, depois você, Gislaine. Eu li todo o relato ali e não localizei informação, Peter, de que se ele apresentou o responsável técnico, vi só apenas o registro no Conselho de Química, se eles apresentaram também o responsável técnico ou não. É, você quer esclarecer? É, eu quero esclarecimento, porque eu não achei no relato essa informação, se existe um responsável técnico ou só o registro do CRQ. Ok, Gislaine, só um instantinho, daí o Peter, eu responderei, daí você. Vai lá, Peter. Boa tarde. Então, a gente fez o relato baseado nessa questão aí, que ele tinha registro no CRQ, mas eu me peguei mais porque esse processo, como ele passou na Câmara, e esse embasamento deles já era, não tinha nada de evidência diferente, né? Ele não apresentou essa questão do CRQ só aqui na plenária, já tinha apresentado lá. E, como vocês falaram, no contrato social tem essa questão aí do transporte de combustível e ele tem uma atividade de química lá. e, no dia lá, o pessoal optou pelo registro mesmo, né? Então, eu fui pela votação que a gente já tinha feito anterior, né? Porque não retira ele de pauta também e deixa para ser analisado junto com esses outros processos que estão tendo conflito com outros conselhos. É, que aqui não era exatamente aquela mesma linha lá, né? Não sei se a Gislaine e o Hoffman, o que poderia aí, alguém quiser, de vistas, né? Eu, aqui, nesse caso, não é exatamente o que eu vou discutir com os coordenadores. Mas, Gislaine, por favor. Então, a gente, assim, oi. Nós, na Câmara, agora, como entendimento, a gente estava seguindo, até tem um processo para relatar, que é o engenheiro químico, né? E foi vistoriado. Então, assim, todos os casos que a gente está aprovando contra o CRQ é porque não é engenheiro. Então, se ele tem... Eu não lembro, foi, acho que o primeiro relato até foi meu, eu não lembro se era engenheiro químico ou não. Não, se era químico ou qualquer outra profissão, mas não era engenheiro químico. Então, assim, o que a gente está questionando agora, né? A gente chegou, né? O Francisco, o Ricardo, a gente chegou lá no Consenso, até o Peter, né? A gente conversou de se for engenheiro químico, a gente até aceita. Se não for engenheiro químico, nós não aceitamos. E essa é uma atividade da engenharia química. Por isso que a gente colocou como... Para seguir o processo. Mas ele não é engenheiro químico. Ok, obrigado, Gislaine. Rofa? Rofa, está sem som, Rofa. Está sem som. Sem som, Rofa, por favor. Agora sim. Mais do que ninguém é uma pessoa talhada para tratar desse assunto junto ao Conselho de Química. Eu acho, inclusive internamente aqui, né? Que a gente fica escutando defesas aí encaloradas sobre a questão da atribuição profissional. Eu acho que nós temos que pensar que, por trás de nós, quem está recebendo serviço é a sociedade. Antes de a gente ficar brigando entre nós, nós temos que nos acertar, cede naquilo que é possível ceder os dois conselhos ou as duas formações e vamos resolver esses problemas de uma vez. Senão isso aí é ad eterno. Se fica multando, fica não sei o quê, fica não sei o quê. Não dá. A sociedade não quer isso. A sociedade quer segurança. E a segurança provavelmente não está nem de um lado, nem totalmente de um lado, nem totalmente do outro. Deve estar no meio. E, senhor presidente, se o senhor levar os seus coordenadores que estão envolvidos no processo, discutir com esses outros conselhos, tenho certeza que o senhor vai chegar a um termo comum e resolve esse problema de vez. Que isso aí, há 20 anos atrás, quando eu participei do CRE, já tinha isso e continua a mesma coisa. Nós não somos tão tucuras assim que não conseguimos resolver o problema deles. Só isso. Obrigado, Rolfmann. Ladaga pediu agora a palavra. Ladaga, por favor. Figir a palavra. A questão de fiscalizar papel é uma coisa difícil, presidente. Essas coisas de fiscalizar papel, objeto social, e aí lá notifica a empresa para fazer registro. A empresa responde, mas eu já tenho registro. Aí eu tenho que notificar, mas quem que é o teu responsável técnico? Como a Gislane colocou agora. Então, eu acho que o problema tudo é na instrução do processo. Não é culpa da Câmara, não é culpa de nada. É na instrução do processo onde que dê mais sustentação para que a gente possa ter certeza da discussão. E eu discordo plenamente do senhor que, se o senhor estava querendo resolver o problema de assombramento dos outros conselhos, esse é o maior dos problemas que existe há 30 anos. Há 30 anos. Porque, pô, é sempre briga. Eu fui para o diretor do Centro de Tecnologia da UEM. O Conselho de Química foi dentro da sala de aula e autuou por R$ 6 mil, naquela época, uma engenheira textil, porque estava dando aula sobre tintura, textil. E ela tinha registro no CREI. Naquela época, a resposta do CREI falou que não podia fazer nada. O que ela fez? Ela foi para o Conselho de Química. A maioria foi para o Conselho de Química. Sabe? Então, não adianta a Câmara ficar brigando se o senhor não pegar isso daí, como o Hoffman diz, e sentar e discutir. Eu acho que esse papel aí, se quer colaborar com a engenharia química e com essa Câmara nova aí, é o documento que, como diz o Peter, tem que ser retirado e tem que ser estudado. Junto com a tua jurídica, junto com a Gislaine, junto com as pessoas da Câmara, para discutir, até discutir como é que fundamenta um processo que eles sejam felizes. Porque a minha discussão hoje é que os processos sejam felizes, presidente. O que eu digo é que eles deem resultado, não deem trabalho só para o funcionário e depois chega aqui e nós temos que arquivar ou lá na frente a gente perder na justiça. Então, eu discordo do senhor dizer que esse processo não é bem da linha que o senhor está querendo, mas eu acho que aquilo que o senhor está querendo é importante, mas esse é muito mais importante. Até faço minhas palavras do Hoffman. Isso aí tem mais de 20, 30 anos, esse problema aí. e continua esse problema. E acho que, tirando isso como o Peter colocou, e usando isso como laboratório, usando isso para fundamentar, para ficar muito claro, Gislaine, e a gente testa, vocês tirarem uma instrução de como fiscalizar e sustentar um processo, a gente vai ganhar muito mais do que tocar isso do jeito que está. É minha fala, presidente. Não vou pedir vista, não. Ok, obrigado. O que a gente tem aqui, Peter, você não tem nenhuma proposta de mudança de voto, eu só tenho um voto e não tenho nenhum pedido de vista, não é assim? Ok, senão a gente encaminha para o voto, se não houver ninguém que queira fazer alguma proposta diferente, Peter, você mantém, não é? Pelo que eu entendi, até pela fala da Gislaine, vocês têm uma opinião formada e continuam com essa opinião, não é? Segundo aquele processo do Hoffman, o Peter pediu para retirar, presidente. O senhor que não está querendo retirar. Esse aqui você quer retirar, Peter? Talvez eu fui mal interpretado, Ladaga, que é o seguinte, os que eu tirei, é uma outra questão lá de dosimetria, que é a questão de a ART se reduz ou não, não era este caso, não é assim? Então é só isso que eu mencionei. Eu acho que aqui está debatido, a Câmara tem uma opinião, pelo que eu entendi, ela está convencida da opinião, se não houver outra, acredito que caminhamos para a votação. Ok, estou entendendo isso, o Peter não está com nenhuma mudança, vou encaminhar para a votação, não havendo pedido de vista. A minha sugestão para o senhor seria retirar para estudarem junto, se o senhor quiser, mas a opinião nossa é essa. O conselheiro pediu vistas, ok, então fica registrado o pedido de vistas aí para o conselheiro Elivelto, e aí retiramos esse item de pauta. Obrigado, senhores conselheiros, aqui concluímos os itens que estavam para a votação, a menos de, se a secretaria me alertar aqui que o presidente não viu nenhum outro item, acho que acabou, né? Então, vamos para os processos aí finais, né? Pego aí o item 516, redistribuição de processos e protocolos rejeitados, não tivemos nenhum, então não precisamos redistribuir. Vou pedir para a secretária aí fazer uma breve menção dos processos e protocolos pendentes de relato que estão fora do prazo regimental, acho que só citando aí os conselheiros, número de processos, sem precisar citar cada número, Adriana, passo para você, por favor. Processos e protocolos pendentes de relato que estão fora do prazo regimental são o número de 15, sendo dois processos do conselheiro Benedito Alves dos Santos Júnior, um distribuído em 16 de dezembro de 2020 e um de 31 de março de 2021, que é um pedido de vistas. Do conselheiro Hugo Reis Vidal, dois processos distribuídos em 17 de novembro de 2020. Do conselheiro José Roberto Francisco Bergen, cinco processos distribuídos em 3 de março de 2021. E do conselheiro Marcos Alberto Scherching, seis processos distribuídos em 3 de março de 2021. Presidente, gostaria de fazer aqui um destaque aos processos, né, que nós agora, nesse tempo de pandemia, é possível que esses conselheiros devolvam esses processos, tiverem alguma dificuldade de saúde ou outra questão justificada. Então, existe essa possibilidade de ser devolvido, se não tiverem condições aí de fazer o relato. Ok, senhores conselheiros, então, se tiver alguma informação, por favor, né, avisem aí a secretaria. Por favor, quem... Alguém quer fazer uma mensagem? Hugo. 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 Opa, Hugo, tudo bem? Por favor. É, é um caso de dois processos aí que a gente está discutindo com os colegas e eu fico na discussão de não dar atribuição, que é um caso de dar uma atribuição a dois processos, e eu não estou de acordo. Então, a gente está conversando com as pessoas, com os colegas da Câmara, e eu acho que agora, nessa reunião de ontem, eu acho que a gente teve uma luz... Formou uma opinião. Formou uma opinião. Então, acho que agora, dentro dos próximos dias, a gente consegue dar o... Retirar isso da minha costa. Agradeço, conselheiro. Agradeço o impedimento de vocês. Eu não sei se o conselheiro Zé Luiz aí, da Engenharia de Segurança, está presente, e parece que vai ter que assumir aí, ou vão ter que devolver os do Benedito para a redistribuição, porque ele vai ficar ausente aí, ele pediu afastamento, né? Eu acho que vão ter que ser devolvidos, e a gente depois notifica aí o conselheiro, ok? Processos e protocolos de diligência, nós não temos nenhum aqui em registro. Agora, os nossos assuntos de interesse geral, o primeiro aí, não sei se a nossa conselheira, a diretora financeira, Maria Cristina, está presente. Maria Cristina, eu recebi aqui no extra pauta... Você está presente, Maria Cristina? Sim, estou aqui, presidente. Ah, obrigado aí. Me parece que estava previsto a apresentação do primeiro trimestre, mas já entre aqui, eu encaminhei a pauta para os conselheiros e o momento agora de fechamento, já fechamos abril, né? Então, você já está tendo ela aí. Então, você já vai fazer a apresentação fechado março e abril, né? É isso? Isso mesmo. Então, a palavra está contigo aí, fica à sua disposição. Então, está ok. Bom, acho que a gente pode já abrir a próxima. Bom, conselheiros, já está fechado abril, né? Então, nós temos aí a porcentagem da previsão e do realizado nos quatro primeiros meses do ano. Então, em janeiro, a previsão e o realizado tem pequena diferença. Fevereiro ficou maior por causa daquela situação de que venciam as anuidades no final de semana. Então, os vencimentos de janeiro, como teve um bom desconto, né? Muita gente optou. O último dia era o final de semana. Então, foi jogado para o fevereiro. e a mesma coisa aconteceu em fevereiro, que foi para março, né? Então, entre o previsto e o realizado, né? Acho que está... O desenvolvimento aí da arrecadação foi muito boa. Abril, a gente tem uma pequena diminuição justamente por causa, né? A principal renda nesse começo do ano justamente são as anuidades e, por causa da pandemia, novamente, ela foi postergada. Então, a gente automaticamente já sentiu essa diferença e ela, né? O vencimento agora das anuidades vai ser junho desse ano. Então, a gente acredita que vai flutuar um pouquinho aí a questão da receita da anuidade e quando chegar na época do próximo vencimento, ela volta a crescer. Podemos passar o próximo? Num gráfico, né? Você pode ver, né? O que foi o realizado e a projeção. Então, o realizado está sempre maior, né? Os valores que estão ali embaixo se referem à porcentagem, né? Então, acho que a gente está aí bastante adequado, né? E nos próximos gráficos, a gente vai ver em relação ao ano passado também, como a gente está numa situação, vamos dizer assim, muito boa. Então, o comportamento das receitas do que ela é composta, né? 62% são das anuidades, né? Sendo que dessas, a maior parte delas é pessoa física, anuidade é pessoa física. A porcentagem é um pouquinho só diferente, mas a pessoa física ainda é o campeão aí das anuidades. Depois são as ARTs, a arrecadação das ARTs com quase 25%, né? Daí nós temos um... Esse ano foi feita uma pequena alteração aí no formato da cobrança, então a dívida ativa também teve a sua porcentagem aí, né? Significativa, 6,4%. A respeito dos rendimentos financeiros das receitas, é muito questionado, né? No momento que a gente vive, como é que são os valores e os juros, mas tudo que o CREA faz como uma autarquia tem que ser dentro de certos padrões, dentro de certas instituições, então os rendimentos são esses e no formato mais correto possível para o CREA Paraná. E as outras receitas, são receitas a respeito dos serviços que são pedidos CREA, como as CATE, né? Todas as outras pequenas despesas, algumas da infração e o capital de giro, então as outras receitas realmente são pequenas, né? A maior parte é a respeito das anuidades, das reitezios e as dívidas ativas que estão sendo pagas. Podemos passar para o próximo. Então, as despesas, né? Liquidadas que foram efetivadas nesse quadrimestre, né? Nos quatro primeiros meses, a previsão em janeiro, ela teve uma porcentagem um pouquinho menor, é fevereiro também, né? A respeito das despesas, já foi sentido a diminuição, março e abril, né? Então, isso está bem caracterizado, né? Por causa das... Não temos tido as plenárias, as reuniões presenciais, o combustível com as frotas, as despesas de viagens e despesas. Então, isso já está representado aí no comportamento das despesas. E no gráfico, né? Já também fica bem representado aí o que era a projeção e o que era realizado. Os valores embaixo também se referem a porcentagens em relação ao primeiro semestre. Então, aí os números. E das despesas liquidadas no primeiro quadrimestre, né? Com a baixa de alguns... Das principais despesas, aí o que representa, o que aparece bastante é a questão do gasto com pessoais, né? Que é a folha de pagamento, os impostos, tudo. Alguns benefícios, né? Alguns vales, essas coisas todas que compõem recursos humanos, né? O uso de bens e serviços, que são toda a infraestrutura, né? A gente tem um CREA bastante ativo, não só na capital, mas em todo o interior. Serviços de terceiros, diários de transporte, se veja com 0,41%, né? Proporcionalmente ao que seria gasto, é muito pouco, está muito restrito. Então, essas são as principais despesas liquidadas que representam o gasto, principalmente o custo do CREA. Podemos passar para a próxima? Então, das receitas, né? Somadas aí, o que foi operacionalizado, efetivado, tem 46 milhões, quase 46 milhões e 400, né? E das despesas correntes, 19 milhões e 800, né? Então, tem um super hábito orçamentário, que é uma coisa boa no sentido de que nós temos uma reserva, né? De 27 milhões, quase 27 milhões e 300. Daí, acho que o próximo gráfico trata das despesas, das receitas. Então, a respeito da arrecadação das ARTs em comparação ao quadrimestre do ano passado, né? Janeiro, fevereiro, março e abril, né? Que foi onde começou a pandemia e a gente já viu o ano passado que de fevereiro para janeiro aumentou e de março para fevereiro aumentou bastante. Você veja que, nesse ano, nós estamos com, né, uma vantagem aí porque só aumentou em relação ao número, sendo que as anuidades e os pagamentos das taxas praticamente ficaram iguais, né? Então, nós tivemos, realmente, um aumento do número de pagamentos de ARTs. Então, a arrecadação líquida ficou bastante adequada. Isso a respeito de ARTs, né? Então, vamos passar o próximo, que daí é a respeito das ARTs do reciclário agronômico. Que esse, sim, teve uma diferença, né? Do ano passado para esse ano, a gente já sente uma queda. Você veja o total dos quadrimestres, na quantidade, não estou falando de valores, né, mas do número de ARTs, o total era de 28.702 ARTs do setor agronômico, né, do receituário. E esse ano, juntando esse quadrimestre, nós temos 12.127. Então, foi uma queda, né, de praticamente aí 50%, vamos contar, a respeito do reciclário. O 28.000 é o total do ano. O 13.000 é os 4.000 do mês. Desculpe. É óbvio que a conta não... Está claro? Obrigado, presidente. Claro que a soma é 13, está ali 28, né? Então, nós temos ainda mais o restante do ano. Então, na verdade, a soma é bastante próxima, né, do 13, do quadrimestre, para o 12, tá? Desculpem. Então, aí, desculpe aí a falha no... em olhar aí a tabela, mas então nem caiu tanto, tá? Peço perdão aí pela falha aí da visualização. Bom, então, só para resumir, né, no avançado da hora, o CREA Paraná tem uma receita hoje bastante adequada em todas as áreas, né? E está com um equilíbrio bastante bom a respeito de despesas e receitas. Muito obrigado, Maria Cristina. Tá bom, obrigado, obrigado. Obrigada da correção aí. Tranquilo. É o que você colocou, né? A arrecadação aí, a receita está dentro do previsto e as despesas estão abaixo, né? Pelas questões que você já expôs. Fica em discussão se algum conselheiro tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida. E, claro, como sempre, a gente manda os materiais aí, manda todos, né, a Maria Cristina depois, vou pedir para a secretaria aí encaminhar essas informações, além do que os conselheiros têm acesso lá no, né, dos resultados aí, no portal da transparência de todas as despesas e receita. Obrigado, Maria Cristina. Só isso que eu queria comentar, né, o portal da transparência está aberto, é muito bom, funciona muito bem, e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, é também, se quiserem enviar por e-mail, mas o portal do InfoCREI, ela atende muito bem as nossas necessidades aí de visualização e acompanhamento de toda a questão financeira do FED. Obrigada. Bem, reforço, né, se alguém tiver alguma dúvida, é só solicitar a nossa diretora aí financeira. Opa, enquanto a gente falou, o Vidnish já pediu a palavra. Por favor, Vidnish, alguma dúvida aí em relação ao orçamento? Na verdade, é o executado, né, sim, por favor. Vidnish. Obrigado, parabéns aí pela sua apresentação, Maria Cristina, dinheiro é Maria Cristina, e a pergunta é sobre aplicações financeiras, se houve alguma evolução na questão de aplicações financeiras, porque o CREIA tem um valor substancial aplicado e ele está sendo deteriorado ao longo do tempo em função da inflação crescente e dessa aplicação financeira não estar sendo efetiva em detrimento da inflação. Por isso, até que o nosso pedido, o presidente até comentou que estaria acelerando as obras ou alternativas até aquela alternativa de compra da sede da Coppel, que estava à venda. Então, eu estou preocupado, efetivamente, com a aplicação financeira desses recursos que estão ociosos. Então, eu gostaria de saber qual é o valor que tem em aplicação financeira. Birinichi, nesse momento eu não vou te dizer o valor exato, mas é uma preocupação. A gente levanta isso também nas reuniões da diretoria e na reunião que eu faço com todo o departamento financeiro. Tinha um tempo que não era possível fazer nenhuma aplicação, a não ser que fosse a poupança, mas ao longo do tempo foi possível que isso melhorasse. Mas tudo que é feito da aplicação financeira tem que ser feita nas instituições, bancos públicos e federais. Então, tem uma restrição, nós estamos num momento que todo mundo sabe juros baixíssimos e a ideia que a gente coloca é que o CREA precisa transformar todo esse dinheiro que está aí guardado para a nova sede realmente em benefício a todos os usuários do sistema. Então, a melhor aplicação hoje é a gente conseguir executar o quanto antes essa nova sede porque é o melhor jeito de a gente reverter esse dinheiro para os usuários do sistema. Então, mas eu posso depois levantar isso e a gente junto com outros conselheiros também detalhar um pouco melhor a respeito das explicações como elas estão sendo feitas. Mas o que eu te digo de uma maneira de um contexto geral seria isso, né? Como autarquia a gente tem que retribuir e devolver ao público esses investimentos. Ok, Maria Cristina, eu acho que até não sei se o gerente é o Ricardo que tem curto tivesse, ele deve ter isso, mas eu acho que você encaminha para o Vidnish, né Vidnish? coloca o valor e em que locais ultimamente tem sido os fundos DI, tem dado um pouquinho acima da poupança, mas tem permitido pelo menos cobrir a inflação, mas não é o ideal, Ricardo, mas nós temos limitações, a gente sabe aí, você sabe muito bem que a gente melhorou na nossa gestão, como a Maria Cristina mencionou bem, saiu da poupança e algumas outras aplicações, mas ainda, claro, temos restrições, não podemos aplicar em coisas que têm risco, só com laço no governo. E aí eu queria aproveitar, porque eu vi aqui que o Dinão fez uma observação, Dinão, o valor hoje que está ali do pessoal, ele está em relação a esse valor elevado, em relação às despesas praticadas, tá? Se eu pegar, assim, a receita operacional, a receita líquida, o valor é menor, se eu não me engano, agora com esse último mês de abril, ele está em torno de 57, 58%, então, só temos que tomar cuidado da análise, porque se, diria o seguinte, como a Maria Cristina falou, é uma interpretação que a gente tem que tomar cuidado, nós estamos gastando menos, porque não temos diária, porque não temos plenária, né? Se tivesse, o custo de pessoal seria menor, porque aqui, aquele que ela apresentou, é o percentual, é quase 70%, das despesas efetivadas, né? Assim, se a gente estivesse gastando com outras coisas, o pessoal seria menor, mas é da ordem de 57, 58%, tá de não, né? Isso eu tenho de cabeça. Desde que a gente está no sistema, a gente se sente preocupado com isso, sabe da, do carinho que vocês têm, pelos resultados, né? mas cabe a gente sempre colocar essa situação, porque também, além das despesas pessoais diretas, tem os terceiros, que são pessoas também, né? Tem um valor lá, seis e pouquinho, né? Mas eu sei que você cuida bem, é apenas para manter, é o foco. Você fez uma observação boa, permitiu fazer essa, hoje, esse valor maior, mas é porque outras despesas não têm ocorrido, né? assim, é ótimo. Tá bom. Fajion, você quer fazer uma fala, por favor, Fajion? Boa noite, senhor presidente, senhores conselheiros e conselheiras, é só para contribuir nessa discussão que o Vinicius levantou, né? Eu gostaria também, e pergunto para, qual a dificuldade de trazer essa informação para a plenária? De quanto dinheiro que tem em caixa, pode estar aplicado, para que a gente saiba, ou é uma informação restrita à administração? Caso seja uma informação restrita, eu gostaria de, junto com o Vinicius, receber essa informação também. Muito obrigado. Não, totalmente à disposição, Fajion, sem problema, até se o Ricardo Bittencourt conseguir até o final aí da plenária, conseguir dar alguma informação, Senão você encaminha para os conselheiros, até para todos, aí, tá? Talvez tenha alguns links, né, Maria Cristina, que tenha... Sim, inclusive nessa projeção ali, a gente tem só um valor, né, mas não aparece o valor todo, mas acho que não é nenhum problema, né, a divulgação disso e o conhecimento. Tem um valor, acho que só a respeito da porcentagem das aplicações, né, mas eu acho que a gente pode fazer um compilado um pouquinho diferente, um gráfico mostrando, principalmente agora até com esse superávit aqui, é mostrar os resultados realmente contábeis, como é que isso acontece, mas também eu me lembrei agora que na plenária, acho que anterior, foi falado a respeito do... de todo o balanço do ano passado, que também está disponibilizado, acho que lá no balanço também tem todas as informações que compõem, né, o orçamento do CREI, né. Presidente, se o senhor me permite, eu posso até esclarecer qual o valor que nós temos. Roseli, por favor, pode já fazer a fala. Oi, Roseli, tudo bom? Hoje nós temos... Tudo bem. Nós temos cerca de 110 milhões hoje aplicado, né, em poupança, mas esse valor, ressaltando, que é com as anuidades que recebeu agora em 2021, né. Então... Esse superávit, né, Roseli? Porque tem algum que é deste ano, né. Sim, já é. E já é do superávit para os exercícios anteriores, né. Então, somando tudo, tem cerca de 110 milhões aplicados. Ok, foi bom, Ricardo. Já. Depois, se vocês quiserem detalhamento, mas é dessa ordem de grandeza, tá. É. E também, você pode ver os números ali pelo nosso balanço patrimonial. Ele sempre está lá, bancos, né, movimentos. Então, ele também tem o total geral lá em cima, sabe, para quem for abrir o balanço patrimonial, tem informação lá, mas pelo total, né, pelo geral, tanto quanto a corrente como quanto a aplicação. Então, sempre tem. Muito obrigado pela informação, Roseli, presidente, Cris. O meu questionamento foi simplesmente de curiosidade, nada contra ou qualquer forma de administrar nada. Obrigado, Roseli. Fazia tempo que eu não conversava contigo. Grande abraço. Pois é, tá bom. Oi, Roseli, tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Faz tempo que não tenho look, menina. Perfeito. Perfeito. Quanto look que não tem. Perfeito. Ok, ali, ó. Está ali. Telmo. Oi, desculpa, quem está na... Telmo, por favor, Telmo? Não, eu acho que foi um meio de encontro que o Vidinich falou, questão da aplicação. Então, a gente parece que está fazendo uma poupança, digamos assim, para construir a nova sede. Mas, se você for ver o que aumentou, material da construção, mão de obra, fica cada vez nós vamos... parece que estamos cada vez mais longe de construir a nossa nova sede. então, se não investir em operações que vendam mais, vai ficar complicado aqui, mão de obra está aumentando, aumentou muito de um ano para cá. Material de construção da mesma forma. Essa é a preocupação, não é? Então, não querendo alongar aqui a discussão, mas a gente tem limites aí, a Roseli sabe bem aí, o Ricardo, nós temos algumas, por sermos autarquia, hoje eu diria que a gente está praticando o que é possível de melhor ganho. Antigamente era poupança, e nós fomos para alguns fundos que são lastreados por títulos do governo, que é o limite das nossas possibilidades aí, enquanto autarquia pública. Nós não podemos ir além disso, então, nós não temos condição de aplicar na Bolsa ou algum outro de riscos aí que a gente não tem autorização do jurídico, e a gente não tenha, nós teríamos problema aí de algumas aplicações. Então, a gente sempre fica à disposição, já discutimos isso na CTC em outros momentos, mas nós temos alguns limites. Obrigado. Marcos, você pediu a palavra, Marcos? Sim, presidente. Ok, obrigado. Obrigado, Teão, espero ter esclarecido. Sim, com certeza. Sim, presidente, eu estou me alzão, então, eu queria me despedir e parabenizar pelo evento aí que foi um sucesso, né? E ficar à disposição aí para qualquer necessidade que possa recuperar. Obrigado, obrigado, Marcos. Vou passar aí para frente, então, Maria Cristina, agradecer mais uma vez, eu acho que teve os esclarecimentos, né? A Roseli entrou de pronto aí, já deu os valores, né? A ordem de grandeza, acho que já esclareceu os conselheiros aí, tudo isso com relação às aplicações. passando aqui à frente, apresentação da Mútua, Júlio, Caron ou Arlon, não sei se algum de vocês aí quer fazer uma apresentação. Sim, é uma apresentação, obrigado. Vai lá, Júlio, abraço, aguardo você amanhã aqui no CREA-Sul. Com certeza, amanhã estaremos aí, seu presidente. Primeiro, eu queria lhe cumprimentar a você, presidente Ricardo, e cumprimentar o vice-presidente Clodomir pela bela condução dessa plenária, a gente está sempre junto e também dizer do nosso pesar, que a Mútua Paraná se sentiu muito com a morte do nosso presidente Paulo Guimarães, só para a notícia que você já deu no início, achei muito bacana da sua parte, e para nós aqui foi um pouco mais pesado, mas eu tenho que falar, porque afinal de contas foi nosso presidente por um bom tempo e toda a minha gestão ele foi o presidente. E voltando, também queria parabenizar todos aí os conselheiros e os coordenadores e todo o elenco do CREA, que fazem sempre esse sucesso quando se faz a plenária. Mais uma notícia boa que eu queria deixar para a final, já que a gente está terminando aí do dia adiantado da hora, que o Divulga Mútua está ativo, pessoal, e eu estou falando aqui para vários presidentes de entidades, então gostaria que procurassem a gente lá para levantar alguma vebra para fazer os eventos híbridos e daqui a pouco pode ser também presencial, então vocês procurem a Mútua, nós temos lá uma verba boa para que vocês possam usar para fazer esses eventos, para a gente fortalecer a cada dia que passa mais a nossa, vamos dizer assim, a nossa profissão. E também dizer para vocês que nós estamos fazendo um projeto aqui, agora o Clodomiro e o Marcão sabem do que eu estou falando, nós estamos fazendo um projeto piloto com o Tecnoprev e as associações para levantar as verbas para as associações, tá? Isso aí, a gente vai fazer uma outra apresentação, porque a Areac e a PAPR estão dentro desse plano piloto que nós vamos fazer com eles, e a partir da hora que esse plano piloto der certo, e vai dar certo, não é Clodomiro e Marcão? Nós vamos fazer o convite a todas as entidades e isso aí vai dar uma força muito grande para as entidades de classe e para as associações, tá? Eu não vou ficar aqui falando muito, porque daí, se alguém vai perguntar, a gente vai muito longe e eu sei que está todo mundo mais cansado, mas eu queria deixar um abraço a todos e, pessoal, usem a Mútua que a gente está lá à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Júlio, obrigado pela parceria de sempre, né? Gostei da história aí, viu? O Lomir está aqui, depois o projeto piloto, como você falou, para depois reproduzir em várias outras entidades, né, Júlio? Com certeza. Vamos trabalhar para isso aí acontecer mesmo. Inclusive, colocar banners em cada associação com o Tecnoprev, com a Mútua, com o CREA, para que a gente possa fazer a cada dia melhorar mais. Obrigadão, Júlio. Vou passar aqui à frente. Conselheiros federais, Luquezi, você está por aqui? Me parece que entrar agora no final da tarde. Não sei se já está conosco. Eu sei que a Marcia está... presidente. Olha, que prazer. Estamos com o conselheiro aí, federal Luquezi. A palavra fica franqueada aí por longos dois minutos, Luquezi. Longos dois minutos. Apenas dar um cumprimento especial a você, presidente Ricardo, e aos amigos conselheiros desse CREA Paraná. tenho vários entre os colaboradores do CREA Paraná e me colocar à disposição lá no CONFEA, naquilo que estiver ao nosso alcance para atender às demandas do nosso sistema, das profissões que compõem o nosso sistema, das entidades de classe e das instituições de ensino precisarem da gente. Algumas questões importantes que estão sendo discutidas no plenário, presidente, eu quero ressaltar, são a recente subordinação, podemos dizer assim, da famosa CTHI, a Comissão de Harmonização. Eu ouvi aí um pouquinho da discussão sobre o CRQ e o nosso CONFEA, a CTHI, a Comissão de Harmonização do Sistema, está sob a CEAP, então, as contribuições serão bem-vindas para a gente poder dar um bom encaminhamento a essa questão. Outro ponto importante, eu acabei de dar uma palestra agora para o CDER do Rio de Janeiro, do presidente Consenso, lá no Rio de Janeiro, é a certificação profissional. Acabamos de aprovar na Comissão de Educação a deliberação delegada pelo plenário para que levemos ao cabo essa proposta da certificação da profissão de engenheiro agrônomo no Brasil e que sirva de modelo para as demais. Então, está a todo vapor. Outro ponto importante também, para informá-los, mais para os agrônomos, nós temos um PL junto ao Senado Federal que ameaça a nossa profissão, que é o PL dos otequinistas. Então, estamos em um trabalho muito forte para dissuadir o senador Zequinha Marinho de levar à frente esse projeto. Se tiverem amigos no Pará, seria importante acioná-los nesse sentido e evitar brigas maiores no futuro. Por fim, dois assuntos apenas para dar conhecimento. Tem vários. Tenho conversado com a professora Lígia Rachid, ainda que é à distância, que é a coordenadora. Ela está aparecendo aqui na minha tela bem perto de você. Você foi falando, foi chegando ela e o termo perto de você aqui na minha tela. Eu acho que foi coincidência. Talvez na tua, na minha, ela não está aparecendo. Mas, nós temos discutido as várias versões do manual de procedimentos para as comissões de educação e atribuição profissional, no que se refere à aplicabilidade, à aplicação da resolução 1073. Então, até pedi a ela especial comunicação nisso ao plenário. Então, já estou aqui, já aproveito para ajudá-la nisso, sobre a importância desse trabalho, porque é sobre esse trabalho que as atribuições da multitude de formados aí no nosso Brasil e também no exterior que vem pedir o registro serão fornecidas, as atribuições. E, por último mesmo, eu ainda sou o presidente da Associação de Jerusalém do Paraná, Curitiba, até quero cumprimentar especialmente o nosso presidente, vice-presidente, o Clodomir Ascari, presidente da federação, e nós estaremos passando o bastão nos próximos dias. Então, já fica o convite para a posse do Natalino Avance de Souza, que é o nosso sucessor e também é o presidente do IDR no Paraná. O IDR, todos sabem, ele acolheu a Emater e o Iapar, dentre outras entidades do Estado no Paraná, e ele vai, deve estar cheio de serviço, ainda vai pegar mais esse trabalho voluntário de tocar a nossa associação. Então, deixo um grande abraço a todos, me coloco à disposição lá na SEAP, no Plenário do Confé, o que precisar, e o presidente Henrique tem o nosso telefone e o Clodomir também. Um grande abraço a todos, acho que passei um pouco dos dois minutos, mas dê o meu recado, que é importante. Um abraço, obrigado. Não é problema, um grande prazer tê-lo aqui, Luquezi, parabeniza, e ia falar dessa questão aí da interação da SEAP nossa aí com a SEAP nacional, a professora Lígia aí até porque somos colegas lá em Cascavel, conversamos, ela tem me relatado sempre aí, e temos bons entendimentos aqui, né, Luquezi? Então, parabenizar pelo teu trabalho aí nacional, e que certamente aí o manual aí vai ser muito útil, não sei se a Lígia quer falar alguma coisa, Lígia, porque sem brincadeira, você estava lá atrás na reunião, foi chegando, o Luquezi foi falando por coincidência, a Lígia foi aparecendo. Quer falar alguma coisa, Lígia, com o Luquezi? Boa noite, conselheiro Luquezi, tudo bem? Nós estamos trabalhando dentro lá da SEAP, né, já foi passado, né, a todos o que foi o documento, né, sobre o manual de procedimentos, e agora a partir da hora que o Confeia disponibilizar com as devidas alterações, né, porque tem algumas alterações que vão ser feitas, né, que houve algumas mudanças, aí a gente vai estar passando aqui para as canas, né, com a anuência do nosso presidente, para que eles também possam colaborar em relação a isso, e a gente levar para a SEAP do Confeia. muito obrigada pela sua disponibilidade e pelo seu atendimento que você tem dado quando a gente entra em contato. Muito obrigada. Obrigada, presidente. Muito bom aí esse relacionamento SEAP regional com SEAP federal, né? O Késio, vou dar a palavra aqui a uma outra conselheira, né, assim, a Márcia. Está presente, né, Márcia? A Márcia ou o Daniel, não sei se está aí presente, fica aí. Daniel, eu não conferia se está aí, Daniel, mas eu acho que a Márcia está, né, com certeza ela está bem aí desde o início, né, Márcia? Fica a palavra contigo. Obrigada, presidente Ricardo, parabéns pela condução dos trabalhos, Clodomir, Adriana, Ricardo. Hoje eu fiquei com pouca coisa para falar, presidente, o Joel contou basicamente as novidades do Confeia, o Luquez complementou, eu não ouvi nenhum dos dois falarem sobre resolução 31 de 17 de 3 de 21 do Conselho dos Técnicos Agrícolas. O Daniel, ele está participando da comissão temática da avaliação e perícia e eles estão analisando de forma jurídica, política, como intervir nessa resolução, né, basicamente eles criaram uma resolução onde eles podem fazer avaliação de imóveis, perícias, laudos, né, e todos afins às avaliações. Então, o Daniel, ele está nessa comissão temática e está trabalhando junto a isso, ele pediu para comunicar. E a gente fica como um canal de comunicação, presidente e os demais conselheiros, com o Confeia. eu e o Daniel tínhamos uma proposta de estarmos sempre presentes junto ao CREA Paraná e levando as demandas e trazendo as novidades. E é nesse ensejo que eu estou aqui e pretendo estar sempre presidente, tá? Podem contar com a gente. Prazer te ver, Luquez, um abraço. Obrigado, Márcia. O Daniel esteve conosco na reunião do Seder na sexta-feira passada, ele ficou toda manhã, sabe? Então, teve uma boa interação. Então, acho que hoje ele não pôde estar presente, mas agradeço. A Márcia mencionou, Luquez, o presidente esteve no início da nossa reunião, falou rapidamente por 40 minutos, então, fez um bom relato, complementou um dos itens que você mencionou lá, sobre a PL ali, ele nos falou do Zotecnia, então, estamos atentos aí, interagindo. Obrigado, queria ver se mais algum, Adriel, se o William está presente, se não, agradeço aí a Márcia, ao professor Luquez, estaremos, certamente, aí vamos aguardar o convite, o Clodomir vai estar lá com o Natalino, também quero estar. o Clodomir Marcon, que é o coordenador da Câmara, está convidado. Tem que estar, se eu não tiver, o Clodomir tem que estar, hoje o Clodomir aqui conduziu boa parte da reunião, a parte que ele foi, nossa, foi, ele conduziu bem mais rápido que eu, já fiquei com perigo aqui, sabe, o pessoal estava gostando dele conduzir na reunião, mas fala lá de não, quer fazer alguma pergunta para o Luquez, por favor. Não, não, Luquez, a questão lá da informação do Pará, tenta conversar com Harold Sadala. Sadala, ele está, está doente, mas ele tem uma relação política muito grande lá no Pará. E um abraço para você, Cabo Governo. Obrigado, Dinão. Mais alguma pergunta aos nossos conselheiros aí? Se não, vou passar aqui à frente, agradecer a presença deles aqui, né, Luquez, que eu vi que entrou já há um bom tempo aqui, tinha me avisado, a Marcia, que sempre está, né, Marcia? Junto, temos lá uma atividade dia 23 de junho lá, comitê Mulheres, contamos contigo aí, Marcia, tá bom? Porque a semana que vem, não sei se você vai estar em alguma reunião lá, estarei no Colégio Presidente em Brasília, de terça a sexta-feira eu estou lá no Confe, tá bom? Um abração para vocês dois. É, obrigado pela presença. Passamos à frente, pelo que eu entendi, os outros conselheiros federais não estão presentes, então, os últimos assuntos aqui, até quase que fazendo uma conclusão da reunião, estamos chegando nos limites de prazos aqui, temos algumas, estão em telas agora, peço aí para a secretaria passar os demais assuntos para conhecimento, não são assuntos de deliberação, temos algumas situações de indicação de inspetores, né, alguns que houve desistências ou que não foram preenchidas lá no processo de votação, então, está na tela ali, da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, tá, então, existe uma indicação de inspetor, deixa eu achar aqui, engenheiro agrônomo, Márcio Aurélio Prioto, né, então, fica a informação aí da designação dele, né, sim, é uma atribuição do presidente, ele só comunica a plenária. O item 2, da Associação Brasileira dos Engenheiros Cartógrafos, Regional Paraná, a BEC Paraná, temos aqui, a, a, da inspetora, indicação e posse da engenheira cartógrafa, Aline Palu, do Livramento Silva, tá, então, na modalidade agrimensura, também será, é, iniciará os trabalhos. E alguns desligamentos daqui do, item 3, dinheiro de segurança, do trabalho Charles, José Ferre, então, desligamento da função de inspetor. Ah, no item 4, engenheiro eletricista, Aline Priscila Bortolotto, tá, também fazendo desligamento aí, solicitando com as datas, com os devidos registros. E, por fim, aqui, eu vou fazer, eh, meio no atacado, os itens 5, 6 e 7, basicamente, aí, são as nossas portarias, que sempre, eh, regem aí, tem a questão da vigência sobre, eh, o funcionamento do CREI, aí, considerados as portarias, os decretos estaduais, né, e aí, as emissões de portarias, eh, diante das condições, aí, né, em alguns momentos, tivemos no período, aí, condições, eh, muito ruins, né, às vezes, até, muita restrição, eh, eu, eh, desta, a última portaria, ela já, conduziu aí, alguma, algum retorno de atividades, né, a fiscalização tem feito, aí, algumas atividades, na área de denúncias, e alguma fiscalização de campo, e, eh, estamos retornando algumas atividades, aí, eh, que foram, até a princípio, a critério dos gerentes, né, de, eh, não ainda com atendimento agendado, e a partir de segunda-feira, próxima, uma previsão, né, caso, claro, a gente sempre olha aí, os indicadores, se não há alguma deterioração, algum problema, a princípio, retorno de atendimento agendado, né, e, claro, vamos continuar acompanhando, e sempre deixando aí, eh, os conselheiros, né, os nossos profissionais cientes, aí, da forma de atendimento, né, claro, né, temos demonstrado aí, que no período da pandemia, ah, o atendimento, aí, remoto, tem sido muito produtivo, né, tem permitido atender os profissionais, adequadamente, e um outro caso, quando necessário, ainda fazemos um atendimento, atendimento agendado, com todo um cuidado, eh, respeitando as condições sanitárias, então, eh, se algum conselheiro depois quiser, eh, ele pode receber todas as portarias, e ter alguma informação detalhada, pode ser com o presidente, com a superintendência, com seus gerentes regionais, para verificar os formatos de atendimento aí, ok, eh, por fim, aí, fica aberto, alguma manifestação, ainda temos aqui um extra pauta, se a secretaria não me avisa sempre, eu acabo pulando aqui, um outro item, deixa eu ver aqui, o que que está na, se coloca na tela para me ajudar, Ana, por favor, então, tá, houve uma, apenas aí uma inclusão no calendário para conhecimento, o presidente está tendo agora, eh, um espaço que a gente tem denominado diálogo com as entidades de classe, então, foi incluído num calendário, algumas datas de, eh, conversas que nós teremos aí, eh, com as nossas entidades, especialmente são após, os colégios de presidentes, onde muitas vezes a gente discute, traz novidades, tá, aqui no item 533 ali, mais uma indicação de inspetor, né, então, da Associação Varalhantes de Engenheiros Ambientais, ah, pela possibilidade de indicação ali do engenheiro ambiental, Luiz Felipe Panquiev, espero não ter errado aí o sobrenome aí, tá, então, essa indicação. Por fim, mais alguma coisa, Ana, tem, deixa eu ver se tem, conseguimos encerrar? Era o último? Então, obrigado, agora sim, então, fico aberto alguma manifestação aí de interesse geral, algum coordenador de câmara que queira fazer alguma manifestação, algum conselheiro, caso não, Lígia, por favor, Lígia, fica aí aberta, franqueada a você. Sim, presidente, eu gostaria de, é, passar para o, para conhecimento dos conselheiros, que a CEAP, junto com o DRI, ela está enviando, quando os cursos de pós-graduação são, é, 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 dentro do CREA, nós estamos enviando, então, uma, um ofício, é, 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 para a instituição do ensino, em relação que ela foi, que o curso dela de pós-graduação foi deferido, e aí a gente salienta três pontos, é, o primeiro deles seria que, para fazer solicitação de extensão, de atribuição dos egressos dos cursos de especialização, deve ser individual, cada um deve fazer o seu pedido, né, é, deixando claro também, que é importante, o segundo ponto, que a conclusão do curso, é, de especialização, precisa ser analisado, porque é preciso que seja feita, é, a verificação da formação básica, para, para verificar se ele vai ter ou não extensão de atribuição, porque algumas atribuições já são previstas em lei, e o terceiro ponto, que também a gente está colocando nas nossas análises, no parecer, dos cursos de especialização, alertando que o uso dos títulos de especialização, eles, de curso de especialização, aperfeiçoamento, enfim, eles não dão, eles não dão a designação, ou seja, eles não vão ter aquela, aquele título, não vai ser inserido, junto com o título que ele já tem, né, por exemplo, engenheiro civil e especialista em alguma área, a única, única, exceção que nós temos, é com relação aos cursos de engenharia de segurança do trabalho, que isso aí é definido por uma lei federal, 7.410 de 1985, as outras especializações, não dão, não dão esse título, né, de especialista, então nós estamos fazendo essa, essa correspondência, e a gente está encaminhando, então, para todas as instituições de ensino, até com, pelo fato de deixar claro, para que eles, que fique bem esclarecido, que os títulos e as atribuições, extensão, os títulos não, que as extensões das atribuições, só serão dadas, para os profissionais que forem, afetos ao sistema com fé e a creia, para que eles também não tenham problema de fazer uma propaganda, ou alguma coisa que depois isso não seja contemplado, então nós estamos fazendo, nós fizemos isso, foi aprovado, né, pela CEAP, e a gente está encaminhando, então, quando acontece isso, né, do deferimento, cadastramento de curso de especialização, a toda a instituição de ensino, seria isso, presidente, obrigada. Obrigado, Lígia, acho que foi uma grande evolução, uma discussão aí, né, que tivemos com alguns conselheiros, e o cadastramento, consideramos que ele é correto, necessário, interessante, e que daí ficam essas contribuições, né, para que as instituições sejam alertadas de todas essas questões. Muito obrigado aí à Lígia, e aos conselheiros que participaram aí dessa evolução. Estamos chegando ao limite aqui de horário, então, como eu não vi nenhuma manifestação aí de coordenador, de câmara, de comissão, gostaria aí de pedir aqui até que a nossa aqui, a nossa TI aí, que a gente pudesse aqui, quando eu registrar o horário aqui, a gente parar, né, a gravação, então, né, do dia 11 do 5, aqui às 19 e 10, com exatamente 5 horas, nós estamos concluindo a nossa reunião plenária, agradeço a todos, né, como eu coloco sempre, dessa oportunidade, não falo retorno para casa, menos aqui do Clodomir e da Adriana, que me acompanham sempre, os demais aí permaneçam nas suas casas, né, com todos os cuidados, com todos ainda, né, espero aí que todos possam se vacinar o mais rapidamente possível, né, e a gente consiga aí, num próximo ciclo, né, e aí, né, Obrigado.